Primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. Bom dia. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Eu já fiz? Eu quase, eu quase mudei. Depois se foque, sim. Podia ser lá embaixo mesmo. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132, o regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina à prestação de informações sobre a gestão da Secretaria de Educação relativa ao segundo quadrimestre de 2019. A presidência suspende o trabalho por alguns minutos. A presidência, tendo em vista a organização dos trabalhos, comunica aos parlamentares, aos convidados e ao público presente que os atos desta audiência obedecerão as seguintes normas e procedimentos. 1. A exposição será feita pela senhora Júlia Figueiredo Goitacá Santana, secretário de Estado da Educação, que disporá de até 30 minutos prorrogáveis por até 15 minutos para suas considerações iniciais. 2. Após essa exposição, será franqueada a palavra às deputadas e aos deputados, nos termos do artigo 8º da Deliberação da Mesa 2.705, de 2019, na seguinte ordem. Primeiro, a presidenta da reunião. Segundo, presidentes e presidentas das comissões participantes por ordem de inscrição. Terceiro, membros das comissões participantes por ordem de inscrição. Quarto, líderes por ordem de inscrição. Cinco, membros da mesa da Assembleia por ordem de inscrição. Sexto, demais parlamentares por ordem de inscrição. A presidência informa que a participação das deputadas e dos deputados está sendo realizada mediante inscrição pelo próprio parlamentar junto à assessoria da comissão. Cada deputado poderá fazer uma interpelação pelo prazo de três minutos. Após cada interpelação, a autoridade estadual disporá de cinco minutos para respondê-la. Após a resposta da autoridade estadual, o deputado que a interpelou disporá de dois minutos para suas considerações finais, sendo vedada a exposição de novo assunto. Em momento posterior a esta reunião, as deputadas e os deputados poderão apresentar suas proposições nas comissões participantes, que deliberarão sobre as mesmas. As recomendações deliberadas comporão o relatório desta reunião a ser enviado à mesa da Assembleia. Antes de dar sequência, então, à nossa dinâmica, quero registrar a presença da Renata Lelis Dias, subsecretária de Administração da Secretaria de Estado da Educação, Camila Barbosa Neves, chefe de gabinete da Secretaria de Estado da Educação, Alvimar José Tito, presidente da Fundação Educacional Caio Martins, Vicente Tarley Ferreira Alves, presidente da Fundação Helena Antipoff, Bernardo Miranda, assessor de Relações Institucionais da Secretaria de Estado da Educação, Ana Costa Rego, subsecretária da Subsecretaria de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria de Estado da Educação, Fernando Antônio França, Sete Pinheiro Júnior, pró-reitor de Planejamento, Gestão e Finanças da Universidade do Estado de Minas Gerais, Tiago Torres Costa Pereira, vice-reitor da Universidade do Estado de Minas Gerais, Anderson Luiz Siqueira, chefe do escritório da Unimontes, em Belo Horizonte, Edelvis Rosa Luna, secretário de Estado adjunto de Educação. Registro também e agradeço a presença da direção estadual do Sindhute, que acompanha os trabalhos aqui nesta manhã. Passo, então, a palavra à secretária de Estado, Júlia Figueiredo Goitacá Santana, que disporá de 30 minutos, prorrogáveis por até 15 minutos, para as suas considerações iniciais. Bom dia, presidente. Bom dia, demais deputados dessa comissão, das comissões aqui representadas na nossa audiência da Assembleia Fiscaliza, deputados da Casa, minha equipe, na qual eu saúdo a minha chaste de gabinete, Camila Neves, agradecendo muito pela organização do relatório que foi preparado nessa Casa, o qual nós muito nos orgulhamos, foi já elogiado por alguns deputados, ouvir o nosso compromisso, deputada, em deixar informações bem esclarecedoras, que facilitam, inclusive, a conversa no dia de hoje. Queria também saudar o nosso novo assessor de relações institucionais, o Bernardo Miranda, que está aqui na mesa conosco, com a perspectiva do nosso compromisso com essa Casa, ao longo da nossa reunião, da nossa audiência passada, da nossa primeira audiência na Assembleia Fiscaliza, de melhorar o atendimento a essa Casa. Estamos certos de que esse esforço está sendo feito de forma muito cuidadosa e acho que a gente já colhe algumas boas sinalizações dos deputados de que o atendimento vem melhorando. Queria destacar também que nós tivemos, ao longo dessa... Nós recebemos, até agora, dessa Casa, 2.502 ofícios, a Secretaria de Educação, o que gera aproximadamente se considerar só dias úteis, deputados, 12 ofícios por dia. O nosso compromisso, então, de fazer esclarecer todas as demandas que vêm acontecendo é bastante dura, mas a gente vem conseguindo responder com qualidade e com tempo. Então, mais uma sinalização de o quão importante para nós é prestar todo e qualquer esclarecimento a essa Casa. Queria destacar, assim como a presidente fez, a presença do presidente da FUCAM, Alvimar, agradecer, o novo presidente da Fundação, Helena Antipoff, Vicente, muito obrigada, a representação da UENG pelo professor, pelo reitor em exercício, Tiago, e pelo pró-reitor, Fernando Sete, muito obrigada, e a Unimontes, aqui representada pelo chefe do escritório em Belo Horizonte, Anderson, muito obrigada a vocês, a gente é uma secretaria que está cada vez mais integrada com todos os seus órgãos relacionados e eu acho que o relatório que trouxemos também mostra essa integração e esse compromisso com o que vem sendo estabelecido, definido também por essa Casa. Queria pedir para... Acho que estou aqui com a... Muito bem. Agora partimos para essa apresentação, ela vai ser bem breve. Nós aqui trouxemos, então, esse destaque que o nosso compromisso com a educação pública mineira se dá em três pilares, no pilar de infraestrutura, na parte pedagógica, em todo o projeto pedagógico sustentado para que haja evolução nos indicadores, na aprendizagem de cada um dos nossos alunos e na valorização profissional. em relação à infraestrutura, nós temos aí o que é de grande conhecimento dos deputados, os deputados vêm participando disso e a gente tem muito orgulho, o nosso novo programa Mãos à Obra na Escola, que já dispôs de 40 milhões em reformas nas unidades escolares, contemplando, nessas duas primeiras fases, senhores, questões emergenciais, onde se havia uma grande demanda, inclusive judicial. Infelizmente, essa rede, a rede que nós recebemos, tem situações muito complexas de infraestrutura, mas nós, o nosso esforço foi de começar a organizar isso já no primeiro semestre, anunciando Mãos à Obra, no segundo semestre, agora, fazendo a expansão dele. Nós temos, então, já, num total, considerando a primeira fase do programa e a segunda, 342 escolas contempladas. A regularização dos repasses, os recursos financeiros às escolas, isso é muito importante para garantir uma boa operação de cada uma dessas unidades escolares. No transporte, nós conseguimos regularizar os repasses aos municípios, o valor que está aí expresso é o condizente a esse nosso corte da audiência de hoje. Manutenção e custeio e alimentação foram restabelecidos, integralmente restabelecidos às escolas, e já temos relatos de pais bastante felizes e satisfeitos pelo fato de seus filhos terem voltado a se alimentar na escola. Pode parecer um detalhe muito básico, mas essa rede estava perdendo essa política que é tão importante e a gente agora está conseguindo voltar a estabelecê-la. É importante também destacar que o acordo com a Associação Mineira de Municípios para a regularização do passivo, não apenas estamos conseguindo regularizar os repassos financeiros relacionados a esse ano corrente, como também mantendo compromissos e já executando financeiramente esses repassos em mais de R$ 92 milhões para o transporte às prefeituras do que foi deixado da administração anterior. Então, aí eu trago alguns casos específicos já para apresentar aos senhores de antes e depois. Essa unidade escolar se localiza no município de Esmeraldas. Vejam, então, a situação já começa a se mostrar, a mudar nessa rede. É importante ver aquele telhado que estava praticamente, enfim, não resistia mais, já foi restabelecido. Essa unidade em Pará de Minas, que tinha uma situação bastante complexa também, a gente já conseguiu, já está em fase de conclusão ou concluída. Essa imagem é uma imagem muito emblemática, que foi uma imagem lançada, foi um grande símbolo do anúncio do primeiro Mãos à Obra, deputados, em que essa escola de Juiz de Fora trazia as tacas na sua biblioteca. Biblioteca sendo um ambiente tão relacionado à aprendizagem do aluno, um ambiente em que ele consegue fazer o fortalecimento dos conceitos que são trabalhados em sala de aula, estava assim, dessa forma. E aí, já volto, retorno a essa casa mostrando que essas dificuldades de infraestrutura tão básicas e tão gritantes, já vem sendo, a gente já vem mudando a cara dessa rede, a cara da infraestrutura das nossas unidades escolares. Na frente da parte pedagógica, dos projetos pedagógicos, também foi sugestão dessa casa, e nós, com muita alegria e muito cuidado, adotamos essa sugestão, para a campanha de busca ativa dos nossos alunos. Foi feita uma identificação, então, a partir do lançamento de notas e frequência, nós conseguimos fazer uma identificação nominal dos alunos que estavam em vias de evadir, e fizemos uma emissão de relatórios para cada um dos diretores, para que a comunidade escolar trabalhasse também na busca da redução dos números de evasão. Já nos orgulhamos de que cerca de 15 mil estudantes que estavam, haviam abandonado, conseguimos trazê-los de volta, e isso foi, inclusive, reconhecido pela imprensa, se tornou manchete, inclusive, da imprensa estadual. Nesse projeto, então, aí eu gostaria de trazer, porque a nossa administração trabalha muito no planejamento, muito com prazo e muito com números, mas também se emociona e fica muito feliz vendo os rostos de cada uma dessas conquistas. O André Felipe, esse aluno nosso de 18 anos dessa escola na superintendência de Nova Era, na escola Marques Afonso, disse que ficou um mês sem ir às aulas, já estava pensando em voltar, quando ligaram para ele chamando para voltar. Tive um incentivo a mais. Nessa reportagem que foi trazida pela... Essa escola é aqui de Belo Horizonte, havia indicação, inclusive, deputados, de que alunos haviam abandonado já numa sensação de... São os problemas que nós vemos enfrentando agora, deputada Marília, que é o caso de depressão. Quando esses alunos recebem um telefonema do seu diretor de escola e dizem... Esse diretor diz a ele que ele faz falta, isso não impacta apenas na aprendizagem, impacta na vida desse aluno. Então, os alunos nossos agora têm nome, são buscados nas escolas nas suas residências quando estão fazendo falta. Isso impacta na aprendizagem, isso impacta no dia a dia e na própria vida desse aluno. Aí também temos a declaração dessa vice-diretora, Carmen Lúcia, da Escola Estadual Professor José Sancler Alves, de Juiz de Fora, que diz que foi às ruas atrás dos meus estudantes. Anunciei até num carro de som que eles tinham que voltar a estudar. Foi uma mobilização muito grande e, mais uma vez, digo e repito, foi sugestão dessa casa. Foi sugestão realizada durante o Assembleia Fiscaliza I, que nós não só adotamos, implantamos e trazemos o retorno para os senhores com muito orgulho. E agradecendo muito, efetivamente, o compromisso dessa casa com a educação pública. É nosso compromisso executar o que essa casa entende por bem e não vamos medir esforço para isso. Esses alunos retornaram e uma pergunta muito grande em relação a esse retorno era o que vamos fazer com esses alunos retornando, não é, professor Clayton? Eles voltam, eles têm uma defasagem já extremamente representativa e como é que eles são recebidos? É muito importante que nós tenhamos essa condição não só de chamá-lo como de recebê-lo. E aí nós anunciamos esse programa de reforço escolar. O Estado de Minas coloca como a maior recuperação histórica de alunos, um programa muito expressivo em que mais de 5 mil turmas foram criadas, 114 mil vagas ofertadas de reforço escolar de português e matemática, porque nós entendemos que, a partir desse reforço de português e matemática, cada um dos alunos serão capazes de compreender bem os enunciados, tanto em relação à parte lógica, quantitativa, quanto de interpretação de texto. É muito importante, então, dizer que essas vagas foram também ofertadas, considerando a distribuição desses alunos que haviam evadido e que estavam retornando. Todo esse planejamento feito de forma muito cuidadosa e com todo esse alinhamento junto às superintendências. Recebi agora da assessoria do deputado Dalmo a sinalização de que as superintendências regionais de ensino estão com uma percepção melhor sobre os procedimentos da secretaria. Isso é muito positivo, porque dá mais segurança a esse superintendente de trabalhar junto às escolas, dá mais tranquilidade aos deputados também de prestar bons esclarecimentos à comunidade. Então, o nosso compromisso vai ser sempre nesse sentido, senhores, de conseguir deixar cada vez mais claros os procedimentos, adaptá-los quando eles não forem condizentes com o que a comunidade tem sentido, para que a gente consiga melhorar o serviço, deputada. Nesse sentido também, como parte do projeto pedagógico, nós lançamos o programa Gestão pela Aprendizagem, ele se inicia logo no início do ano, se iniciou com a harmonização dos calendários escolares, mais um ponto que foi extremamente importante para os superintendentes, porque agora nós temos uma definição de dias que seriam, como se fossem uma opção de três dias de conselho de classe, em que a escola pode optar para que esses dias, para que o conselho seja realizado naquele momento, temos a data de lançamento de notas, para que os superintendentes possam fazer um pronto apoio, e um pronto atendimento a cada um dos diretores de escola, e que esse acompanhamento, esse diagnóstico sobre as dificuldades de aprendizagem de cada aluno, nós tenhamos a condição de fazer essa avaliação ao longo do processo. A partir do lançamento de notas e frequência, então, de cada um dos estudantes, nós conseguimos fazer a campanha de busca ativa, nós conseguimos identificar onde há maior necessidade da criação de turmas de reforço. Nada disso seria possível se nós não tivéssemos conseguido harmonizar esse calendário e fazer esse bom amparo com procedimentos e esclarecendo dúvidas dos superintendentes. Novas ações e cursos, então, que vão demandar a atenção das SREs, o combate à evasão, a redução das desigualdades regionais no ambiente escolar e a elevação dos indicadores de aprendizagem. Toda e qualquer política também dessa secretaria, senhores, isso foi um pedido muito firme também dessa casa, é que nós priorizemos a situação das regiões de maior vulnerabilidade, para que a gente consiga, a partir disso, reduzir as desigualdades de aprendizagem. É muito importante que o foco também se dê naquelas localidades onde há maior necessidade de atenção. Com a valorização do profissional, então, nós anunciamos, apesar de toda a dificuldade financeira que nós temos enfrentado, a previsão dessas 9 mil nomeações até julho do ano que vem, mil nomeações já foram realizadas no mês de setembro, outras mil serão realizadas nesse mês, a previsão é de que aconteça nos próximos dias, e 6 mil nomeações, conforme foi anunciado em uma audiência com a presidente Beatriz, que esteve na cidade administrativa, e o professor Clayton também estava nessa reunião, a reunião era do âmbito da Comissão de Administração Pública, houve esse compromisso estabelecido com a CEPLAG, acompanhado pela Secretaria de Educação, das 6 mil nomeações se completarem até julho de 2020. Numa audiência que se sucedeu, salvo engano, na segunda-feira seguinte, deputada, nós aqui anunciamos nessa casa a publicação do adicional de valorização da educação básica, contemplando mais de 9 mil servidores beneficiados. Então, eu queria encerrar essa apresentação agradecendo muito a oportunidade de estar aqui novamente. Conversava com alguns deputados hoje mais cedo que o Assembleia Fiscaliza não é só um momento muito importante em que nós temos a condição, a possibilidade de prestar todos os esclarecimentos a essa casa, e esses esclarecimentos serem, obviamente, também o que é objeto dessa casa, o compromisso dessa casa, prestados ao cidadão, mas um outro ponto extremamente importante, nós falávamos isso na secretaria ontem, é dar condições de toda a secretaria estar sabendo ter uma maior integração das ações, ter uma maior agilidade de eventuais pontos que ainda não estão bem integrados, e, com isso, a gente conseguir também promover o avanço dessas políticas. Não é só um momento de esclarecimentos, é um momento de integração, e é um momento em que muitas das políticas ganham, inclusive, mais força. Então, só tenho a agradecer. Muito obrigada. Bom dia. Obrigada. Obrigada, Júlia. Eu queria fazer um pedido, que é o seguinte. Nós estamos fazendo a audiência no maior local da casa, que é exatamente pela importância do tema e a possibilidade de que não só a equipe do governo possa estar presente, como também trabalhadores, educação e pessoas que queiram participar. Então, para que a audiência dê certo e a gente cumpra o papel e a finalidade para a qual ela foi constituída, que é a Assembleia fiscalizando o poder executivo através de cada secretaria, eu queria fazer um pedido para que a gente não gritasse durante a intervenção das pessoas, porque isso desorganiza, às vezes, a dinâmica da própria audiência e é importante para a gente, é importante para a comissão, é importante para a Assembleia, que a gente consiga cumprir o rito de fiscalização que nós nos propusemos aqui. Então, eu queria fazer esse pedido para que a gente consiga cumprir uma função importante, que é exatamente a nossa essência, que é a fiscalização do poder executivo. Agradeço à secretária pela exposição. Quero ainda fazer o registro da Dona Montes, que está aqui conosco também, o Sindiu, o Tia Dono Montes presente, se o Sindiu Eng estiver presente aqui conosco também, nos indique aqui para que a gente também registre a importância dos trabalhadores em educação, da educação básica e do ensino superior. Quero também registrar que a nossa audiência conta com duas intérpretes, que é a Esther e a Bruna, que estão conosco, a quem agradeço, em nome de todos nós, por esse processo importantíssimo de inclusão nas nossas audiências. Também registro que essa audiência tem como convidados algumas comissões, conforme a dinâmica própria do Assembleia Fiscaliza. Então, aqui conosco, nesse terceiro dia de Assembleia Fiscaliza, são convidadas a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Nosso presidente, professor Wendel, está aqui à mesa, deputado Duarte Bechir, vice-presidente da comissão, também conosco, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, a presidenta Marília Campos está aqui conosco, e o presidente da Comissão de Trabalho e Previdência, Celinho do Citrocel. Então, são essas comissões convidadas que estão conosco. Ainda, antes de passar as inscrições, daqui a pouco nós a teremos ali na tela para o nosso acompanhamento, quero compartilhar com os colegas parlamentares que da Comissão de Educação, nós produzimos, comissão de educação que estão presentes, o deputado Coronel Sandro, o deputado professor Cleiton, o deputado Bartô, que são membros titulares, e também a professora Leninha, está aqui conosco também, que faz parte da Comissão de Educação. Do primeiro, a Assembleia Fiscaliza, nós produzimos 17 requerimentos da Comissão de Educação e quatro requerimentos da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E para requerimentos que dizem respeito a exatamente, após o conteúdo do nosso Assembleia, fiscaliza, da discussão feita com a participação da secretária de Estado aqui conosco, nós encaminhamos várias pedidos de providências, várias demandas à Secretaria de Estado da Educação. Eu posso fazer a leitura ao final. E, para esse segundo ciclo da Assembleia Fiscaliza, nós, da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, também produzimos vários requerimentos para que pudéssemos subsidiar o trabalho para este momento. Então, nós produzimos requerimentos para as discussões aqui desse momento de fiscalização sobre financiamento da educação, sobre alimentação escolar, sobre educação de jovens e adultos, sobre educação no sistema socioeducativo, educação no campo, educação em tempo integral, educação especial, educação indígena e quilombola, infraestrutura, profissionais da educação e a sua valorização, educação profissional e educação superior. Então, foram várias questões que foram encaminhadas previamente à secretaria com estes temas para que nós possamos fazer esse processo de fiscalização. Nós iniciaremos, então, a dinâmica de intervenções parlamentares. Eu, como presidenta destes trabalhos, tenho a prerrogativa de começar. Secretária, eu vou insistir no meu questionamento feito desde a segunda-feira ao secretário de Planejamento e Gestão com dois pontos. O primeiro é que, desde o início do ano e até o presente momento, nos foi trazido muito o debate da crise financeira, dos problemas que o Estado enfrenta, atravessa, e a necessidade da austeridade com agendas, como, por exemplo, vendas, privatizações e regime de recuperação fiscal. No entanto, no caso da educação, antes de nós falarmos de qualquer contingenciamento, qualquer crise, nós precisamos cumprir a Constituição, que determina o investimento de 25% dos impostos arrecadados. Eu vou insistir nisso, porque são quase 3 bilhões de reais que deixaram de ser investidos em educação neste ano até o momento. O governo está em 18%, mas, se nós retirarmos questões que são da saúde, que foram incluídas nos 25%, pela manutenção e desenvolvimento do ensino, nós chegamos a quase 3 bilhões e chegamos a 17% de investimento, fora a cota salário-educação, que tem mais de 78 milhões de reais deste ano, que não foram investidos para eu ficar só no orçamento deste ano. Então, eu insisto que qualquer política não se faz mais com menos, no caso de políticas essenciais, como saúde e educação. Então, eu insisto nessa agenda com o governo, quando nós apresentamos o projeto de lei complementar 23, a reação de vários, inclusive, o balanço do governo é que esse projeto de lei complementar 23 fosse aprovado geraria um custo de 5 bilhões. Não é custo, porque a lei determina que o Estado tem que investir os 25%. O projeto de lei complementar 23 só está cercando para que, de fato, o governo cumpra a Constituição do Estado, para que o dinheiro da educação não vá para uma conta única do Estado, mas que nós tenhamos nossa conta específica e que nós tenhamos condições de que o dinheiro da educação chegue na ponta que é o nosso objetivo. Então, não é um custo a mais o projeto de lei complementar número 23. Nós só estamos dando condições ou fazendo o nosso papel para que se chegue ao cumprimento do mínimo constitucional de 25%. Então, acho que a situação é grave de quase 3 bilhões de reais que, em outubro, ainda precisam ser investidos para se chegar aos 25%. Com isso, talvez eu não precisaria fazer a segunda pergunta se os 25% estivessem sendo cumpridos, que é a discussão do piso salarial profissional nacional. Fiz essa pergunta ao secretário de Planejamento e Gestão, que não respondeu. Faço a pergunta à senhora e vou permanecer perguntando, porque não é possível que o governo avance numa agenda para qualquer outra categoria profissional, como está avançando e é importante que avance, esquecendo ou deixando para depois os profissionais da educação. As nomeações de concurso são essenciais, o pagamento ou a publicação do adverb também é fundamental, mas nós temos uma Constituição a cumprir e nós temos uma discussão salarial do piso salarial profissional nacional que está na Constituição do Estado em outra legislação. Então, eu trago essas duas questões, a questão da execução do orçamento, não do empenho, do dinheiro chegar na ponta e qual é a proposta do governo para o cumprimento do piso salarial profissional nacional. Obrigada. Presidente, obrigada pelas perguntas. Essas perguntas são talvez as mais urgentes e importantes e não é à toa que é condizente com a consulta da presidente da Comissão de Educação. Acho que, enfim, são os dois pontos mais significativos em relação à nossa situação atual. Vamos falar, então, de índice e piso salarial. Índice de Educação. Execução, o secretário Otto esteve aqui na segunda-feira, se comprometeu e eu sigo afirmando, presidente, que o índice da educação será cumprido. Nós temos a consciência de que ele atualmente está na execução de 19%, mas eu me permito e queria pedir a gentileza dos senhores de a gente dar um passo atrás e se lembrar que, nos anos anteriores, essa execução que se tornava condizente com a realidade ao longo do mês específico, se dava em despesas que estão todas, 100% delas, ou a sua grande maioria em restos a pagar. Então, não adianta, o secretário Otto também falou disso aqui, e grande parte dos deputados que têm me visitado solicitando reformas em escolas muito corretamente, falando em termos de compromisso, já conhecem bem esse número. Não adianta a gente empenhar e gerar 42 mil termos de compromisso em que se gera expectativa dos diretores de escola de recebimento, compromisso dos deputados que estão aí compromissados com a expectativa de cada uma das comunidades, não é, deputado Coronel Santos, ali é sentindo, porque o deputado esteve recentemente numa reunião falando com alguns diretores, não foi, 200 diretores de escola com a grande expectativa de receber, presidente, a execução de termos de compromisso, e falamos aqui de dezenas de milhares deles que foram gerados como expectativa na administração anterior. não é essa forma de execução do orçamento da educação que esse governo acredita que deve acontecer. Eu queria compartilhar, teria a possibilidade de eu compartilhar um slide mais ou eu posso falar os números só? Posso? A gente botou aqui atrás porque acho que esses números são muito importantes de serem compartilhados. Não, eu quero a minha apresentação, por favor. Não, não, não. Pode deixar comigo agora. Perfeito. Eu venho falando em todas as reuniões nessa casa que, num cenário de dificuldades financeiras e não orçamentárias, é importante que quem entende de administração pública entenda a diferença entre orçamento e finança. Senão, nós teremos execução orçamentária e não execução financeira. Bom dia. Senão, nós teremos de novo 42 mil termos de compromisso gerados em escola com a expectativa da população, com a grande demanda de deputados e com o entendimento de que nós cumprimos o índice condicional. Não é isso que esse governo quer, presidente. Trago aí a execução financeira. A senhora falou em mais com menos. O que eu entendo que foi feito menos com menos é que, ao longo da administração anterior, e eu trago aí a execução financeira comparativa, das seguintes despesas. Obras, manutenção e custeio para cada uma das unidades escolares, alimentação e transporte. Execução financeira. Dinheiro. Vejam. atualmente, esse governo que não faz mais com menos, mas que faz mais com mais, aí está mostrando. Nós temos a execução financeira dos recursos que estão em cada uma das unidades escolares, quem quiser pode fazer a conta, fazendo a média da execução financeira dos anos anteriores, o que nós já executamos de despesas chega a quase três vezes o que foi executado financeiramente na administração anterior. Peço encarecidamente que nós façamos uma avaliação e que essa comissão e as demais comissões dessa casa, quando a gente tem uma dificuldade precisamente num tema, a gente precisa se aprofundar nesse tema. Aqui, o que a gente está falando é de falta de financeiro. estamos falando aqui, nesse governo, que se a gente não encontrar uma saída financeira para o Estado, nós cumpriremos o índice partindo desse projeto de lei da cota separada para a educação, mas nós deixaremos de pagar, por exemplo, aposentados da educação. Eu acho que essa comissão não tem esse interesse. Nós deixaremos de pagar os aposentados das outras categorias. O que acontece com esse Estado agora, e é compromisso nosso, não se poderia ter uma secretária de educação nesse governo que também não entendesse da parte orçamentária e financeira, porque há que se falar dela. Se nós puxarmos todo esse recurso para execução financeira na situação que agora nos encontramos na educação, deixaremos de pagar a previdência dos profissionais da educação. Não acho que não seja isso que a Casa quer. Essa Casa talvez seja a Casa tecnicamente mais capaz e mais bem preparada do Brasil. Se nós não começarmos a discutir viabilidades financeiras para que esse Estado siga de pé, como disse o senhor governador recentemente, a emergência vai bater a nossa porta. Nós não teremos dinheiro para pagar folha. nós não teremos condição. Então, assim, daí vem a informação de que, presidente, estamos fazendo mais com mais. Temos aí três vezes a execução financeira que está em cada uma das escolas nossas. Conseguimos agora anunciar a publicação das nomeações. Isso é um caminho que é um caminho longo, mas que já conseguimos dar o primeiro passo sobre piso salarial está também contemplado nessa mesma conversa. Se esse Estado não conseguir encontrar a saída para a sua sustentação financeira, e esse governo vem sinalizando, deixo para os meus colegas que são especialistas nisso, algumas sugestões, se nós não começarmos a falar sobre isso, nós não teremos condições de seguir de pé nem a educação, nem a saúde, nem a segurança, nem nenhum dos nossos servidores. Então, eu peço uma visão mais holística, tenho aqui o compromisso com os senhores de mostrar que a gente vem se esforçando muito para fazer uma execução financeira muito esforçada e muito precisa e que esse governo não vai emitir dezenas de milhares de termos de compromisso sem dinheiro. Obrigada. Obrigada, Júlia. A dinâmica do segundo ciclo nos permite, graças a Deus, a réplica. Júlia, MDE não pode pagar aposentado. Então, não cabe essa discussão aqui. Nós queremos que as nossas aposentadas da educação tenham seus salários pagos, sim. E precisamos discutir a situação da Previdência própria, sim. E a responsabilidade do déficit da Previdência, quem foi que tirou o dinheiro da Previdência quando ela era superavitária, sim. Mas não com a manutenção de desenvolvimento do ensino. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a Justiça obrigou o Estado, a partir desse ano, com obrigações de execução própria do orçamento, principalmente na cota salário e educação. É por isso que a gente tem a melhor execução da cota salário e educação em relação ao governo anterior, que, de fato, eu fazia as mesmas cobranças sobre a cota salário e educação, mas, como o dinheiro ia para a conta única, não era possível fazer um processo melhor ou mais eficaz de fiscalização. e a decisão judicial ou do tribunal de contas, eu vou certificar direitinho, vou repassar, obrigando que este recurso seja executado na educação. Não fosse assim, não teria os indicadores relacionados a obras. Então, a questão, ela é financeira de dinheiro. Não dá para colocar termo de compromisso da escola versus os profissionais, como se um tivesse que brigar com o outro. Essa dinâmica não vai dar certo, porque nós temos o governo poderia ter, tem quase 3 bilhões de reais, vamos fazer a discussão execução financeira de dinheiro? Estou falando de dinheiro, estou falando de dinheiro que entrou, o governo pegou o dinheiro e gastou com outra coisa, não foi com educação. É essa a discussão dos 25% que a gente tenta fazer e vou permanecer fazendo pelo tempo que for necessário. o dinheiro entra. E aí, ao invés de ser investido na manutenção e desenvolvimento do ensino, paga outra folha de pagamento, antecipa 13º de outros servidores enquanto mantém parcelado o 13º da educação, cumpre outros compromissos e, ao final, vai chegar nos 25%, fazendo o empenho para o ano seguinte, sem fazer a execução. É essa a discussão. O dinheiro entrou na conta. O dinheiro está lá. O dinheiro que hoje tem da QESI daria para vocês fazerem incorporação do abono, que está previsto na legislação e não foi feito. Como vocês vão fazer uma política para outro setor do funcionalismo, deixando a educação sem resposta? Porque vocês já anunciaram, vocês já anunciaram política de 13º de reajuste salarial para outros setores do funcionalismo, que é justo. Eles têm o direito de receber, mas nós, da educação, também temos o direito. O que a gente luta há anos, e esse ano não vai ser diferente, fazer comparação de governo anterior com o governo atual comigo não dá certo, porque eu também cobrava o mínimo constitucional de todos os governos. De todos os governos. Nós fizemos uma campanha, Anastasia, cadê os 8 bilhões da educação? Em dezembro de 2017, nós fizemos uma coletiva para a imprensa para mostrar que tinha dinheiro para pagar o 13º da educação integral, e o governo pegou o dinheiro da educação e pagou o 13º da segurança pública, e a nossa tarefa, pelo menos a minha, é evitar que as professoras fiquem para trás sem receber o seu recurso, sem receber o seu salário, enquanto outros setores recebem. Todos são importantes, mas nós temos dinheiro vinculado. E o que não dá é para pegar o dinheiro da educação para pagar outras despesas que são importantes, mas jogar a gente em termos de compromisso versus valorização, uma questão versus a outra, como se não fosse possível tudo, depois que cumprir os 25% da educação, e aí, de fato, não tiver condições, nós podemos conversar, mas, por enquanto, a gente está brigando pelos 25% que são da educação e precisam ficar na educação. É difícil falar e presidir, mas agora eu voltei. É difícil isso. Marília Campos, deputada, a senhora é a próxima inscrita pelo prazo de três minutos para a sua pergunta. Eu vou focar a minha intervenção secretária. Primeiro, cumprimentar a todos, bom dia, bom dia a todos e todas, todos os parlamentares que eu cumprimento na pessoa da nossa presidenta, Beatriz, e na pessoa da senhora Júlia, eu cumprimento toda a equipe de governo. Secretária, a senhora, no início da exposição, a senhora disse que trabalhava com um tripé, não é? A senhora falou dois, eu não notei o terceiro, mas os dois que me interessam mais, que é a questão da infraestrutura e a questão pedagógica. O outro, a valorização dos servidores, então me interessa também, eu não ouvi, eu acho que é um tripé muito importante para garantir a universalidade e também garantir qualidade na educação. Secretária, em todas as audiências, eu tenho mostrado esse jornal. É um problema a desvalorização do servidor público, é, nós temos que valorizar, nós temos que cumprir a lei, nós temos que garantir os 25%, nós temos que garantir o piso que foi aprovado aqui por essa casa. e nós também temos que ter, na política educacional, que ela seja um instrumento para a promoção de igualdade, para combater a discriminação, para combater as violências, para combater o feminicídio. Eu mostrei o jornal para a senhora, mas não mostrei o jornal para vocês, porque, infelizmente, Minas Gerais é destaque nacional no feminicídio, é destaque nacional nas violências. Então, em todas as audiências, eu tenho discutido aqui a necessidade de fortalecermos tanto as políticas de amparo, de proteção às mulheres, como também fortalecer as políticas de prevenção no sentido de que elas possam desconstruir o machismo que, sem dúvida nenhuma, é raiz das violências que atingem as mulheres. E aí, secretária, em primeiro lugar, eu quero aqui fazer um reconhecimento. Nós fizemos uma proposta de que a Secretaria de Educação fizesse um concurso de redação. E isso está sendo encaminhado, o edital está para ser publicado. E, para quem ainda não sabe, nós não só estaremos garantindo, através de uma parceria, nossa, Ministério Público e Secretaria da Educação, premiação aos vencedores e vencedoras, como também estaremos garantindo, através de emenda parlamentar, que eu estou garantindo, de 500 mil, 300 mil, 200 mil, 100 mil e 50 mil, nós premiaremos as escolas vencedoras do concurso de redação. E tudo isso por quê? Porque, através desse instrumento pedagógico, nós poderemos provocar reflexão, mobilização, não apenas de alunos e alunas, como também de educadores e educadores, pais e mães e toda a comunidade escolar. E a secretária, é importante informar, eu fui visitá-la e ela acolheu prontamente, colocou a sua equipe para que a gente pudesse viabilizar essa questão, que eu acredito que é da maior importância e eu tenho certeza que vai ter êxito nas nossas escolas estaduais. Então, eu queria, em primeiro lugar, fazer esse reconhecimento de que eu acho que é por aí, mas não pode ficar só aí. Então, a primeira pergunta que eu faço para a senhora é quais outros programas nós poderemos construir, nós poderemos ter, se é que já não tem, quais outros programas que nós poderemos ter para viabilizar essa construção de uma nova cultura de combate às violências. E a outra questão que é importante também para concluir, que a questão da emancipação das mulheres é fundamental para que elas tenham independência financeira e possam colocar um não ao ciclo de violências que as fragiliza, humilha e, muitas das vezes, tira essas mulheres das escolas e, portanto, se encontram mais despreparadas para o mercado de trabalho. Eu pude verificar com os dados da EJA, estou concluindo, Beatriz, que 48% são mulheres que frequentam a EJA. Portanto, no seu diagnóstico, as mulheres evadem mais das escolas, do ensino fundamental e do ensino médio, quais serão as políticas que nós poderemos construir dentro das escolas públicas e estaduais? Não só no EJA, para que ele seja mais universal, mas dentro do ciclo regular, que possam contribuir na emancipação e preparação das mulheres para o mercado de trabalho. Obrigada. Obrigada, deputada Marília Campos. Com a palavra a secretária. Deputada Marília, eu queria agradecer, parabenizá-la também, infelizmente, na atual situação, na atual situação em que esse Estado se encontra em relação aos números de feminicídio. Não deve ser fácil, está na sua posição como uma das maiores lutadoras por isso, mas como é essencial termos essa luta, nessa casa. Quando nós nos encontramos, eu já conhecia bastante da causa, mas fui estudar mais, e temos essa informação de que a cada dois minutos, se eu não me engano, uma mulher sofre algum tipo de violência no Estado de Minas Gerais. Isso é gravíssimo e extremamente triste. Num caso em que eu me emociono muito, vou fazer força aqui agora para não me emocionar, entre a sua visita e essa audiência, uma mãe foi assassinada na porta da escola enquanto aguardava seus filhos. Veja como os temas se encontram. É muito triste. Que bom que eu não consegui, porque isso me causa uma profunda emoção, indignação. queria parabenizá-la também e agradecê-la à paciência, porque tudo que a gente faz em termos de inovação, deputada, acaba sendo muito analisado e visto por muitos órgãos de controle e com todo o cuidado jurídico, porque essa premiação, esse concurso vai envolver recurso, e é muito importante que nós consigamos dar esse passo para uma boa estruturação desse projeto. Demorou a saída do nosso edital, mas acredito que em um prazo de dez dias a gente vai conseguir fazer esse anúncio. Agradeço muito mesmo o envolvimento da senhora. Como a gente sabe bem, a gente vem discutindo muito isso nessa casa, tudo que é inovação demora mais tempo. A gente tem tempo para... demora a construir. Mas, quando se constrói, ganha-se uma dimensão muito grande. A senhora tem razão quando diz também que a gente não pode ficar só nessa iniciativa. Os números são muito graves para que a Secretaria de Educação, uma secretaria que lida com dois milhões de alunos diariamente nas suas escolas. Esses alunos influenciando suas famílias. Posso pedir só a gentileza para eu enxergar? Obrigada. Influenciando as famílias, porque aí eu consigo olhar também para cá, para os deputados. Precisa ser debatido diariamente e frequentemente. Nós estamos fechando também uma série de protocolos em que todas as unidades escolares terão orientações e trabalharão com esse tratamento de eventuais casos em que se comece a perceber. E a gente precisa trazer isso também para a discussão diagonal, discussão multidimensional dentro de cada uma das escolas. Vamos pensar em estratégias de incluir isso nas formações, mas o que eu consigo lhe dizer agora imediatamente é que esses protocolos chegarão às escolas ainda em novembro. Esses protocolos estão sendo verificados pelos órgãos de controle, inclusive, Defensoria Pública, Ministério Público, Conselho Tutelar, para que nós tenhamos uma orientação precisa, muito detalhada, que ampare cada um desses diretores em como orientar suas equipes, amparar a sua comunidade e que cada um desses casos não seja esquecido, cada um desses casos chegue como deva chegar aos órgãos de acompanhamento e de investigação para que nós consigamos lutar pela redução desse número. Queria fechar a minha fala, tenho mais algum tempinho, falando desse ponto importantíssimo que a senhora colocou sobre a emancipação. Nós percebemos, tenho conversado muito isso com a secretária Elisabeth Juca, ela me traz muitas informações que não são especificamente na área de educação, eu venho aprendendo muito com ela, que grande parte, a grande maioria dos casos de feminicídio e dos casos de violência doméstica, de violência contra a mulher, estão relacionados a essa falta de uma independência financeira da mulher. Nós temos aí, a senhora colocou, os números de EJA são inferiores, a gente sabe que, infelizmente, se tem uma pessoa na casa, infelizmente ainda é assim, que precisa sacrificar a sua ida para a escola, essa pessoa é a mulher, desde o início, a deputada Beatriz sentiu com a cabeça, é uma situação realmente dramática, são aquelas que deixam de ir à escola para atender suas famílias, são aquelas que deixam de ir às suas famílias para fazer a comida no início, depois para cuidar dos filhos, depois para cuidar dos netos, e nunca se fala delas, nesse processo de aprendizagem. Precisamente em relação à EJA, nós estamos trabalhando numa perspectiva, e isso foi, acho que uma colocação da deputada na audiência anterior, de dar condições, aproveitando a nova legislação de EJA, de que se faça essa formação também com o percentual já permitido legalmente à distância, o que vai permitir que essas que já estão afetadas, deputado, pela distância, que já não conseguem mais retornar, consigam concluir sua formação, e agora eu trago uma informação também muito importante que acho que nós ainda não tivemos oportunidade de falar. O governo federal anunciou, salvo engano, ontem, uma nova política de educação profissional. esse Estado, quando nós chegamos à administração, se encontrava com mais de 60 milhões de reais de Pronatec, recursos financeiros, já dentro de cada uma das nossas contas, não era falta de dinheiro, deputada, sem uso. E nós estamos agora começando a anunciar, nós vamos anunciar agora nos próximos dias, uma política muito importante de emancipação ligada aos cursos de FIC, de formação, de qualificação, de curta duração, em que mulheres e também homens terão condições de fazer informações rápidas que os deem condição de absorção no mercado de trabalho. Esse trabalho foi feito em consonância com o diagnóstico feito pela Secretaria de Desenvolvimento Social, uma identificação a partir da Subsecretaria de Trabalho, de onde estão as demandas, quais são especificamente elas, e nós estamos anunciando nos próximos dias um programa de cursos de qualificação, de cursos de duração muito expressivo no Estado e que contará com muitas vagas com esse recurso que já estava disposto aqui. Muito obrigada. Deputada Marília. Rapidamente, secretária. Eu acredito, como o Estado tem uma estrutura muito pouco horizontal, cada secretaria uma caixinha e, às vezes, as políticas não se articulam, não se integram, como a questão do feminicídio e a violência. Ela exige não só políticas de proteção, mas também políticas de prevenção. Eu acredito que é fundamental uma melhor articulação das diversas secretarias para que a gente possa ter mais resultado, eficácia no combate às violências. Eu queria sugerir à senhora duas questões. A primeira, assim como foi construído um núcleo na sua secretaria para que a gente viabilizasse o concurso de redação, onde a minha assessoria também, através da Daniela, participou ativamente na construção do concurso, que a gente pudesse ter algo mais permanente para pensar programas, para que a gente possa interagir os nossos debates com a secretaria de educação, para que a gente também provocasse o governo nas outras áreas, unindo prevenção e proteção. E gostaria de fazer, por último, um convite. Nós visitamos todas as delegacias de mulheres da região metropolitana. Construímos um diagnóstico, propostas, e nós, na primeira quinzena de novembro, vamos entregar o resultado dessas visitas, esse relatório, para as secretarias de governo. Eu gostaria imensamente que a Secretaria de Educação se fizesse presente nessa solenidade, que deve ser primeira quinzena de novembro, que a gente pretende transformar, não apenas num ato de entrega, mas também de um início de uma reflexão, onde, só relatando aqui rápido, Beatriz, o coronel Giovanni propôs ontem aqui que a gente fizesse um seminário conjunto, governo e Assembleia Legislativa, para discutir violência doméstica e feminicídio. Então, acho que é muito importante que a educação se integre nesse debate, porque eu creio que a educação pode trabalhar não apenas o empoderamento, a autonomia das mulheres, mas também trabalhar os agressores. Então, quero muito a presença da educação para a construção dessas políticas. Obrigada. Obrigada, Marília. nós vamos ouvir agora o deputado professor Cleiton. Bom dia, senhora presidenta, deputado professor Rani, também presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da qual também sou membro efetivo, deputada Marília Campos, que preside a Comissão Extraordinária em Defesa das Mulheres, secretária, Júlia, os deputados, deputadas, e todo o povo aqui representa o povo mineiro e aquelas autoridades da educação já nominadas aqui. Bom, secretária, a primeira pergunta é que a Secretaria de Educação do Estado tem publicizado a questão da construção do currículo referência para o Estado de Minas Gerais. Nós sabemos que nos encontramos diante de uma grande problemática. O governo Michel Temer criou a reforma do ensino médio, o novo ensino médio, nem sabia o que estavam fazendo, jogou para o colo do atual governo. E aí, a primeira pergunta é como que vai se dar a construção desse currículo referência e, segundo, um pedido, uma solicitação. Nós sabemos que, muitas vezes, esses currículos, eles são feitos a revelia daqueles que, de fato, deveriam ser consultados, daqueles que estão no chão de fábrica, que são professores, que conhecem da sua disciplina, do seu conteúdo. Então, pedir que esses estivessem contemplados na hora de se construir esse currículo referência, que eu acho que é um momento importante, histórico, para a educação do nosso Estado, que tem que dar essa resposta para uma reforma que veio e que não está muito bem estruturada. A segunda questão se encontra dentro de um sentimento de apreensão por parte da comunidade educacional do Estado de Minas. O governo federal lançou um programa que atingiu diretamente as universidades que nasceu morto, chamado Futurice, porque nenhuma universidade quis adotá-la, uma ou outra está adotando esse projeto. Com licença, deputado, depois o senhor vai ter a sua oportunidade. e aí nós temos um projeto aqui que se chama Jovem do Futuro, que é um projeto de financiamento por parte do Unibanco. A apreensão por parte da comunidade educacional é que existe algum tipo de semelhança, porque, para os professores, é uma espécie de Futurice na educação mineira. Queria que o senhor discorresse sobre esse projeto, até para deixar claro quais são as intenções de uma instituição financeira como o Unibanco financiando a educação em Minas Gerais. Uma terceira questão, um pedido, eu aqui coordeno uma frente, que é a frente parlamentar, de defesa do terceiro setor. Nós temos uma lei que é, uma lei que estabelece que as secretarias de Estado possam trabalhar conjuntamente entre o terceiro setor empresariado e o próprio governo do Estado. Uma sugestão, até nesse momento histórico que nós estamos vivendo, secretária e deputados, momento em que se discute a questão da implantação de escolas cívicos militares. Como professor, até respeito quem pensa contrariamente, mas eu sou totalmente contra, porque, da mesma forma que os quartéis não querem professores aos professores não querem soldados nas escolas. Mas a gente respeita quem pensa o contrário. E existem outras alternativas. Uma alternativa, por exemplo, a gente sabe que é investimento. Estão aí os refetes, estão aí os institutos federais. Nós temos, por exemplo, a conta de que, nos institutos federais, se o aluno fosse pagar pelos mesmos, ele teria que ter uma mensalidade em torno de R$ 1.800 a R$ 2.300. Quais são os índices de violência nos institutos federais? Quais são os índices de violência no entorno do CFS? Zero. Ao mesmo tempo, quais são os indicadores de agressão que professores nesses lugares sofrem em sala de aula? Nenhuma. Porque ali existe investimento. Então, qual que é a minha sugestão? Até fazendo um contraponto a tudo aquilo que se tem empregado. a criação como uma disciplina extracurricular chamada cultura do voluntariado transformador, que pode ser implantado, por que não, nas escolas de tempo integral, até mesmo como uma ação do terceiro setor. E, uma última pergunta, tinha várias aqui, muitas eu fui contemplado pela deputada Beatriz, porque esse é um anseio histórico, a questão do cumprimento daquilo que é constitucional, já foi dito. E a última pergunta, quais são os projetos da Secretaria de Estado de Educação para ensino dentro das APACs, que é outra bandeira também do meu mandato como APACiano. Muito obrigado. Obrigada, deputado. Secretária. Obrigada, deputado. Vou tentar contemplar todos os temas, são muitos temas e muitíssimo importantes. Primeiro deles, reforma do ensino médio e o currículo. Agradeço muito essa pergunta. Esse Estado talvez seja o Estado que tem a melhor experiência de construção de currículo, deputado. Nós conseguimos fazer uma alugação no ano passado do currículo de referência de Minas Gerais da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, e esse processo foi um processo que contou com a contribuição de toda a comunidade. Foi feito num regime de colaboração com a nossa Undime, então é muito importante também, somos não só modelo de construção de currículo, como também somos modelo de regime de colaboração com os nossos secretários municipais de educação. Esse processo foi um processo construído com audiências públicas, como é que precisamente vai acontecer agora a construção do currículo de ensino médio. Concluímos agora, mandamos para as unidades escolares um ofício em setembro com a primeira versão do nosso currículo. Foi enviado isso, cada uma das escolas recebeu, estão na fase de discussão. Esse currículo inicial foi preparado por uma equipe de redatores que inclusive contou com a contribuição também da Undime, então, mais uma vez, fortalecendo esse regime de colaboração. E teremos agora, paralelamente, a plataforma de consulta pública, que vai ser aberta até o fim de outubro. Então, cada um dos profissionais dessa rede, cada um dos cidadãos poderão contribuir com a construção desse currículo. Ele estará disponível no site currículo-referência, tudo junto, .educação.mg.gov.br. E teremos também as audiências públicas realizadas no âmbito estadual, pelo menos uma por superintendência. Nós agora, eu ainda não tenho um número preciso de quantas audiências acontecerão a cada superintendência, porque as superintendências estão se organizando, inclusive com os secretários municipais de educação, mas essa participação, essa não realização à revelia, está sendo feita nessas duas frentes. Então, para aqueles que têm indisponibilidade da presença nas audiências públicas, poderão contribuir de forma digital. Para aqueles que têm mais interesse na discussão presencial, estarão disponíveis as audiências, sempre verificando essas datas nesse site que eu acabei de falar. A expectativa nossa é que a homologação aconteça no início, acredito eu, isso tudo vai depender também porque é o Conselho Estadual de Educação que fará a homologação, mas no início de dezembro, para que a publicação ocorra ainda nesse ano. Então, esse tema é um tema muito, que a gente guarda com muita atenção, porque não adianta, a deputada Marília estava falando dos pilares, não adianta ter uma boa infraestrutura, termos todos os pilares contemplados se a gente não tem um bom instrumento e que também é conhecido como parte dessa construção feita por cada um dos nossos professores. Sobre o tema do sentimento de apreensão, Jovens de Futuro e Futurice tem apenas seis letras que são equivalentes. Nada mais guarda a semelhança entre esses dois projetos. Não vejo com tantos maus olhos uma iniciativa de se buscar financiamento privado também, o senhor como participante da comissão pelo terceiro setor, a gente entende que é importante também termos outras fontes de financiamento para a sustentação da nossa boa qualidade no ensino superior. Não vejo com maus olhos, mas, assim, acho que a gente precisa, como o senhor colocou, ter mais informações sobre isso. Acho que talvez a não adesão ainda seja por uma falta de informação. Eu, como secretária, também tenho tido muitas curiosidades para que a gente consiga fazer uma construção bastante serena e que contemple os interesses das universidades e que a gente consiga fazer uma boa construção disso. Talvez as melhores universidades do mundo tenham, sim, participação, doação daqueles alunos que foram egressos e que agora têm condição de contribuir. Não vejo isso com maus olhos, mas o que a gente precisa é conseguir sustentar, dar uma saída financeira, não acredito que seja substituindo, mas acredito que seja adicionando. Sobre, eu pulei o tema da... Não, agora acho que já... Jovens Futuro. Jovens Futuro, então, é uma iniciativa do Instituto Unibanco. O Instituto Unibanco não é uma organização de financiamento, ela é uma organização de terceiro setor. O que eles fazem? Nós não temos financiamento privado da educação pública em Minas Gerais. O que eles nos trouxeram foi uma metodologia já bastante trabalhada em alguns estados desse país que têm grandes índices de educação. Temos aí o Ceará, e é importante destacar, dos mais diversos matizes políticas, deputado. Então, temos a presença deles em Ceará, Espírito Santo, Goiás, grande parte dos estados em que conseguiu-se ver uma evolução na aprendizagem dos alunos, nós contamos com a contribuição, não é, mais uma vez, nenhuma forma de substituição. É apenas um amparo de uma metodologia que busca fortalecer as competências de gestão de cada um dos nossos diretores de escola. Sempre destacando o seguinte, esse diretor foi certificado, esse diretor foi eleito, é uma liderança nessa comunidade, e nada mais acontecerá do que um apoio, um fortalecimento a essa gestão. O senhor vê, a busca ativa foi extremamente importante, esse envio desses dados para os diretores, os empoderou de muita coisa. O que a metodologia busca é isso. Para fechar, deputada, sobre a escola cívico-militar, gostaria de destacar dois pontos importantes aqui. Um dos pontos é que as escolas fizeram adesão. O governo federal teve essa preocupação de identificar uma metodologia, as escolas foram, estão sendo identificadas a partir das capitais e sua região metropolitana, e um dos pontos que o manual coloca é a adesão da comunidade. Nós tivemos esse cuidado. Um outro ponto que eu coloco que é muito importante é que esse governo também busca iniciativas que atendam às expectativas da sociedade. Sabemos que, nessa casa, há representantes do povo que têm o interesse em escola cívico-militar. E sabemos também que o que me deixa bastante tranquila em relação a esse tema é que esse Estado talvez tenha a maior solidez em relação a metodologias de participação na escola. Isso porque a gente tem o Colégio Tiradentes. Eu acho que, agora, o que é importante é nós começarmos a discutir o como. É importante que a gente garanta que o cidadão tenha distintas opções, que se tenha a opção, que essas ofertas sejam feitas de uma forma cuidadosa, e esse Estado tenha um cuidado com a metodologia das escolas que são trabalhadas pela Polícia Militar, que são geridas pela Polícia Militar, o que me deixa mais tranquila. Mas a gente vai ter toda a atenção para que esse procedimento, essas ações, sejam feitas sem afetar essa autonomia do professor dentro de sala de aula para trabalhar a sua metodologia. Obrigada. Obrigada. Obrigada, secretária. Nós vamos seguindo a ordem de inscrição. A seguida a ordem de inscrição é a réplica do professor. Não, eu não tenho réplica. Eu só queria ceder o meu lugar para um deputado que depois vai falar na sequência, que eu posso sentar aí. Deputado Guilherme, por favor. Nós vamos agora, então, ouvir pela ordem de inscrição o deputado Celinho do Citrocel, que é presidente da Comissão de Trabalho aqui da Assembleia Legislativa. Bom dia a todos, a todas. Quero aqui cumprimentar os deputados, deputadas presentes. Cumprimentar aqui a secretária Júlia, dizer da nossa satisfação novamente estar participando dessa reunião. Quero aqui, secretária, fazer um testemunho que quando da primeira reunião do Assembleia Fiscaliza, eu fui um crítico ao seu relacionamento com o atendimento aos parlamentares. E hoje eu quero fazer testemunho de que depois da reunião do Assembleia Fiscaliza, isso melhorou consideravelmente e eu sou, eu quero atestar isso. Dizer que dos 2.502 ofícios que a secretaria vem recebendo uma média de dois por dia, 12 por dia, eu acho que eu tenho aí um número expressivo de ofícios, mas gostaria até que de uma forma construtiva que as respostas aos ofícios demandados pudessem ter assim uma resposta mais conclusiva porque é muito padrão e quase que na totalidade dele é a questão da falta de condição financeira, a situação que o Estado passa, então a gente precisa tentar buscar uma solução com o governo para que a gente possa ter respostas mais conclusivas às demandas que chegam aos nossos gabinetes. Fazer testemunho também, ouvi atentamente por tudo que foi apresentado com relação às ações que foram feitas da secretaria, com relação a transporte, manutenção, custeio, com a questão da alimentação, com tudo que foi colocado, eu acho que é muito importante o reforço escolar, a evasão escolar, isso tudo deixa a gente de forma assim acreditar que a gente está na busca de um resultado melhor para uma educação eficiente. Mas a gente também faz coro às outras questionamentos dos parlamentares que me antecederam, porque principalmente quanto a essa questão do índice da educação é muito, mas muito importante que a gente tenha esse cumprimento e que a gente possa ter quanto mais investimento, principalmente com os profissionais da área da educação, é muito importante porque a valorização deles, é importante para que a educação tenha melhores resultados. Mas eu gostaria de fazer algumas perguntas objetivamente e gostaria, se dentro do momento da sua resposta, se poderei ter um retorno agora nessa reunião do Assembleia Fiscalista. A primeira pergunta que eu faço, o programa de revitalização Mãos a Obras nas escolas já cumpriu duas etapas, a primeira e a segunda, tendo o critério a questão emergenciais no Estado. Agora, para a terceira fase e a próxima fase, quais os parâmetros gerais para o atendimento de escolas? Eu faço essa pergunta, eu estive com a secretária, no Vale do Aço, nós temos ligado à superintendência daquela região, 74 escolas, e até agora nós tivemos duas escolas atendidas. Então, acredito que nós temos ali escolas que estão no caráter emergencial, muito, uma situação muito difícil, mas quais serão os critérios para a terceira e para a quarta fase, nos dando uma possibilidade de atendimento das demandas de escola, como é de todas as outras regiões do Estado. Segunda pergunta, atualmente, quantas escolas e quantos estudantes são atendidos pelo ensino de tempo integral? Por que da pergunta? Certamente, a secretária já se prepara para ampliação no ano que vem. Qual é o incremento no ensino integral da Secretaria de Estado para 2020 com relação à questão de escola de tempo integral? A terceira pergunta que eu gostaria também de me dirigir à secretária é que, atualmente, quantas escolas e quantos estudantes são atendidos pelo ensino profissionalizante no Estado? Há previsão de novos cursos para 2020? O curso de magistério é um dos mais procurados pela população, principalmente no Vale do Aço. Dou como exemplo. A demanda é muito grande. Há previsão de ampliação de custos de magistério e outros cursos profissionalizantes no Estado para o ano de 2020? Então, dentro dessa questão, dessas três perguntas, se puder termos uma resposta, eu gostaria muito. Quarta pergunta. em relação à municipalização de escolas estaduais, quais os critérios adotados para a municipalização de escola, hoje, no Estado de Minas? Quando uma comunidade escolar não concorda, certamente, com a municipalização, e, normalmente, a decisão da municipalização é feita sem ouvir os interessados. Quais os encaminhamentos que devem ser feitos para recorrer da decisão para que a secretaria possa rever a decisão de municipalização, uma vez que tem aí manifestação de pais, de alunos, alunos, professores, contrário ao processo de municipalização? E a última pergunta que eu dirijo também à secretária é em relação à questão de segurança nas escolas, hoje, do Estado de Minas Gerais. São muitas as notícias de delitos, crimes, assaltos, ocorrências policiais nas escolas e no entorno delas em todo o Estado. A segurança dos estudantes, dos professores e dos demais trabalhadores é permanente. Postem em xeque é algo que certamente preocupa todos nós e a secretária em especial. Perdas de equipamentos, roubos de computadores, enfim, é uma falta, tira a condição da escola para funcionar. Nós temos relatos de que houve roubo escolas que sofreram roubo, cinco roubos consecutivos em menos de dois meses. Cabeamento de energia elétrica sendo roubado. Quais as medidas que a secretaria vem tomando e quais pretendem tomar? Como nós, parlamentares, podemos cobrar, colaborar neste processo? São minhas perguntas, eu gostaria só que a senhora pudesse me retornar para que eu possa também manifestar as demandas que chegam ao nosso gabinete e ao Parlamento Mineiro. Muito obrigado. Obrigada, deputado, secretária. Deputado Celinho, agradeço muito. Estava procurando aqui, estava procurando aqui o número de ofícios, mas não consegui encontrar. Certamente, o senhor é conhecido pela nossa assessoria como um dos deputados que tem muitas demandas e a gente agradece mesmo essa participação e esse compromisso e vamos buscando, deputado, melhorar essas respostas. Infelizmente, a resposta sobre ofícios de infraestrutura ainda é o padrão, a dificuldade de recurso financeiro, mas a gente, passo a passo, vai conseguindo melhorar esse investimento nas escolas. E aí eu já me refiro à sua pergunta de número um, que é esses critérios para o próximo Mãos à Obra na escola. infelizmente, nós ainda não conseguimos exaurir, e é muito cruel isso, eu estava pensando quando o senhor perguntava, muitas vezes agora nós estamos tentando apagar as situações mais críticas, muitos processos judiciais, a Secretaria já havia recebido há muito tempo processos judiciais para a regularização da situação de infraestrutura de algumas unidades, nós ainda estamos saneando esses passos, estamos em conclusão, acho que daqui a uma semana ou umas duas semanas do diagnóstico de infraestrutura de nossa rede, e aí nós conseguiremos também, porque havia um diagnóstico, deputado, mas ele muitas vezes era feito regionalmente, o que me impedia, eu conversei isso com o senhor, de fazer uma comparação no âmbito estadual e conseguir identificar as unidades de maior urgência. Então, nós, tanto por essa disponibilidade financeira, saneando as questões de demanda judicial e as questões de mais urgência, vamos começar a conseguir agora nos aproximar desse diagnóstico feito no âmbito estadual de priorização dos investimentos. sobre escolas e estudantes de tempo integral, agradeço muito a pergunta e aí queria compartilhar com vocês que nós estamos extremamente distantes da nossa meta do Plano Nacional de Educação e Plano Estadual de Educação em relação à expansão do tempo integral. Trago os números para o senhor, no ensino fundamental e no médio, nós somamos 113 mil matrículas, o que dá 5% da rede, infelizmente, e a meta para 2024 é de 25%. Veja o quão distante nós estamos. Mas esse é um objetivo também desse governo. Um dos pontos que a gente vem trabalhando com muita atenção é a expansão do tempo integral de ensino fundamental e também do ensino médio, é importante que se diga. Em breve haverá um anúncio de também um investimento bastante expressivo no tempo integral de ensino médio. já sigo para a sua pergunta da educação profissional, porque ela guarda muita relação, inclusive com a pergunta do deputado professor Clayton, que ela guarda muita relação com a reforma do ensino médio e com a educação profissional. Sabemos que, na reforma do ensino médio, trabalhamos no quinto itinerário formativo com a possibilidade da profissionalização do aluno para já entrar no mercado de trabalho logo após a conclusão do ensino médio. Temos que dar cada vez mais oportunidades e opções aos nossos estudantes, aqueles que têm interesse em seguir na formação superior que sigam, aqueles que têm urgência já em trabalhar diretamente após a conclusão terão esse amparo. Nós vamos fazer um anúncio em breve e será contemplado também nessa expansão do tempo integral escolas com a integração com a educação profissional. O aluno já concluirá o ensino médio como uma profissão e essa profissão está totalmente relacionada à dinâmica produtiva da região. Esse trabalho foi feito como a deputada Marília coloca com uma integração também com a Secretaria de Desenvolvimento Social, o que é importante para dar essa coerência ao projeto. Nós teremos então também um anúncio de dezenas de escolas novas incluídas na educação normal, na formação de professores. Isso é uma demanda muito expressiva dos municípios, deputado, e que a gente tem que estar muito atento. A expansão da matrícula da educação infantil é uma meta também do nosso plano e nós, Secretaria de Estado, temos o compromisso de amparar os municípios também com essa geração de vagas da educação profissional, desculpa, do ensino normal. Sobre municipalização, estou indo bem, olha o meu tempo, sobre municipalização, os critérios da municipalização. É importante se destacar, deputado, que nós já conversamos sobre isso também e tive a oportunidade de conversar com outros deputados aqui. Existe um ponto importante da estrutura, de como se estrutura o ensino no Brasil e que a gente entende que os anos iniciais são aqueles anos com um professor exclusivo na turma e isso guarda muita relação com essa evolução da aprendizagem que já vem da educação infantil. essa arquitetura de como a oferta é realizada, a gente consegue ver nos resultados dos estados que têm maiores índices de alfabetização que a municipalização dos anos iniciais já foi concluída. Nós temos aí o caso do Ceará, nós temos casos emblemáticos, o Ceará sendo o principal deles. Não é à toa que as escolas de anos iniciais no Ceará têm altíssimos índices de alfabetização, são os IDEBs mais altos de anos iniciais, deputado, porque eles estão nessa operação em que o regime de colaboração foi muito bem estruturado ao ponto que o Estado dá bastante atendimento aos municípios e os municípios conseguem amparar o cidadão na sua trajetória inicial fazendo esse bom trabalho com um professor em sala de aula. Atualmente, no Estado, nós identificamos esse... O critério acontece da seguinte forma, o município nos solicita, nós fazemos uma reunião de planejamento com esse município, deputado, porque a gente também tem a preocupação da sustentação financeira do município. Atualmente, minha equipe prepara um trabalho não apenas pedagógico e de dimensionamento, mas também esclarecimentos aos prefeitos sobre essa viabilidade ou não financeira. Estou tentando me lembrar que deputado já esteve numa reunião dessa conosco, mas nós já vimos recebendo alguns prefeitos, acho que deputado Tito já esteve, em que a gente tem todo o cuidado de falar também da situação da sustentabilidade do projeto. Venho recebendo algumas solicitações de prefeitos preocupados com essa situação e a gente está não só atento a essa situação pedagógica, que foi o ponto que eu falei inicialmente, mas também a sustentação administrativa quando o prefeito entender por bem absorver esses alunos. Obrigada. Desculpa, segurança nas escolas. Posso ainda, presidente? Sim. Segurança nas escolas. Temos, infelizmente, ainda esses anúncios que são de casos em que a gente não consegue atender, deputado, de situações em que o crime acontece de uma forma muito mais rápida do que nós, a administração, conseguimos reparar esse crime. Então, infelizmente, escolas ficam sem computador, é muito complicado e há um excesso da despesa também, não apenas a situação de violência, mas também essa nossa dificuldade de conseguir sanear essas situações. Muitas vezes a gente se sente enxugando gelo. Temos tido um estreito relacionamento com a polícia militar. Nosso objetivo agora é conseguir fazer uma identificação, deputado, mais rápida sobre a localização desses episódios para que nós consigamos, a partir disso, conseguir mais frequentemente a patrulha da polícia militar. Ainda acontece em casos, e a gente agradece muito, quando há um muito bom relacionamento da Superintendência Regional de Ensino com os batalhões da região, mas é função nossa, é obrigação nossa fazer esse acompanhamento de forma central para aqueles casos onde ainda há alguma dificuldade que nós consigamos melhorar. Precisamente nesse caso, agora, o foco vai ser em melhorar esses protocolos para que, no momento em que eu chegar na secretaria, eu já tenha notícias de, eventualmente, algum acontecimento como esse, a área de administração, a nossa área de infraestrutura, já consiga começar a trabalhar os reparos, e, em termos da prevenção, a gente aumente também a frequência do patrulhamento escolar. Obrigada. Obrigada, secretária. gente, eu quero de novo, eu quero de novo fazer um apelo, que é o seguinte, eu quero de novo, eu quero de novo fazer um apelo, eu ontem participei de nove horas da manhã até as dezoito ou dezenove horas de todas as audiências e discussões na segurança pública. Todos os convidados eram homens, todos os convidados eram homens, e todos foram respeitados na sua fala. Ô, Sandro, Ô, gente, a mesa tem presidência, a mesa tem presidência e a mesa vai encaminhar. A mesa tem presidência e a mesa vai encaminhar. A mesa tem presidência e a mesa vai encaminhar. A mesa tem presidência e a mesa vai encaminhar. Então, eu estava dizendo Sendo que ontem eu participei de uma audiência pública o dia inteiro, sob segurança pública, todos os convidados eram homens, subiram, se manifestaram, e ninguém gritou com nenhum homem convidado a essa casa. Eu sou deputada de oposição, eu faço parte de um bloco de oposição, e tenho divergências de projeto com a secretária de Estado da Educação. Mas é profundamente incômodo quando é uma mulher que é convidada à casa, a gente sempre tem mecanismos de gritar durante um plenário. Então, eu não vou pedir de novo, não vou pedir de novo, é constrangedor, porque, quando são homens convidados, não vejo as pessoas gritando com a mesa. Eu tenho profundas diferenças com a Júlia, profundas, estruturantes. Mas não é admissível que, quando é uma mulher que está em situação de comando, a gente tenha processos de gritos ou de interpelação durante a fala. Não é essa a forma que nós encontraremos de fazer a resistência, ou a denúncia, ou a discussão do projeto do qual nós discordamos, porque eu discordo do projeto do Partido Novo. Então, eu não vou, eu vou, é a última vez que eu vou pedir audiência, ela é fundamental com a participação das pessoas. Mas ter alguém que, periodicamente, interpele, interrompa a fala de uma mulher, atinge profundamente, pelo menos me atinge, a todas nós. Porque os comportamentos não são iguais. Pela ordem, presidente. Não são iguais. Eu passei por isso no primeiro Assembleia Fiscaliza, passei por essa situação de que o comportamento com a secretária não foi igual ao comportamento do secretário. Então, é preciso que a gente tenha o mesmo comportamento. O mesmo comportamento. E é discuta. Para a gente é muito importante fazer audiência neste espaço, que é o maior da Assembleia Legislativa. Mas, para que a gente consiga, é preciso que o deputado tenha o seu direito de fazer a fiscalização, que é essa tarefa nossa aqui. Aqui não é um teatro. Cada deputado tem a sua forma de trabalhar. Cada deputado estudou, teve as informações, tem a sua atuação, faz o questionamento e a secretária, no tempo que ela tem, responde a cada questionamento. A gente elaborou posicionamentos enviados previamente à secretária. Depois dessa audiência, nós elaboraremos. O resultado dessa audiência resultará em procedimentos que serão aprovados para a comissão. Então, aqui a gente está buscando, aqui na comissão, com todas as comissões convidadas, fazer um trabalho de fiscalização. Então, eu vou seguir a ordem das inscrições. Eu queria seguir a ordem das inscrições. Nós vamos seguir a ordem das inscrições, conforme é... Pela ordem, presidente. Não tem que ir pela ordem agora, deputado, porque a gente tem que seguir a ordem das inscrições. Qualquer momento é pela ordem, presidente. É coisa rápida, é sobre o assunto, presidente. Não, nós vamos seguir. Se eu tiver outra interpelação, aí nós vamos suspender a audiência e vamos ver como é que nós vamos trabalhar. Presidente, eu acho injusto a senhora estar utilizando a questão de feminino, sendo que o próprio convidado ali, que me tomou mais alto, como deputado, homem. Não, nós vamos seguir a ordem. Tem um dado para poder ficar separando o homem com a mulher. Eu tenho um rito a seguir, que é diferente das nossas atividades normais, que é previamente pactuado. Tem uma mesa que a gente reuniu com o presidente da casa, teve um colégio com todos os presidentes, de comissões e líderes, e tem uma dinâmica, que é diferente da dinâmica das nossas audiências públicas. Porque em reuniões, em audiências, tem o pela ordem, tem o momento que todos falam o tempo inteiro, porque o parlamentar tem o seu direito de falar sempre. Aqui a gente tem um rito, que eu, como presidenta da comissão, eu preciso seguir, como todos nós que vamos presidir as audiências do Assembleia Fiscaliza, temos que seguir, porque tem uma deliberação de mesa para cumpri-lo. Mas eu vou deixar de novo o meu apelo à importância das pessoas que estão vindo aqui prestar contas, serem respeitadas, e que nós façamos o nosso papel, seja de apoio, de fiscalização, de oposição, nos instrumentos regimentais que nós temos aqui na nossa casa, na Assembleia Legislativa. Com a palavra, o professor Wendel Mesquita, que é presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Presidenta, eu tenho direito à réplica. Ah, perdão, eu comi sua réplica, desculpa, desculpa. Sua réplica, a sua réplica, deputado Celinho, de dois minutos, aí eu aproveito para fazer um outro, antes da sua réplica, um outro apelo. Nós, deputados, temos três minutos. A secretária tem cinco. Se eu faço seis, sete minutos de perguntas, eu não consigo dar... A secretária vai ter cinco minutos para responder seis ou sete minutos de questionamentos. Nossa audiência está com a maior participação até este momento pelo painel que nós estamos aqui. é fundamental que todos os deputados parlamentares possam falar, a secretária possa responder e a gente ter sempre o nosso direito da réplica, que é um processo importante construído por nós, porque é um processo de fiscalização da Assembleia Legislativa. Deputado Celinho, sua réplica. Presidenta, dois minutos, eu ultrapassei demais a pergunta, presidente? Você é marido. Você falta de tempo de falar com a secretária, gente. Quando chega aqui, dá vontade de colocar tudo. Está certo? Então, a agenda não é coisa fácil de fazer, não. Entendeu? Então, a gente tem que aproveitar. Mas quero aqui agradecer a secretária Júlia pelas respostas. Entendo, secretária, que eu acho que ainda tem que ter um aprofundamento, uma lupa por parte dessa secretaria com relação a essa questão da terceira etapa do Mãos às Obras. Eu acho que peço muito atenção e um carinho especial com a região do Vale do Aço, que tem uma importância grande para o Estado, com o PIB, por ser uma segunda região metropolitana. Então, eu entendo que a gente precisa ter essa resposta mais conclusiva. Reitero, novamente, a questão também da segurança nas escolas. Ontem, a Polícia Militar colocou a questão da patrulha. mesmo sabendo que tem a patrulha escolar, nós tivemos registro em uma escola só, no Vale do Aço, de cinco ocorrências. Então, eu acho que o Estado também tem que colocar lupa nessa situação e apresentar para nós propostas um pouco mais objetivas para a gente poder tratar de dar essa segurança. Eu só quero fazer meu último registro, é dois minutos, que... É dois minutos, mas falar aqui, secretária, que é muito difícil até falar que a gente é do... Não é difícil para mim, não, falar que eu sou do bloco de oposição. Mas eu sou do bloco de oposição, mas tem um negócio comigo. Eu não sou do quanto pior, melhor. Eu acho que o parlamento tem que ser respeitado e sem tratamento diferenciado, quem é oposição, quem é base. Porque a defesa desse parlamento, dos 77 deputados, é para que todas as políticas públicas desse Estado possam ser feitas voltadas para a sociedade, seja na educação, seja na segurança. E todos os questionamentos colocados para qualquer que for a secretaria, tem que ser levado a esse equilíbrio. Deixo esse registro, mas agradeço pelas respostas colocadas. Com a palavra o deputado professor Wendel Mesquita, que é presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, para seus questionamentos em três minutos. Muito bem. Vou usar cinco aqui. Mas, de toda forma, quero aqui iniciar cumprimentando a presidente Beatriz, todos os membros da mesa, faço na pessoa dela, cumprimento a todos os presentes. Quero dizer que nós, da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, queremos aqui trazer um relato positivo do relacionamento que a gente tem tido com a Secretaria de Educação. Depois, os membros aqui, nosso vice-presidente, Bechique, que foi presidente, Zé Guilherme, o professor Cleide já disse, vão discorrer também sobre isso. Mas quero aqui agradecer toda a atenção que essa comissão tem recebido na Secretaria de Educação. Tivemos várias reuniões, dentre elas reuniões importantes, uma delas para tratar da questão da vice-direção nas escolas especiais, são mais de 20 hoje no Estado, e tivemos a atenção e o pleito previamente atendido, e outras questões, o grupo de trabalho que foi criado também para reestruturar a escola especial no Estado, e deixo aqui também esse mesmo sentimento agora na construção do convênio com as APAES de Minas Gerais. Então, a gente só tem a agradecer e dizer que essa gestão tem trazido muitos pontos positivos, não é porque eu sou base de governo, porque a gente tem sempre esse olhar crítico como professor, mas eu quero aqui dizer que, particularmente, tenho tido uma satisfação enorme de ver os avanços que vêm acontecendo, e parabenizo, secretária, você pelo trabalho, pela conduta e pela presteza em desenvolver um grandioso trabalho no Estado de Minas Gerais. Então, conte com o apoio dessa comissão sempre, porque nós queremos, como diz o deputado Celinho, ver as coisas avançarem. Aqui, com relação a alguns pontos da educação, eu quero aqui só perguntar do cumprimento do decreto 47.543, com relação à Lei 15.293, que fala da progressão dos diretores certificados. Isso parece que já está na mesa da senhora. E é importante, porque hoje essa questão salarial deixa muito a desejar, já vem de várias gestões anteriores, e essa progressão não atinge todos os diretores, é um valor muito pequeno, tem diretores que vão ter uma crespo de R$ 200, mas isso faz a diferença, e é um decreto, e já foi realmente publicado, está só mesmo para ser cumprido. Então, solicitamos que a senhora dê uma atenção especial a isso. Outra questão é a possibilidade de se criar também o auxílio-refeição, tendo visto que esses funcionários, os diretores, eles cumprem uma carga horária de oito horas, e outros servidores do Estado têm o auxílio-refeição. E sabemos que a merenda escolar está ali, mas é mais voltada para o aluno. Os professores hoje fazem, alguns fazem uso disso, mas a maior parte levam a sua alimentação, que também onera o custo, e é direito, os servidores estaduais têm esse auxílio-refeição, que se possa construir algo nesse sentido, que acho que será uma importante valorização desses profissionais. Também a publicação da autorização dos vice-diretores. Nós temos escolas, como o Instituto de Educação, que são seis vice-diretores, só tem três. Já houve uma retirada de alguns profissionais pela redução, enxugamento do Estado, mas precisamos fazer essa publicação dos vice-diretores, porque isso está prejudicando o andamento do dia a dia das escolas. E, dentro desse tema, eu aproveito aqui para trazer a tabela remuneratória do gestor escolar, que ela para em 1.500 alunos. Então, pega uma escola igual ao Instituto de Educação, tem quase 3 mil alunos, não é justo o diretor receber uma diferença salarial por 1.500 alunos. Então, há um demérito nessa tabela, que ela começa de 150 alunos, mas para em 1.500. Então, que haja também uma revisão, ampliando pelo menos até 2.500 alunos. Penúltimo, a redução do passivo de aposentadorias e o pagamento dos atrasados. Hoje a gente sabe desse percentual, que a nossa presidente aqui questionou, e de forma muito importante, mas hoje não estão sendo publicadas essas aposentadorias. E isso anera a folha da Secretaria de Educação. Uma vez que acontece a publicação, isso vai para a CEPLAG. Então, tem que julgar isso para a CEPLAG. A CEPLAG tem que publicar essas aposentadorias e absorver até para liberar esse recurso para investimento em outras áreas. Então, que se faça uma construção também para essa publicação. A gente recebe semanalmente dezenas de demandas de diretores, de professores, profissionais de educação que entram em contato conosco, já muito preocupados, que estão lá há anos esperando a publicação da sua aposentadoria. Isso tem trazido um denérito enorme. E, por último, abrir também um novo processo de certificação ocupacional para os diretores da rede estadual. A gente sabe que poucos estão certificados. Temos profissionais de alto gabarito dentro da educação que ainda não têm a certificação, que possa ser aberta a inscrição para esse processo. E, por último, aqui, a questão dos cursos profissionalizantes. Só o meu último segundo aqui, para buscar esse aperfeiçoamento. Eu até tive com a secretária, estou até aguardando uma resposta com relação a uma escola. Então, que possa ser feito, enquanto não cria uma política específica, pode ser atendido o pedido, no caso de onde já existe, continuar esse atendimento. É isso. Obrigada, deputado. Secretária Júlia, cinco minutos para as suas respostas. Obrigada, presidente. E, obrigada, deputado professor Wendel. Eu tenho um orgulho muito grande do trabalho que a gente está fazendo na educação especial, deputado. Com esse acompanhamento dessa casa, a comissão bastante atuante, deputado Duarte Bechir, aqui à minha frente também, deputado também aqui, Zé Guilherme, aqui comigo. Nós tivemos algumas reuniões. Sempre a comissão é bastante propositiva, muito conhecedora dos temas. Olhar para o professor Cleiton também. Esqueci de algum que está aqui presente. Não é à toa que a gente tem essa boa proximidade, porque a comissão é uma comissão muito atuante, que traz posicionamentos dos quais a gente concorda muito. Infelizmente, a educação especial nesse estado não estava sendo bem cuidada. Os senhores trazem toda a preocupação também das escolas exclusivas, especiais. Essa preocupação não é só dos senhores, também foi expressada pelos nossos promotores do Ministério Público. Havia uma percepção de que havia um esvaziamento dessas escolas. A secretaria entende que, com uma boa orientação, um bom amparo a essas famílias, a família tem direito de optar por essa oferta, mas nós temos a obrigação de ampará-los bem, seja na educação inclusiva, seja na educação exclusiva, deputado. Então, estamos agora na fase de conclusão de algumas das nossas deliberações realizadas durante as reuniões. O nosso programa, não à toa, trabalha em três estes que são extremamente importantes. É o acesso. Sabemos de toda a dificuldade de acesso, deputados. É a permanência desse aluno e a qualidade desse ensino. Temos situações detalhadas, delicadas, muito importantes a serem trabalhadas. A situação do professor de apoio, a situação de como a identificação desse aluno é feita no momento da sua entrada na rede. É uma urgência nossa muito grande de identificação, a partir do momento da matrícula, de quais adequações a escola precisará ofertar, oferecer, para que ampare bem essa família e esse aluno. Estive em uma reunião com os senhores, com famílias desesperadas, da situação delicadíssima do atendimento aos alunos com autismo. Temos que também ter essa sensibilidade nesse atendimento ao aluno, que um pai que se dizia desesperado chorou em minha mesa. Isso a gente não pode deixar de lado e a gente vê, fico muito orgulhosa, hoje a minha assessoria me trouxe a percepção de que os senhores aqui estão com essa identificação mesmo de que o direcionamento do tratamento da educação especial no Estado está mudando. Com muito orgulho e muito trabalho, a gente está conseguindo realmente transformar. Haverá uma reunião agora, dia 16, para tratar desse tema já de forma também mais avançada. Estão presentes conosco não apenas os representantes dessa casa, como também o Ministério Público, os defensores públicos e esse tema é extremamente importante para nós. Seguindo, então, sobre as colocações do deputado, tive reunião exatamente ontem, deputado, a respeito da progressão dos diretores certificados. Então, esse é um tema que a gente está anunciando já e nos próximos dias está, como dizem assim, saindo do forno. Essa reunião aconteceu ontem em meu gabinete. Sobre o auxílio-refeição, preciso fazer esse dimensionamento financeiro para verificação. Eu entendo que a categoria tem algumas demandas, muitas das demandas extremamente legítimas colocadas aqui pela presidente. Agora, a gente tem... Ontem mesmo, estive reunida com o secretário Otto para falar dessa urgência pela equiparação dos calendários de pagamento. É muito importante que a gente tenha também essa sensibilização por parte da CEPLAG, que não pode tratar uma categoria diferentemente da outra. Esse é um ponto extremamente importante e delicado. Não adianta a gente falar de melhoria da educação se a gente não conseguir realmente criar essa percepção de equidade, de um direito garantido. Então, tivemos ontem reunidos de meio-dia, o secretário Otto concluindo a sua audiência no dia anterior e eu vindo para a audiência hoje. Tivemos uma importante conversa em relação a isso. Então, esse tema do auxílio-refeição também impacta nessa situação financeira. Vai ser importante a gente escalonar as prioridades para conseguir atender quando for possível o que for possível. Em relação à publicação de vice-diretores, acredito eu que isso está tramitando corretamente de acordo com o fluxo. Qualquer dúvida específica do senhor, eu me prontifico a já esclarecer algum caso específico que tenha mais atraso, mas a gente entende que isso está num fluxo caminhando bem. Sobre publicação de aposentadoria, é um tema... A tabela. Ah, a tabela, exatamente. Revisão da tabela também impacta nessa situação financeira. A gente vai precisar conseguir dimensionar, e o senhor colocou um ponto aqui extremamente importante. A gente tem toda a restrição em relação à lei de responsabilidade fiscal para o limite de folha, mas se a gente conseguir, deputada Beatriz coloca isso também muito frequentemente, avançar nessa situação da aposentadoria, a gente consegue desafogar a folha e melhorar as condições que são essenciais para o atendimento do servidor, dos profissionais da educação. Vou a ela e volto. Conseguimos recentemente, já saiu a publicação, publicar um grupo técnico que vai fazer uma força de trabalho para agilizar essas aposentadorias. Isso já houve no passado, havia sido suprimido, salvo engano, no ano passado, mas nós conseguimos agora realizar as publicações. Sai essa semana, e aí, deputado, dá a velocidade para que o processo esteja, presidente, bastante já concluído, todo saneado no âmbito da Secretaria de Educação, porque chegando à Secretaria de Planejamento, ele já ganha velocidade para tramitar para a aposentadoria. me surpreendeu muito, enormemente, a quantidade de processos, de profissionais que se dedicaram a essa educação, a essa rede, a essas escolas, a sua vida toda, e que, no momento em que eles precisam gozar da aposentadoria, a Secretaria de Administração Pública não conseguiu dar a celeridade que eles merecem. Então, agora, a partir da semana que vem, salvo engano, a gente já consegue retomar essa velocidade e espero que, na nossa próxima audiência, já consiga trazer os números. Está certo? Bom, então, voltando ao tema da revisão, assim que nós tivermos fôlego financeiro, a gente já conseguiria, já não teria tantas restrições legais, jurídicas, para fazer essa revisão das despesas com o pessoal. Sobre certificação ocupacional, também estamos já no processo de construção dessa fase. A gente sabe que foi um momento agora extremamente positivo do processo de escolha dos diretores, mas é importante realmente aumentar esse banco, essa lista de oferta de profissionais para assumirem essa função. Cursos profissionalizantes virá a política, a política do governo federal vai ser, ou foi anunciada agora recentemente, nós, por conta da grande quantidade de despesa parada de Pronatec no Estado. Recebemos uma visita, inclusive, deputado, do secretário, que é ligado diretamente a essa pasta, a educação profissional, lá no MEC. Estamos agora com o trabalho todo de repactuação desses recursos e a política vai ser anunciada sempre de acordo com a legislação da educação, mas principalmente, ou também, com a dinâmica, a dinâmica econômica do nosso Estado, conseguindo localizar, georreferenciar esses cursos para que os alunos possam imediatamente serem absorvidos pelo mercado de trabalho. Uma réplica, deputada. Deputada. Quero aqui, também, esqueci de parabenizar a escolha do corpo técnico da secretaria, está aqui o secretário adjunto, Delves, uma excelente escolha, subsecretária, Cláudia, na pessoa deles, cumprimento toda a equipe técnica da secretaria, que vale ressaltar de altíssima qualidade, e quero aqui, secretária, só dizer da possibilidade na construção desse convênio com as APAES, porque hoje o convênio do Estado é muito limitado no fornecimento, na sessão de professores, e não tem a flexibilização que tem no município. Então, que possa, temos em Belo Horizonte até um modelo de financiamento da prefeitura com as 194 creches, que é um modelo que, desde a gestão do Patruz, passando por Célio de Castro, ela funciona com 100% de transparência, e há uma flexibilidade do uso desse recurso, tanto para a contratação de profissionais, quanto também para a questão de infraestrutura. Então, fica aí, eu acho que nós teremos outras reuniões para construir esse convênio, mas eu acho que é fundamental alcançarmos esse objetivo. E, por último, só dizer também que, com relação a essa tabela, obrigado pelas respostas, com relação a essa tabela, o impacto de escolas que ultrapassam 1.500 alunos é um impacto pequeno, porque nós temos poucas escolas com esse número, no âmbito do Estado, que realmente o número é grandioso, então vale a pena fazer essa possibilidade de mudança na planilha. No mais, agradeço aí, presidente, não vou nem usar os dois minutos, não, com respeito ao deputado. Obrigada, deputado. Próxima inscrita é a deputada Leninha, que é presidenta da Comissão de Direitos Humanos aqui da Assembleia, e também é membro da Comissão de Educação. Obrigada, presidente. Eu queria, nesta manhã, cumprimentar aqui a secretária Júlia, e em nome da presidente dessa comissão, Beatriz Serqueira, eu cumprimento os meus colegas que estão aqui na mesa e cumprimento aqueles que nos acompanham também pela TV Assembleia. Nosso tempo realmente é curto, como diz o deputado Celinho, e eu queria destacar três pontos, secretária. O primeiro, você apresentou, que é uma coisa bem pontual, mas eu acho que é importante, inclusive os que nos acompanham pela TV Assembleia, saber que é um assunto recorrente lá na comissão, que é com relação aos transportes escolares. Você apresentou aí, você fez na apresentação, trazendo dados de resolução, e a gente tem um problema lá em Montes Claros, principalmente na região, que são a média de 500 alunos que têm andado 5 quilômetros para chegar na escola. Alunos da periferia, a gente já fez reunião com o Ministério Público, com a Superintendência Regional de Ensino, com a Prefeitura Municipal, no sentido de resolver. Passou o primeiro semestre, não se resolveu, viramos agosto, e a situação de falta de transporte para os alunos da rede estadual nessa região continua. Inclusive, com muita movimentação. E havia uma audiência, a gente suspendeu, porque a gente achou que nessa vinda aqui poderia a gente achar uma solução. A gente sabe que tem um embrólio aí, que não sei se é do Ministério, o público está tentando identificar se é responsabilidade da prefeitura ou do Estado. Enfim, tem alunos sem frequentar a escola. Segundo, com relação às políticas educacionais dos povos e comunidades tradicionais. Política de educação para os índios, quilombolas, as escolas de famílias agrícolas, que são também modalidades importantes na educação e que a gente sabe que avançou. No caso da escola família agrícola, a gente sabe que houve uma regularidade no repasse. É importante a gente também projetar para 2020, entender como é que está essa discussão orçamentária com relação a essas iniciativas. Mas eu queria focar, de fato, na questão do ensino superior em Minas Gerais. Quando voltamos à reforma administrativa aqui, o ensino superior que saiu lá da... acabou a secretaria, o ensino superior então foi para a Secretaria de Estado e Educação. E nós estamos falando de duas instituições importantes, que é a UENG e a Unimontes. O que nós estamos querendo discutir sobre o ensino superior? Que na reforma administrativa nós votamos aqui nessa casa a criação de uma superintendência para o ensino superior, já que ela estava migrando para a educação que também já tem uma série de outras políticas. Eu quero saber como é que anda, porque até então a gente não tem notícias. Da semana passada eu consultei vários deputados sobre quem é essa superintendente ou superintendente, como é que está tratando, por quê? Nós estamos falando de um ensino superior que tem o pior salário das estaduais do Brasil. Tem professores com vencimento básico com menos de um salário mínimo, oitocentos e poucos reais. Nós estamos falando de uma carreira que vem sendo desmontada. Mais do que é importante a história da infraestrutura, das obras, de laboratório, de ampliação. Isso é importante em uma universidade. Mas a gente acredita que mais do que isso, o melhor patrimônio para aqueles que fazem o ensino superior são os professores, o administrativo, ou seja, a docência junto com o pessoal de apoio. E o que a gente vem acompanhando, tanto da UENG, uma preocupação muito grande, quanto da Unimontes, é com relação a essa política para os profissionais da educação superior aqui em Minas Gerais. Nós estamos falando isso porque o incentivo também à pesquisa e à extensão que estavam vinculadas à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, quer dizer, os recursos para essa área não estão na sua secretaria. Como está sendo feito o reparto dos recursos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico para manter essas duas universidades? Qual é o orçamento previsto para essas duas universidades, já que esse orçamento não está na sua secretaria, como tem sido feito esse diálogo com a outra secretaria? Que era um dos problemas que a gente já via lá na reforma administrativa, um financiamento de uma parte do ensino superior estava na nossa secretaria e a política de construção estava em outra secretaria. Quer dizer, é um problema. E, para encerrar um pouco essa discussão sobre o ensino superior, essa discussão do plano de carreira. É fundamental que a gente discuta para as duas instituições que são importantes não ficar com tanto penduricalhos. O pessoal trabalha a vida inteira e, quando na hora de aposentar, aposenta com salário, vamos dizer, quase que de passar fome. E isso é importante que a gente pense na discussão do plano de carreira, envolvendo tanto a Duny Montes quanto a do Eng, envolvendo os profissionais que estão aí, para a gente vislumbrar, de fato, uma correção de injustiças. E, lógico, a gente espera que o plano de recuperação fiscal que o governo está mandando para casa não inclua privatização também do ensino superior. Porque se discute privatização de CEMIG, de COPASA, CODEMIG, mas nós estamos falando também de entrada de investimentos privados na educação pública. Então, a gente não viu ainda o texto, mas é só para a gente demarcar nossa posição, que a gente não quer privatização do ensino superior no Estado de Minas Gerais. E eu não poderia encerrar lamentando profundamente a decisão do governo de preterir determinadas categorias do funcionalismo público. Ou a gente trata todo mundo igual, ou então nós vamos criar um ambiente de disputa, um ambiente ruim para o funcionalismo público. E, à medida que o governo antecipa o 13º, para a segurança, e eu fiquei sabendo que o pessoal da fazenda também, isso cria um clima ruim, e isso, para a gente, aqui na casa, cria também esse ambiente de que as categorias mais, vamos dizer, não é mais organizadas, que tem mais influência no governo, consegue ser atendida. Nós não podemos permitir esse tipo de tratamento, e, por isso, eu encerro a minha contribuição aqui, se meu tempo já acabou. Obrigada, deputada. Secretária, cinco minutos para as suas considerações. Deputada Lenin, agradeço muito as suas colocações. Importante se destacar que a gente, a senhora falou agora na sua fala, deu destaque a situação das EFAs, com muita felicidade também, isso foi uma demanda de atenção dessa casa, e nós conseguimos organizar, fizemos reuniões com as representações, e conseguimos dispor dos recursos, já estamos em dia com esse repasso. Também havia sido uma demanda do deputado doutor Jean Freire, saneamos aquelas questões que estavam pendentes, e isso foi objeto também da nossa audiência aqui na Assembleia. Sobre o transporte escolar, deputada, na região de Montes Claros, tenho acompanhado muito essa situação. Alguns dos deputados que representam a região têm me trazido essa preocupação. O que a gente está agora bastante preocupado e tentando solucionar administrativamente é que o Estado não tem, cabe ao Estado o transporte rural. nós temos uma dificuldade específica na região de Montes Claros, e o nosso objetivo agora é conseguir uma maior aproximação com o município. Eu até agradeço e peço encarecidamente que os deputados da região nos ajudem nessa aproximação com o prefeito, porque nós teríamos uma condição de ter uma estruturação do transporte escolar na região bastante melhor. Eu entendo que houve, de repente, no passado, alguma insatisfação com a administração, mas estamos num novo momento e eu acho que há condições financeiras e administrativas de uma boa conversa com o prefeito e que a gente consiga estruturar dentro dos parâmetros jurídicos vigentes, a gente não precisa inventar a roda, viu, deputada, mas dentro dos parâmetros jurídicos vigentes, essa aproximação e uma viabilização desse atendimento, para que não fique como os senhores provavelmente ficam muito desconfortáveis com isso, e nós lá, bastante também indignados, que é a situação daquela bola dividida que nunca se resolve, deputada. Se a gente conseguir essa aproximação, uma boa conversa e uma estruturação dessa solução, superaremos aí todas as restrições administrativas e legais e atenderemos os munícipes muito melhor. Para os senhores terem uma ideia, nós gastamos, nós executamos no âmbito estadual despesas que somos obrigados a executar porque a administração do município não opera o transporte rural com a descentralização, muito superiores ao que haveria condição lá. Então, assim, há uma, aspas, desperdício de recurso público em que, infelizmente, só acontece porque houve um desalinhamento no passado que a gente agora vai conseguir superar e peço muito o apoio de vocês dessa representação, o deputado Arlen também, dessa representação no norte, para que a gente consiga se aproximar do município. Sobre o ensino superior, que é o tema de maior destaque da deputada aqui. Deputada também era uma situação extremamente angustiante para mim. A gente ainda estava com dificuldade de publicar a liderança da subsecretaria e sua equipe. Até ontem, nós tínhamos uma dificuldade administrativa porque houve a votação da reforma administrativa, mas houve um tempo da CEPLAG, um tempo administrativo para conseguir gerar os carros. É uma parte burocrática, codificação de carros, etc. Ficamos aguardando. A CEPLAG concluiu isso nas últimas semanas e nós já estávamos com todos os termos prontos para mandar para publicação. A subsecretária foi objeto do processo seletivo. Nós tínhamos todo o cuidado de que houvesse uma situação em que fosse bem avaliada essa pessoa para que ela conseguisse ter uma ótima interlocução tanto com a UENG quanto com a Unimontes. É extremamente importante que essa pessoa tenha essa visão das duas universidades para que consiga atender e prestar todo o apoio às duas universidades de forma bem equilibrada e bem presente. Ela foi publicada ontem, deputada. Se chama Augusta Fagundes, é uma profissional, professora do ensino superior já de muito tempo, formada também em direito e educação, fez parte desse processo seletivo, foi entrevistada por nós e finalmente conseguimos nomeá-la. Ela provavelmente está cumprindo os ritos formais para a posse e provavelmente na próxima audiência ela já estará aqui conosco. Provavelmente não, certamente. Sobre, então, a demora das nomeações, a demora dessa situação, esclareci agora, então, que eram esses ritos administrativos mesmo. Agradeço muito à senhora pela sensibilidade de ter aceito o adiamento daquela nossa reunião que estava prevista, não é, deputada? com o sindicato da Unimonte, porque, para mim, era extremamente importante que a gente tivesse aqui a representação, Anderson, acho que é muito importante a participação do reitor nessa discussão, nessa conversa, reconhecendo muito, nós reconhecemos a necessidade desse atendimento, a melhoria das situações funcionais da Unimonte, mas eu não poderia fazer reunião sem a presença do reitor e sem também um bom levantamento sobre a situação para que a gente consiga verificar e caminhar com essa evolução no tratamento da área da relação com a folha de pessoal. Sobre orçamento, deixa eu ver se eu tenho aqui fácil, que eu estou... São tantos temas. Nós temos aqui a execução orçamentária da Unimonte, está com empenhamento de 61,07% da sua execução orçamentária. A gente vai acompanhar isso agora cada vez melhor e eu acho que na próxima reunião a gente vai ter condições de trazer ainda mais informações. Obrigada. Obrigada. Deputada? Não, eu queria devolver para a secretária deixar meu tempo sobre essa possibilidade de discutir plano de carreira. Isso, foi o que falamos agora. ela só tem a réplica e encerra. Suas considerações de réplica, deputada? Não, eu estou falando porque eu estou entendendo que o processo, nós estamos falando de um processo na minha avaliação de desmonte, com relação principalmente às condições de trabalho, que também inclui, a gente está falando de professores desistindo de carreira por conta das condições, nós estamos falando de pessoal, e aí inclui a história do plano de carreira. Eu estou querendo ter mais precisão com relação ao posicionamento. Podemos construir esse caminho de plano de carreira, não? Entendeu? Obrigada. Obrigada. Nós vamos ouvir agora o deputado Duarte Bestir, que é vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ok. Senhora Presidente, senhora secretária, senhores e senhores deputados, público presente, eu queria saudar de uma forma muito especial os telespectadores com deficiência auditiva que estão em casa também acompanhando, mandar um abraço para vocês através das intérpretes que estão aqui conosco. E, muito rapidamente, secretária, eu vou fazer aqui um histórico para a senhora entender onde eu quero chegar com muito mais facilidade. em 2017, foi decretado o fechamento das escolas especiais. Não se admitiria mais, a partir de 2017, as matrículas nos anos iniciais. Então, 2018, não teria mais segundo, 2019, terceiro, até extinguir por total as escolas especiais. Fizemos um trabalho com a secretária Macaé, à época, mostramos a ela que isso não poderia ocorrer porque tem crianças, jovens, que a deficiência não permite que ele faça a travessia para a escola inclusiva e ele vai ficar sem uma escola. Não tem jeito. Dependendo da deficiência, ele vai voltar para casa, vai acontecer uma regressão, tudo aquilo que ele capitalizou estaria perdido. A secretária Macaé entendeu a nossa solicitação e permitiu, então, que se abrissem as matrículas nas escolas especiais. Abrissem na seguinte condição. O Estado é que definiria para onde os alunos com deficiência iriam ser matriculados e quantos seriam matriculados. Exemplo, para a senhora entender. O Instituto São Rafael é o maior instituto de Minas Gerais e um dos melhores do Brasil na sua estrutura física e dos professores. Sete alunos só foram matriculados. Sete. Dos sete, dois ainda estavam em tratamento clínico e não frequentaram aula. Então, a primeira série do Instituto São Rafael, cinco alunos presentes em sala de aula. É um deboche, para não falar outra palavra. Os pais visitavam as escolas, procuravam os diretores e eu me vi envolvido numa situação dessa, numa escola que eu estava visitando e a diretora, o deputado, está aqui hoje, ele podia nos ajudar a resolver. Mas o Estado não permitia que o pai, os pais, escolhessem qual escola mais próxima para o seu filho matricular. A bel prazer do Estado. Um absurdo. As escolas especiais que nós visitamos, muitas delas não tinham o que comer. Uma delas, que funciona no bairro da Serra, dona Argentina, o caixa escolar estava com defeito, não tinha prestação de contas, e os alunos, para não ficar sem alimentação, secretário, recebiam donativos de mercados e verdurões da região. Sabe? É a realidade da escola especial em Minas Gerais. A senhora sabe, como educadora e como pessoa capacitada, que as oficinas pedagógicas são instrumentos de aperfeiçoar, de melhorar a condição das pessoas com deficiência. Sabe qual o valor que o Estado investe nas oficinas pedagógicas? Zero. Não vai nenhum centavo para comprar equipamentos para essas crianças poderem trabalhar, formular um brinquedo, fazer um cartaz. Zero. Então, secretária, nós temos pela frente aí muitos desafios. Um Estado quebrado, um Estado endividado, a senhora à nossa frente querendo resolver os nossos sonhos, os nossos desejos, e há, nesse intervalo, um choque de interesse com possibilidade. Nós temos interesse, são justos, os pleitos e a possibilidade do Estado. Então, eu acho que está na hora de nós tomarmos um caminho. O que é mais importante fazer agora, neste momento? E deixar o que a gente pode prorrogar mais para a frente. o que é que eu quero pedir à senhora? Os caminhos da educação em especial que sejam planejados. Eu tenho recebido algumas comunicações e uma delas eu quero mostrar para a senhora. Diz assim, deputado, o nosso agradecimento porque da audiência pública da Assembleia recebemos um convite. A Secretaria de Educação está nos convidando para o mês de novembro, pela primeira vez na história, primeira vez na história, nos reunimos, os diretores e diretores das escolas especiais, para traçar o nosso futuro. Os pais vão poder escolher a escola. A senhora está querendo criar um, 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 um centro regional de apoio à pessoa com deficiência em cada superintendência do Estado. A notícia foi dada. Então, no meio de tanta preocupação, no meio de tanto desarranjo, a senhora nos brinda com expectativa. Eu queria que a senhora falasse dessas expectativas que estão sendo criadas na educação especial. É a minha pergunta. Obrigada, deputado. Secretária. Deputado Duarte Bestira, eu só tenho a agradecer a sua contextualização e as suas colocações. Desde o primeiro momento em que eu estive reunida com os senhores, o meu esforço foi tentar, até também com as representações federais, foi tentar entender todas as falhas nesse processo, porque é um processo bastante complexo. Por ele ser um processo incomum, por ser um aluno especial, precisa-se funcionar um processo e que esse processo consiga funcionar bem em cada fase para que ele não seja compreendido como mais excluído do que esse aluno já é. Então, sobre alguns temas que o senhor colocou de dificuldade financeira, eu guardo o entendimento de que, infelizmente, nesse caso, a dificuldade não era financeira, deputado. A dificuldade era de uma situação que, e agradeço muito o professor Clayton ter destacado a minha equipe, tenho um orgulho imenso da minha equipe. Professor Wendel, desculpa, confundi o professor. Desculpa, professor Wendel, o senhor destacar, eu tenho um orgulho imenso, porque a equipe está no esforço de conseguir, deputado Duarte Bechir, organizar procedimentos que estavam muito desorganizados. Sempre houve muito boa vontade por parte dos técnicos da secretaria em conseguir atender o cidadão. Mas o que se havia era uma dificuldade e, muitas vezes, se tomava um tema, ia se resolver esse tema de um aluno e se esquecia dos outros 1 milhão, 999 mil, e 999 alunos. Então, o que a gente está fazendo agora é tentar organizar todos os procedimentos, todos os processos, para que esses alunos se sintam contemplados no que é a obrigação nossa, que é a oferta desse bom atendimento. Sobre o que o senhor colocou de alimentação, eu queria, agora eu entendo a pergunta que os senhores fizeram sobre a recepção do PNAE para esses alunos da Educação Especial, o que faltava ali não era apenas o PNAE. Eu queria falar desse número novamente. Na alimentação, o recurso estadual de alimentação, pasme o senhor, nós estamos agora com a execução financeira desse recurso de alimentação no dia de hoje, nesse mês, com 15 milhões, 115 milhões, 115 milhões nas escolas. Esse recurso da verba estadual de alimentação nesse mesmo momento do ano passado, o senhor imagina que estava em 293 mil reais. Vou repetir. 115 milhões, 115 milhões e meio, agora. 293 mil reais no ano passado. É por isso que se buscava doação, é por isso que não se tinha alimentação. Esse tema da alimentação, eu entendo que ele já foi superado, e se houver algum caso específico, a gente vai tratar imediatamente. Vejam, é quase 10 vezes mais o recurso, praticamente. Então, o problema, entendo que saneado. A situação do investimento das oficinas, eu acredito que também será trabalhado nesse processo, agora, da identificação, porque, e o senhor colocou também essa possibilidade da escolha da família, esse trabalho em que a gente está fazendo, essa integração municipal, das distintas esferas. Vocês vêm nos solicitando isso há muito tempo, porque um fica empurrando para o outro e não havia o atendimento conjunto. O que nós estamos buscando junto à Secretaria Estadual de Saúde e pedindo a cada um dos superintendentes regionais de ensino que busque também nos seus municípios? Uma identificação de onde é o local mais adequado para que o aluno faça o seu diagnóstico, para que ele consiga ter esse laudo. Os senhores colocaram isso, e eu venho aprendendo muito nesse tema, não só com os técnicos da Secretaria, mas também com os senhores. Então, teremos aí também, nesse protocolo, nesse procedimento, a tranquilidade de oferecer à família essa localização no município em que ela conseguirá fazer esse diagnóstico inicial. Falo dele porque, na entrada dessa escola, nós temos o momento em que a escola fará o diagnóstico da aprendizagem desse aluno. a partir dessa identificação, nós teremos condições de verificar quais são os instrumentos, as ferramentas pedagógicas que cada escola necessitará, porque a gente sabe que cada um desses alunos, ele não é um aluno com deficiência, ele é um aluno que tem a deficiência específica e que aprende, a gente não pode entregar uma prova em braile para um aluno surdo. O que já deve ter acontecido de casos assim, porque se trata a deficiência como um grupo separado. O que a gente quer agora é conseguir fazer uma boa identificação desses diagnósticos, fazer, juntamente às escolas, identificação de quais são os instrumentos e ferramentas para a realização das oficinas e partir para um investimento, a melhoria dessa oferta das oficinas com base nesse diagnóstico, porque, senão, fica tudo igual e tudo ruim. É importante que esse financiamento seja considerado nesse sentido. Eu acho que eu consegui contemplar grande parte das perguntas. Essa reunião, agradeço muito esse destaque, também foi um ponto colocado pelos senhores na reunião em que tivemos também a presença, inclusive, de uma diretora aposentada nossa de uma escola de educação especial sobre a necessidade de que nós recebamos os diretores de educação especial. Lamento que seja novidade, mas se tornará rotina, deputada. Esse é um compromisso nosso. Muito obrigada. Obrigada, deputada. Deputado, eu vou fazer a réplica, até porque eu teria outras perguntas, não vou fazê-las e, no momento certo, nós vamos encaminhar a senhora em outros debates, vamos ter oportunidade. Mas, secretária, a senhora tem as escolas especiais e tem as escolas inclusivas, aquelas que são responsáveis. Quando o aluno faz o percurso dele na escola especial, ele vai agora para a escola inclusiva. essas escolas inclusivas, elas teriam que ter a estrutura física mínima para atender as pessoas com deficiência. Três cidades que eu visitei, cada uma numa região que quer trazer para a senhora como meta da senhora colocar naqueles estabelecimentos que vão receber recursos, que sejam viabilizados para as escolas inclusivas. Ituiutaba. A escola, inclusive, de Ituiutaba, os alunos entram pela porta do fundo, porque a rampa alta não tem acesso. Eles entram na rua lateral, entram pelo portão dos fundos para fazer a sua aula. Em São Tiago, aqui, na proximidade da Fernão Dias, Oliveira, aquela região onde é a capital do café com biscoito, a escola inclusiva, a rampa de acesso, as salas do andar de cima, onde é as salas especiais, está paralisada a construção há mais de quatro anos. São Tiago. em Medina, já estou falando no Vale de Equitinhonha, eu fui no Triângulo, vim aqui no Centro-Oeste e estou indo para o Vale de Equitinhonha. Em Medina, os alunos com deficiências cadeirantes são carregados, carregados, os pais com apoio carregam as cadeiras para dentro da escola, inclusiva, não tem acessibilidade, não tem portão traseiro. Eu estou dando o exemplo para a senhora de três escolas, de três situações em regiões diferentes. Nós percorremos o Estado, visitamos todas as regiões e eu volto a dizer para a senhora, a senhora não é mágica, não tem como fazer mágica. O papel da senhora até aqui, e eu tenho certeza que continuará, é de muita coragem, tem sido muito guerreira e, nesse primeiro ano desse governo, a senhora baterá todos os recordes, a Secretaria de Educação que mais veio na Assembleia em dez anos que eu estou aqui, em apenas um ano que a senhora está no comando. A primeira vez que isso acontece e sem ser achincalhada. alguns dados aconteceram, a presidenta tomou conta, mas a senhora vai vir aqui, vai bater recorde de todos os secretários da Educação que mais vieram na Assembleia, a senhora, no primeiro ano, vai bater esse recorde. Peço que Deus ilumine a senhora, dê muita saúde, a barra não é fácil, mas a competência da senhora é demonstrada desde o princípio. E eu conto com o apoio da senhora. Obrigada, deputado. Nós vamos agora ouvir o deputado Zé Guilherme para a sua intervenção em três minutos. Bom dia a todos. Na pessoa da presidente Beatriz Serqueira, conduzindo os trabalhos, cumprimento a todos os colegas, cumprimentando também a secretária Júlia. Os assuntos são muito pertinentes à educação, mas eu também, como membro da Comissão da Pessoa com Deficiência, vou me ater a esse tema, secretária. A comissão tem se preocupado e a comissão tem sido muito feliz em que todos os deputados são muito focados no trabalho da Comissão em Defesa da Pessoa com Deficiência. Já fomos à Brasília, eu e o deputado Bechir, visitar uma escola que é referência nacional sobre a educação especial. Fui em um congresso em Curitiba, entender o trabalho que a Prefeitura de Curitiba desenvolve, que é fenomenal, sobre a inclusão das pessoas. E quero aqui deixar para todos que nos veem, ouvem na TV Assembleia e o público presente, essa defesa da pessoa com deficiência, é preciso que se esclareça o seguinte, hoje, no Brasil, nós temos 25% da população brasileira, em números redondos, um quarto da população brasileira tem algum tipo de deficiência. é um número muito grande e que as pessoas às vezes se assustam. Um quarto, 50 milhões de brasileiros, mais de 50 milhões têm algum tipo de deficiência. É um número muito forte. E nós temos que cuidar disso, secretária. Nós temos que cuidar, quando nós entramos na primeira visita que fizemos a você na cidade administrativa, nós estávamos aterrorizados com o cenário que se apresentava na escola especial em Minas Gerais. O gráfico apresentava uma curva que já estava lá embaixo. E hoje, depois de muito trabalho, de você ser muito receptiva, de atender os deputados, de atender a comissão, nós vemos com uma esperança enorme que essa curva mudou. Essa curva está voltando, ela está encaminhando para cima, com várias ações. E uma das principais, o caro colega Bechi tocou no assunto, mas eu queria pedir um empenho muito grande da secretária, ela já sabe do assunto, que é a matrícula das crianças no Estado de Minas Gerais. Porque o sistema existente é o seguinte, o pai vai, faz o cadastro geral da escola, da Secretaria de Educação, quer dizer, todos os alunos de Minas Gerais, e ali a secretaria determina em qual escola esse aluno vai estudar. Era um jeito de afastar o aluno da escola, porque se o Estado o colocasse em uma escola longe de casa, a família não tinha condição de pagar o ônibus, de pagar o transporte, o que acontecia? Esse aluno ficava dentro de casa, entrava em depressão e era levado à morte. As pessoas com deficiência, gente, no Brasil, a maioria não chegam aos cinco anos de idade, por vários fatores. Então, é uma agressão muito forte e nós temos que defender essa parcela da população. Espero, secretária, que, com o seu carinho especial para isso, nós possamos mudar essa realidade. Sei que a secretaria tem feito várias, várias e várias, tomado várias e várias atitudes para que isso mude. Espere que continue assim. Conte com a comissão, conte com esses deputados no enfrentamento desse problema que são múltiplos, são enormes. A sua secretaria é muito ampla, mas, por favor, não esqueçam das pessoas com deficiência. É um quarto da população do Brasil, é um quarto da população de Minas Gerais e que são deixadas de lado. são deixadas de lado. Então, é com veemência que eu peço atenção especial para esse problema. Conto com a sua colaboração e gostaria de ouvir mais ainda sobre quais são os planos da secretaria para essa escola especial. secretária, com a palavra para suas considerações em até cinco minutos. Deputado Zé Guilherme, jamais esquecerei dos alunos nossos com deficiência, do cidadão com deficiência que ainda não se tornou nosso aluno, porque a gente precisa ter esse compromisso de recebê-lo bem, de buscá-lo, não é isso? De garantir esse acesso e de que essa permanência seja estimulada também pela boa qualidade da oferta do que vem acontecendo dentro de cada uma dessas escolas. Foi o meu primeiro momento, minha primeira aproximação com a situação da educação especial em Minas foi no encontro com vocês, aquela reunião que eu não vou esquecer nunca, porque trazia a visão de parlamentares muito sensíveis a isso, de familiares, de parentes, de pessoas com deficiência que muitas vezes devem ter entrado até na vida política por conta dessa luta, não é mesmo? Sim. E acho que, acredito que falo com um deles, não é isso? Então, assim, tive a oportunidade de me sensibilizar muito com esse tema, tenho prestado todo o apoio à equipe interna da secretaria para que esse se torne um tema transversal, todos os temas que são transversais, eu venho aprendendo isso com muito sofrimento também. Agradeço as palavras do deputado Bechir, porque quando a gente se vê numa situação em que tem que integrar tantas políticas que estavam sem integração e que são transversais e que cada um cuida da sua caixinha e que o estímulo é para que cada um seja sensível ou a outro setor para que rode bem, é muito difícil. É um momento, no início, solitário, mas depois, quando a equipe entende, há uma felicidade extrema, um orgulho extremo de ver a roda rodar, como eu costumo dizer. Então, me sinto cada vez mais, brinco dizendo que daqui a pouco a gente vai ter aí futuros líderes também com essa visão transversal na secretaria, porque cada um está se sensibilizando com o tema do outro e a gente consegue integrar esses temas. Logo depois desse momento em que a gente esteve reunido, eu estive com o Ministério Público e havia do Ministério Público uma percepção de que, infelizmente, em alguns casos, pela dificuldade da emissão dos laudos em instituições públicas de saúde ou de atenção, havia uma supressão de um mercado em que o cidadão era obrigado a buscar e, muitas vezes, a indicação nesse laudo já vinha amarrada com todo o encaminhamento pedagógico que a gente entende que deve ser feito pela secretaria junto com a família. Então, isso também o Ministério Público nos sensibilizou de, olha, veja que situação delicada é essa, que, por conta de um não atendimento do Estado, a gente já está mobilizando num caminho em que a sociedade não será bem atendida. logo depois disso, recebi também um defensor público que vocês devem conhecer muito bem, que é o doutor Estevam Machado de Assis Carvalho, que me pareceu ser a pessoa da Defensoria Pública que trata mais desses temas, já é provavelmente muito próximo dos senhores, e ele sinalizou uma situação extremamente delicada que é a seguinte, muitas vezes, pelo falto desse cidadão, de esse aluno não ter o amparo também da assistência social, ele acaba recorrendo à escola, ao momento da escola, como o atendimento dele que também poderia ser ofertado pela assistência social. Aproveitando a sua última colocação, o pedido que eu faço, claro, vamos superar esses degraus agora, vamos começar a mostrar que a nossa política de atenção à pessoa com deficiência, ao aluno com deficiência, mudou, e a gente vai, brincando, passando de fase, vai ter um momento que eu vou precisar muito da ajuda dos senhores para que a gente consiga também costurar junto com os municípios, com as demais secretarias do Estado, esse atendimento que seja bem prestado não apenas no aspecto educacional, mas também no aspecto complementar de atendimento a esse cidadão. Muito obrigada. Ah, desculpe, a matrícula. Matrícula é um tema que a gente está muito atento, deputado. Nós estamos inserindo no procedimento de matrícula já a identificação da deficiência, do tipo de deficiência, para que a secretaria consiga se planejar ao longo da virada do ano, para estabelecer as condições possíveis, onde a gente entende que há unidades nossas, escolas estaduais nossas de atendimento, com número extremamente expressivo de alunos com deficiência física, em que nós temos dificuldade de infraestrutura, ou, onde há casos de deficiência intelectual e que a gente bota rampa. Mais uma vez, a gente tem que diferenciar o tipo de deficiência para se trabalhar com instrumentos de aprendizagem, amparo todo pedagógico onde se necessita e a rampa, o acesso onde se necessita. A gente só conseguirá isso com a identificação no ato da matrícula e que nós tenhamos esse tempo na virada do ano em que as escolas estão fechadas e que nós conseguiremos fazer essas adaptações para que consigamos receber melhor, cada vez melhor, esses alunos. Obrigada. Obrigada, deputada. Muito obrigado. Obrigada, deputada secretária Júlia. Tenho certeza que nós vamos fazer uma evolução nesse sentido. E só para dar um exemplo disso aí que você acabou de dizer da qualidade da escola. Por exemplo, um aluno surdo não pode participar de outra escola, não seja uma escola para surdo que tenha a língua de libras, que ele não vai ser entendido. Apesar que, aparentemente, ele não tem uma deficiência, mas ele não pode ser incluído em uma escola normal, porque ele não vai saber se comunicar. Então, temos que estar muito atentos a essas peculiaridades das pessoas com deficiência e fazer esse trabalho diferenciado. Muito obrigado. Muito obrigado, secretário. Muito obrigado, presidente. Obrigada, deputado. Nós vamos ouvir agora as considerações do deputado Coronel Sandro em até três minutos. senhoras e senhores da comissão, deputado Beatriz Serqueira e minha cara secretária de Educação do Estado de Minas Gerais, Júlia Santana, demais deputados, deputadas aqui presentes, todos os nossos convidados que estão aqui, sejam da área da educação ou não, é sempre um prazer recebê-los. Secretária, antes de iniciar as minhas considerações aqui, vou tentar ser o mais breve possível, dentro dos três minutos, como todos aqui o fizeram. Eu quero deixar, inicialmente, um elogio público à sua atuação como secretária do Estado de Minas Gerais. Eu sei que, nesse curto espaço de tempo, não se consegue realizar muito, porque as mazelas da nossa educação, elas são muito grandes, e todos os outros secretários e secretárias que a antecederam nos últimos 20 anos, eles têm uma dívida histórica com a educação de Minas Gerais, eles são responsáveis pela tragédia da educação das nossas crianças em Minas Gerais. Eu tenho certeza que a senhora, continuando como nossa secretária, vai ser muito, mas muito, muito, muito mesmo, superior ao desempenho de todos eles que por aqui passaram. Chamou a minha atenção na apresentação da senhora em vários pontos, em especial aquele em que a senhora demonstra que a execução financeira, nesses sete, oito meses, ela foi quase que duas vezes mais na média do que o do governo anterior. Eu acho que a gente tem que fazer comparação, sim, embora a deputada Beatriz Serqueira tenha falado em um determinado momento, é que nós estamos aqui para fazer comparação. Estamos aqui para fazer comparação, sim, porque nós não podemos esquecer as tragédias que nós vivemos, porque, se nós as esquecermos, elas vão se repetir. E o último governo que por aqui passou, para citar só ele, porque os anteriores também produziram tragédias, não pode ser esquecido o que esse governo fez. aí já vai a minha primeira pergunta. Eu acho que a senhora, pelo mérito, pela competência, dar um capote em qualquer administração do PT é mais que obrigação. Então, a minha pergunta, a senhora pode se esforçar mais para a gente triplicar a execução financeira? Depois a senhora responda, por favor. Fizeram observações aqui após manifestações da senhora sobre o processo de ingresso de Minas Gerais no programa de escolas cívico-militares lançado em 5 de setembro pelo governo federal. Só quero destacar sobre isso que antes do lançamento do programa foi feita uma pesquisa no Distrito Federal e 80% das pessoas consultadas naquela pesquisa, com rigor científico, disseram que querem sim ter seus filhos matriculados em uma escola cívico-militar. Só para tirar qualquer dúvida que possa haver de que a população não quer a escola cívico-militar. Quer sim, porque um pai e uma mãe que tem uma criança na escola ou que pretende mandá-la para a escola quer que ela vá para uma escola segura, quer que ela vá para uma escola onde ela vai aprender e não seja doutrinada, quer que ela vá para uma escola onde ela não seja erotizada, quer que ela vá para uma escola onde ela respeite os professores e quer que ela vá para uma escola onde os professores respeitem os seus filhos. e eu não vejo nada de errado nisso. E 80% daqueles pesquisados na pesquisa que eu mencionei aqui, que foi feita antes do lançamento, também não veem nada de errado. E digo, em Minas Gerais, há filas para que crianças ingressem no Colégio Tiradentes. Filas. Nós não damos conta de atender. Então, se essa escola é ruim, por que tem fila para entrar lá? Aí vai mais uma pergunta, secretário. Tem um projeto de lei tramitando aqui na casa que propõe uma extensão do Programa Federal de Escolas Cívicos Militares, porque nós sabemos que a meta do governo visa atender cada estado e agora estados podem ter até mais porque alguns não aderiram por questões ideológicas, simplesmente. Então, esse projeto que nós colocamos para tramitar aqui na casa, ele amplia o programa de Escolas Cívicos Militares com um programa nosso, semelhante ao programa federal, para que mais municípios e mais escolas e mais pais possam ter seus filhos estudando em uma escola modelo como essa, cujo resultado já é aferido e todos sabem que é o melhor. Então, vai essa pergunta. A secretaria poderia se juntar à nossa luta, minha e de vários parlamentares aqui, para que a gente possa estender o programa de Escolas Cívicos Militares para mais municípios, além do que já existe em relação ao programa de Escolas Cívicos Federal? Depois a senhora me responda. E eu gostaria também, nessa linha, que a senhora esclarecesse os critérios que foram usados para determinar as escolas que abriram a consulta da comunidade escolar e quantas das escolas aprovaram, daquelas comunidades escolares, aprovaram o ingresso no programa. Gostaria que a senhora esclarecesse também. Foi dito aqui também, como uma crítica muito severa à atuação da pasta e do governo. E olha aqui, eu sou de um bloco independente, só para deixar claro, talvez alguns aqui não saibam, nesse bloco eu sou vice-líder do governo por uma razão, tem pautas do governo que eu sou afinado 100% com elas. Uma delas, por exemplo, é a privatização, que, na minha opinião, tem que torrar e vender tudo com responsabilidade. Só por isso, para deixar clara a minha posição aqui, não venho aqui defender governo cegamente, não, mas defendo quando é preciso. Falaram aí que o governo não está cumprindo os 25%, que seria do recurso vinculado, obrigação constitucional. Então, deixa eu dizer, se não está cumprindo, vá à justiça, acione o governo na justiça, porque eu também não defendo isso, não. Agora, questionando, e todas as vezes se questiona, vá lá. porque isso, salvo engano, constitui improbidade administrativa. E nós temos aí o poder judiciário para dirimir todas essas dúvidas. Agora, fica aqui com esse mimimi de que tem que complicar a interpretação essa. Vai para a justiça. Eu acho que tem que fazer isso. Houve aqui também uma abordagem difusa de alguns temas, a deputada Marília, feminicídio, machismo e tal, que, sim, não vou comentar sobre isso, não. Muito importante, fora a parte do machismo, mas eu acho que a gente tem que cuidar, mas é outra área, a questão do assassinato de mulheres, não só de mulheres, pelo caso de ser mulher, mas eu acho que nós temos que ter uma preocupação com a vida de todo ser humano, seja ele velho, mulher, homem, criança, negro, asiático, branco. Então, é isso que tem que acontecer. Nós temos que ter um programa não para defender minorias com exclusividade, nós temos que ter um programa para defender o ser humano. É isso que eu defendo aqui nessa tribuna. Foi abordado também em algumas falas? Oito minutos. Espera aí, presidente. Todo mundo falou aqui, excedeu o tempo, a senhora agora só a mim. Por quê? Eu sei que nós temos divergência, eu estou tentando ser rápido, mas são questões importantes aqui. Foi falado aí que o governo está priorizando algumas categorias para recomposição salarial, preterindo outras. O que acontece é o seguinte. Sim, eu faço parte da categoria da segurança pública, defendo meus companheiros da segurança pública, polícia civil, polícia militar, corpo de bombeiros, agentes sócio-educativos, agentes prisionais. E nós estamos, sim, num processo de negociação com o governo. E só para esclarecer, todos os governos liberais econômicos, todas as nações que optaram por esse caminho que nós estamos indo agora, elas têm na área de segurança um fator importantíssimo, não para privilegiar, mas porque é diferente. Porque somos nós, depois de tudo, é que vamos lá recolher o lixo da baderna, dos crimes e da confusão que acontece. Somos nós que, quando saímos para trabalhar, corremos o risco de morrer. Todas as outras profissões, professores, respeitáveis. Mas não é uma profissão que sai lá e vai morrer em sala de aula. Pode acontecer, como citou ali a secretária, o caso de uma mãe lá, que nem professora, mas que foi assassinada na porta da escola. Viu, secretária Júlia? Muito provavelmente, grande parte desses homicídios são praticados por adolescentes. Esse adolescente, que esse é um crime hediondo, o homicídio, ele vai ser, se for identificado, quem é e for apreendido, que adolescente fala-se que é apreendido, não é preso, ele vai para uma casa de internação, vai ficar lá seis meses, depois sabe para onde ele vai, secretária? Ele vai para uma casa de luxo, de regime de semiliberdade, e sabe qual é o custo de cada um nessas casas? 10 mil reais a 14 mil reais. Enquanto que o custo do seu aluno, salvo engano, não deve passar de 2 mil ou alguma coisa assim, muito menor do que isso. E os mesmos que estão aqui querendo, e com justa razão, que haja uma recomposição salarial para os professores, que se obedeça ao piso, eu também defendo isso, mas são os mesmos que defendem que esses bandidos vagabundos ficam lá gastando 10 a 14 mil reais. E os nossos alunos em sala de aula não têm esse mesmo tratamento. As escolas estão caindo aos pedaços, mas não tem que dar prioridade para o bandido. quando nós vamos lá fazer negociação com o governo, nós estamos dispostos a ajudar o governo a gerar recurso, porque nós precisamos disso. Agora, o que não se pode é a oposição barrar tudo o que acontece aqui quando o governo propõe e depois querer que apareça o recurso. que chegue aqui a proposta de privatização, eu sei que todos vão votar contra e querem recurso para recompor o salário de vocês, enquanto mantém essas empresas estatais aí, que são cabide de emprego, que fica desviando o recurso e fica sofrendo influência política. Junte-se com a nós aqui, vamos vender essas empresas para recompor o salário dos professores. O que adianta ter um anel de diamante em casa se nós estamos passando fome e não tem dinheiro para comprar nem arroz nem feijão? Deputado, eu vou de novo pedir um apelo. Vou concluir. O senhor vai falar mais do que a exposição inicial da secretária. Vou concluir. A secretária falou 14 minutos, o senhor já está em 12. Está perfeito. Só citar, então, vou pular todos os assuntos aqui. Não sei se outros parlamentares aqui tiveram a oportunidade de fazer, eu sugiro que façam. No último mês, eu me reuni com cerca de 200 diretoras de escolas estaduais e escolas municipais na região do Vale do Rio Doce, do Vale do Mucuri, lá em Teoflotone e lá em Goiânia, que é também uma parte do Vale do Rio Doce. Então, o que eu vi lá? Desolação total, secretária. Termos de compromisso assinados no governo anterior e que foi dado calote, que talvez tinha só uma jogada política. Nós relacionamos isso tudo, estamos em conversa com a secretaria para ver se a gente consegue resolver parte deles. E, atendendo a um pedido do governo, eu estou fazendo a minha parte. O governo, diante das dificuldades orçamentárias, pediu que os deputados encaminhassem emendas para ajudar algumas áreas. Então, eu chamei uma deputada federal, que é a Alê Silva, que é a minha parceira, e para aquela região lá, ela está destinando um milhão e setecentos mil reais para a área de educação. E eu vou colocar também as minhas emendas. Então, sugiro para vocês, professores que estejam aqui, e os deputados federais que vocês, eventualmente, tenham escolhido para representá-los, falem com eles, dizem que nós fizemos, peço eles para fazer a mesma coisa, porque ele ajudaria bem. Fala que só ficar balançando bandeirinha no meio da rua não vai resolver muita coisa não, embora seja importante também. Então, para encerrar, presidenta, reitero aqui, viu, secretária, a senhora vai me responder. Mais uma vez, vamos nos esforçar para dar um capote nesse governo anterior que passou aí, que é muito ruim e incompetente. Obrigado. Obrigada. Com a palavra, a secretária Júlia. Deputado Coronel Sandro, eu queria agradecer o seu empenho nessa viabilização dos termos de compromisso. A gente sabe que o senhor tem realizado, assim como outros aqui, muitos deputados, eu tenho recebido com essa grande preocupação de levar, muitas vezes, leva o termo de compromisso e já uma possibilidade de solução financeira. Acho que o deputado Tito também trouxe isso. Me perdoem aqueles em que eu não lembrar imediatamente, traz o problema, como a gente fala informalmente, mas já traz a solução. Então, esse empenho dessa casa, nessa viabilização também de recurso é extremamente importante. senão a gente fica lá assoterrado com os 42 mil termos de compromisso sem conseguir essa solução. Queria destacar que, assim como o senhor, eu concordo que a vida de todo ser humano deve ser tratada de forma igual pelo serviço público. Nesse sentido, a minha apresentação inicial traz programas e projetos em que a gente entende que o aluno precisa ser tratado com respeito, com equidade, e indistintivamente de toda raça, cor, sexo, a gente precisa fazer valer todo esse compromisso para melhorar a educação de um Estado que se viu, deputado, o único Estado que aumentou a taxa de abandono do ensino médio ao longo da administração passada. Não é à toa, porque, assim, esses recursos financeiros que também não foram executados, o aluno não conseguia, deputado, estar na escola e se alimentar, portanto, ele não ia, portanto, houve a taxa de abandono. Isso tudo é lógica. Então, destacando esse compromisso nosso com a vida de todo ser humano, trabalhamos o acesso, bem, a matrícula desse ano vai ser informatizada e a gente já está com toda a preocupação da celeridade no atendimento disso. Currículo mínimo é um outro tema, o currículo de referência de Minas Gerais, o mínimo, foi um erro meu, estou ficando cansado. O currículo de referência de Minas Gerais é o tema em que nós também estamos trabalhando de forma global o atendimento ao ser humano, como ser humano, avaliação desses alunos também, um trabalho todo focado na aprendizagem desses alunos, a oferta do reforço escolar, é no esforço e na garantia de prover acesso e boas condições a todo e qualquer ser humano que é atendido pelo serviço público da educação estadual mineira. Volto ao tema das suas perguntas. Acredito, sim, a execução financeira em relação aos anos passados já se aproxima de três vezes, é a média dela. Mas eu acho que o senhor vai perguntar assim, então, quadruplicar, secretário, o nosso entendimento, deputado, é que conforme haja viabilidade financeira, esse Estado consiga ter a sua saúde financeira, a gente vai cada vez mais estar com esse investimento garantido na educação. Mas, para isso, eu acho que essa casa também está no momento agora importante de receber o acordo de recuperação fiscal. É extremamente importante que nós consigamos reunir esforços para uma saída em relação à recuperação financeira do Estado. Não adianta a gente ficar tapando o sol com a peneira. Se a gente ficar sempre falando de onde tem que gastar e de onde a gente vai conseguir reunir recursos, a gente só vai ficar falando e não vai conseguir viabilizar essa melhoria. Sobre a extensão do PL do senhor, do projeto de lei do senhor sobre escola cívico-militar, ele volta a bater nessa situação da restrição financeira. Nós temos, como nós colocamos já em algumas reuniões, em nossas conversas, essa preocupação para estarmos condizentes com as situações legais em termos financeiros da nossa folha, nós conseguimos aderir nesse momento, porque o recurso é federal, mas nós só conseguiríamos fazer adesão de mais se a gente tiver saúde financeira, e a saúde financeira também depende dessa solução da qual essa casa também participará e vem participando ativamente no debate. Sobre os critérios para a escolha das escolas cívico-militares, foram critérios definidos pelo MEC, pelo Ministério da Educação, são unidades identificadas de baixa aprendizagem, localizadas na capital do Estado referido e a sua região metropolitana, e o mais importante que eu achei e que o senhor fez questão de destacar, que a comunidade tenha se posicionado favoravelmente. Não tenho, infelizmente, um número aqui para trazer para o senhor, mas nós tivemos o cuidado de fazer essa identificação quantitativa, depois abrir para um número como se fossem dez escolas para fazer a votação, eu posso depois lhe encaminhar quantas se posicionaram favoravelmente, mas houve mais escolas favoráveis do que as duas que a gente ofertou. Então, esse é um tema que a gente vai... E outra coisa, juntando com a situação, com a discussão sobre o PL, eu acho que é um momento também, deputado, de a gente conseguir começar a discutir como esse modelo vai ser estruturado para que, eventualmente, essa casa, apoiando, fazendo, tramitando esse projeto, nós já tenhamos uma modelagem, uma metodologia que vai nos dar mais certeza e tranquilidade, mas, volto a dizer, tudo isso depende de viabilização financeira. Obrigada. Consulto se vai fazer réplica, deputado? Agora vai ser rápido. Dois minutos. Secretária, obrigado pelas informações. Seria até interessante disponibilizar para a gente saber como é que a comunidade escolar está pensando sobre escola cívico-militar, que a informação inicial que a gente teve é de que 80% também teriam se manifestado favoravelmente. Para encerrar, senhora presidente, quero dizer que, além dessas ações nas escolas estaduais, do ensino médio, secretária, nós estamos em tratativa também com a UENG para iniciar, já iniciamos, que sabe que é de médio e longo prazo, a expansão da UENG lá para os vales do Aço, Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. E para iniciar os trabalhos e também um núcleo de extensão no município de Galiléia, que nós já estamos bem avançados nesse processo. E eu devo destinar algo em torno de 200 a 400 mil reais em emenda parlamentar para iniciar esses estudos e para a gente instalar o núcleo de extensão lá no município de Galiléia. Sugiro que peçam aos seus deputados que façam o mesmo, porque emenda tem. Muito obrigado. Obrigada, deputado. Nós faremos a suspensão dos trabalhos por cinco minutos e retomaremos. A opção de direitos humanos da Assembleia Legislativa. Vamos lá? Vamos só recompor a mesa para que a gente possa retomar os trabalhos. daqui a pouco eu vou querer. Vamos lá, então. Deputada Andréia de Jesus. Boa tarde. Bom dia ainda. A gente não almoçou, mas bom dia. E cumprimentar os deputados presentes na mesa em nome da deputada, presidente dessa comissão, deputada Beatriz Serqueira. Bem-vinda aí, secretária. Cumprimentar a todos e todas que estão acompanhando a gente, estão acompanhando de casa, mas também aqueles que estão presentes aqui e a equipe da Secretaria de Educação também. Bom dia. Ô, secretária, eu vou resumir, porque eu gostaria de cumprir o horário, o tempo de fala. Então, eu vou colocar três coisas. Primeiro, eu vou voltar sobre... Quero saber mais sobre a escola cívico-militar. Já foi dito algumas coisas aqui, mas eu queria reforçar sobre a consulta. A outra reforma do ensino médio, eu queria também saber mais como está a construção do currículo a partir da Lei 10.639, que é a presença do ensino da história dos afrodescendentes indígenas nessa construção do currículo. E, para finalizar, e aí eu vou trazer a introdução de todas elas, também queria saber qual é o posicionamento da senhora em relação ao regime de recuperação fiscal, tendo em vista que, dentro do regime, se ele for aprovado aqui na casa, a gente sabe que não poderá ter novas nomeações e tem um compromisso da senhora aqui já de nomear de novas nomeações até 2020. Então, eu acredito que ele já chegue nessa casa no mês de outubro, então, a gente já vai discutir se ele é aprovado, é impossível fazer essas nomeações, porque ela já tem previsão de não nomeação e não concurso público. mas, aproveitando o meu tempo ainda, por que eu quero saber mais sobre a escola cívico-militar? A informação que a gente tem é que, para o atendimento desse programa, as condições é, primeiro, garantir que haja consulta da comunidade escolar. Eu moro em Ribeirão das Neves e fomos surpreendidas pelo prefeito em rede social, dizendo que seria, que uma das escolas seria contemplada, seria Ribeirão das Neves. Não sabemos se isso é verdade, mas foi por rede social, e se é esse o método que a secretaria vai adotar de consulta prévia, como que é essa consulta, como que a sociedade foi informada, se ela, de fato, está devidamente informada do que significa uma escola ser militarizada, algo que eu sou radicalmente contra, mas gostaria de saber qual que é o método de consulta. E, no mais, eu queria apresentar essa contradição, porque a escola cívico-militar vai receber do governo federal um milhão de reais, está cerca de 52 milhões, então é um milhão mais ou menos para cada escola. Se a gente está falando de incapacidade financeira, as escolas, aí eu quero ouvir da senhora, se uma escola hoje que está com IDEB baixo, que é de uma comunidade vulnerável, se ela recebesse esse um milhão, ela já não respondia na qualidade da escola, ela precisa se tornar a escola militar para receber esse um milhão e apresentar resultados melhores? Gostaria de ouvir isso da senhora. queria saber também se a seleção que vai chamar os militares da reserva está sendo observado a formação mínima pedagógica, se no processo de seleção vai ser observado isso, se esses militares que vão assumir e que estão na reserva e que vão ganhar um valor bem superior ao do gestor da escola, se eles têm formação específica didático-pedagógica para a supervisão escolar e psicopedagógica para atender essa função específica pela qual serão selecionados. E aí eu finalizo. obrigada. Secretária. Deputada Andréa de Jesus, agradeço muito a generosidade no cumprimento do tempo, porque vocês podem imaginar o cansaço que é grande, a gente já vai tendo dificuldade de organizar o pensamento, mas seguimos aqui, firmes e fortes. Então, obrigada por isso. Vou também tentar falar rápido para que nós consigamos dinamizar e ouvir a maior quantidade de deputados possível. escolas cívico-militares. Nós estamos no processo agora de conclusão desse diagnóstico. Eu não tenho conhecimento desse vídeo do prefeito de Ribeirão das Neves, mas a identificação foi feita de acordo com aqueles critérios que eu falei anteriormente. Região metropolitana, atendimento, anos finais e ensino médio com idebes baixos. E nós fizemos o seguinte, definindo... Salvo engano, foram dez, deputados, as dez escolas... Foram dez, Camila? Foram as dez escolas que havia a maior... citadas com maior recorrência desses indicadores. Nós chamamos o inspetor escolar das escolas aqui, orientamos para que ele executasse uma consulta pública na escola. Foi realizada, salvo engano, dois dias depois, uma comunicação feita às famílias. E aí houve o resultado. Foi nesse sentido. sobre se eu acredito que receber um milhão seria melhor de outra forma. A situação da nossa educação em Minas Gerais é tão urgente, deputada, que nós, se a Assembleia tem interesse, se nós já temos uma política consolidada aqui em Minas Gerais de atendimento aos alunos por parte da Polícia Militar, se nós temos parte da sociedade interessada por isso, não me cabia, não nos cabia deixar de fazer uso de um recurso que está voltado para a melhoria da educação. Eu não tenho uma opinião formada sobre... Acredito que nós temos muitas urgências, deputada, uma grande urgência essa que a deputada Beatriz coloca, de equiparação das condições de atendimento dos trabalhadores. isso é um ponto extremamente crucial e importante, sobre o qual eu concordo com vocês, mas não me cabia rejeitar a oferta, ainda mais se considerando que essa casa tem grande parte dos seus deputados defensores disso, que eles representam a sociedade, mas a senhora coloca temas que são muito importantes quando nós começamos a falar do como. Não é o quê, mas também o como. A senhora, como conhecedora do setor, está colocando questões precisas, muito sensíveis. Nós temos agora esse processo de compreender bem quais são os critérios. Há vários estados, diversos estados fazendo consultas específicas. Nós também já mandamos a nossa consulta específica sobre esse procedimento. Nós vamos agora abrir esse processo para uma construção da política internamente na secretaria. Isso já está no escopo da Subsecretaria de Educação Básica, porque há diversas diversos temas que a gente tem que ter atenção, principalmente esse da formação mínima. Destacando que, nesse programa anunciado pelo governo federal, caberá aos militares a parte administrativa externa à sala de aula. Mesmo assim, nós sabemos que há alguns pré-requisitos e que essa formação no momento de entrada é extremamente importante. Então, estaremos atentos a isso. Nós ainda estamos tentando entender algumas questões. Tenho muita tranquilidade, porque nada será feito fora da lei. Tudo que é determinante e essencial para a educação, a gente entende que já há um fundamento legal e o nosso cuidado é o cumprimento de todos esses ritos, porque é não só a obrigação nossa, como o desejo também. Além disso, como o currículo está sendo trabalhado em relação às questões raciais, como eu coloquei para o professor Clayton, nós abrimos o currículo agora, no momento, para os debates regionais e locais. As escolas receberam o currículo através de um ofício em setembro, abriremos a plataforma para suas contribuições. Entendemos que essa questão é uma questão multidimensional e que precisa ser contemplada dentro das competências e habilidades de distintos repertórios. é um desafio muito grande trabalhar isso num eixo transversal, me fugiu a palavra agora, eu lembrei, num eixo transversal. Dá muito trabalho, mas a gente entende que a maneira mais certa, inclusive, isso vem sendo uma solicitação recorrente dos deputados que defendem essa linha e essa atenção. Então, nesse momento, agora, será aberta a plataforma, haverá as audiências públicas no âmbito local e entendemos que essa organização, a partir de toda essa participação de cada um dos profissionais dessa rede, nós conseguiremos fazer uma boa montagem disso e contemplar, inclusive, esse tema. Sobre a recuperação fiscal, não se preocupe porque, assim, não há restrição sobre as nomeações de concurso em relação à recuperação fiscal. Eu acho que um tema muito importante que o governador tem se preocupado e que a gente está bastante empenhado em melhorar o processo de comunicação a respeito do regime de recuperação fiscal. Se já há essa rede, infelizmente, é a rede que tem, provavelmente, acredito que seja a maior, a deputada Beatriz, talvez consiga confirmar, mas o maior percentual de designações do Brasil. Então, nós temos uma obrigação, um compromisso de fazer essa substituição por professores efetivos e nada impede que nós, assim, o façamos durante o regime de recuperação fiscal. Obrigada. Obrigada, deputada. Obrigada, secretária. Deputada Andréia. Obrigada, secretária. Eu só queria fundamentar por que a gente fez essas perguntas. Tenho certeza, de ponto de vista legal, a senhora vai acompanhar tudo, mas a gente precisa, eu trabalho muito com alguns princípios que, para a gente, é bom resgatar, porque a educação pública é uma história de luta. E nós estamos falando em um país em que, até a década de 50, muitos de nós não estivemos na sala de aula porque a escola pública não era universal, não alcançava todos. Então, garantir a participação das pessoas em todos os processos é uma conquista, está escrito na Constituição, garantir a democratização do ensino, que significa que é ensino para todos e a gente tem que fazer um esforço de combater a evasão escolar, não transformando a escola no modelo seletivo, como é o Cefete, como é a escola militar, não é uma escola para todos, é um processo seletivo que retira boa parte dos pobres e negros desse espaço. Então, a política pública precisa alcançar a todos e essa vai ser a tônica da nossa fiscalização. Obrigada, secretário. Obrigada, deputada. Nós vamos ouvir agora o deputado Arlen Santiago para as suas considerações por até três minutos. Senhora presidente, querida secretária, senhores deputados, público presente, a gente queria conversar um pouco, secretária, sobre programas estruturantes da educação. Então, eu gostaria de ver o seguinte, o governo passado do senhor Pimentel e da turma dele, eles acabaram desestruturando muito o Estado de Minas Gerais e a educação. O primeiro programa que eu anotei aqui, que eles desestruturaram, foi a merenda escolar, deixando os alunos passarem fome na escola. Se não passavam em casa, pelo menos na escola, um programa de alimentação importante, foi um programa estruturante que o Pimentel acabou. A outra questão foi um programa que, desde o tempo do Murilo Ringel aqui, eu venho trabalhando nele, que são as reformas em escolas indígenas. Eu sou muito bem votado pelos indígenas, Chacriabás, lá em São João das Missões. E lá, aliás, até antes do Murilo Ringel, o João Batista Marisguia começou a construir a primeira escola, depois o Murilo fez algumas outras, e, no final, nós conseguimos a construção de 36 escolas lá. E só em um determinado dia chegaram 19 carretas com material para poder abastecer essas escolas. Então, depois, no governo do Pimentel e da turma dele, até, inclusive, da secretária Macaé, que, inexplicavelmente, ainda foi bem votada lá, talvez pela lavagem cerebral de anos e anos e anos e anos, porque ela está deixando crianças ainda, porque os indígenas estão multiplicando, e, com isso, está faltando salas de aula para eles lá. E foi uma política estruturante que eles acabaram, e que a senhora já mandou o superintendente Antônio, lá de Januária, a ir lá e fazer todo o levantamento para poder entregar na mão da senhora. Então, são programas que a senhora está voltando. Um outro programa estruturante importantíssimo, que, sem ele, não há como ter educação, é o transporte escolar, que o governo do Pimentel e da turma dele, o que eles fizeram? Não, nós não acabamos com o programa, nós só não pagamos. Aí, não acabaram, mas não paga. Outro programa também estruturante que eles acabaram foi o Água na Escola. Esse programa, eu lutei muito por ele, e quem foi sensível foi a secretária Vanessa, e ela trabalhou muito nesse programa com o subsecretário Gilberto Rezende. E o que foi feito? Água nas escolas. Volto a falar disso aqui ainda. Um outro programa que eu acho que é estruturante é o programa de intervenção pedagógica, o PIP, que foi feito com a Ana Lúcia Gazola e que, capacitava melhor as pessoas na educação. Também, um outro programa estruturante, que o Pimentel e a turma dele acabaram, foi o Reinventando o Ensino Médio. Quer dizer, era um grupo de discussão que fazia com que a gente pudesse ver os defeitos e ir monitorando e melhorando. E também, um outro programa estruturante, que o Pimentel e a turma dele acabaram, foi a Magistra, que era uma escola de professores, capacitação, essas coisas que faziam. De maneira que, na hora que a gente fala em estrutura da educação, a senhora está de parabéns, porque a senhora está pegando programas estruturantes que o Pimentel acabou. Eu gostaria também de parabenizar o governador Zema, que um outro programa da educação que é importantíssimo é que o que é recolhido dos servidores servidores para ter acesso à saúde, o Ipseng, seria muito importante que isso fosse pago. E o Pimentel e a turma dele acabaram com o pagamento do Ipseng, gerando muita morte, muito sofrimento, e agora está em dia. Eu acho, inclusive, quero passar as mãos da senhora, não serve para nada, mas esse programa de voltar a ter obras nas escolas é importantíssimo. e é tão importante que os parentes de chefes de gabinete de alguns deputados que ficaram aí quase quatro anos sem poder fazer isso, eles estão podendo até fazer um poste de que eles estão liberando algumas coisas. Eu queria depois que a senhora me respondesse se é verdade, se foi esse deputado federal aqui do PT que liberou essa escola que está com um problema emergencial. A outra coisa também que eu queria agora, no final, falar com a senhora é que o Tribunal de Contas fez um relatório analisando de dezembro de 2016 a janeiro de 2018 e eu vi alguns programas. Um das quadras que o Pimentel e a turma dele também acabaram com um programa de quadras e que tem algumas que estão apodrecendo ali sem fazer nada. E eu me lembro da Ana Lúcia Gazola buscando recursos no governo federal para esse programa de quadras. Eu queria passar as suas mãos. E a outra questão é que só 50% das escolas estaduais, por todos esses esforços, é que tem água tratada lá. E gostaria de te dar uma ideia, porque o Bilac Pinto é muito bem relacionado e muito ligado ao pessoal da Funasa. E na Funasa tem algumas estações de tratamento de água pequenos que eu acredito que o Bilac, ligando lá, ele pode resolver. Então, desses programas que a senhora já conseguiu voltar aí e que são muito importantes para a educação, eu não acredito em sã consciência que alguém apoiasse uma turma que fizesse um desmonte tão grande da educação. E hoje nós só vamos falar da educação aqui, porque o resto, se for falar, a gente vê. Porque no Norte de Minas, por exemplo, quatro anos que nós não tivemos nenhuma estrada asfaltada em nenhum dos lugares lá que a gente estava acostumado antes. Para concluir, é pedindo essa questão do programa Água na Escola, logo que a senhora puder que volte com ele e que continue fazendo o trabalho que a senhora está fazendo. Não tem nada mais a poder te pedir a não ser tentar nós apoiarmos as questões que o governo Zema está colocando aí para poder voltar a pagar o décimo terceiro, para poder voltar a pagar salário em dia, que eu acho que são programas estruturantes demais da conta e que o governo passado acabou com eles. Está concluído, presidente. Eu gostaria de insistir com os colegas, é uma função desagradável, porque o nosso direito de fala é fundamental no parlamento, mas, para que nós possamos ouvir, nós temos ainda quase 20 pessoas inscritas para uma audiência que nós ainda teremos outras, que começa às 14 horas, de fato, começa a ficar, para quem está durante toda a audiência sendo sabatinada, que essa função tem um desgaste mesmo. Então, se nós pudermos tentar nos ater aos nossos três minutos, a secretária aos seus cinco e depois à réplica de dois minutos. Para isso, inclusive, nós construímos a réplica, para que, após a fala da secretária, tivéssemos o direito de alguma consideração final. eu vou insistir, porque, senão, tem deputados que estão aqui desde o início e que ainda falarão. É importante que todos falem, porque essa audiência e esse processo de fiscalização é importante para todo mundo. Então, quando deram os três minutos, eu vou pedir para concluir. Da mesma forma com a secretária, tem um bilhetinho que eu passo a ela aqui sempre, quando termina o seu tempo. Está bem? Então, secretária, nos seus cinco minutos. deputado Arlen, agradeço muito as palavras. É muito importante que nós consigamos trazer essas discussões sobre... Até fico triste, a audiência já começou tem quase quatro horas e o senhor me permitiu lembrar de uma coisa que eu ainda não tinha falado, que essa administração tem o foco no aluno. A gente precisa conseguir garantir que todas essas políticas, toda a atenção àqueles três pilares que nós trouxemos, o foco final seja aluno. Então, há diversos temas contemplados em que a gente está conseguindo trabalhar pela melhoria da aprendizagem. Reforço escolar é um deles. O senhor falou do PIP. Esse trabalho que nós temos com o foco na melhoria do apoio à gestão escolar é como se fosse um PIP, só que é um PIP... Estou simplificando muito, mas é um trabalho focado no ensino médio. Infelizmente, essa rede, acho que isso talvez seja um consenso de todos os profissionais, de todas as pessoas que estão envolvidas e têm uma visão de rede, da educação, nós ainda não tivemos nesse Estado nenhuma boa política de atenção ao ensino médio em termos de gestão. E esse tema da gestão pela aprendizagem é um tema que vai nos trazer muito bons resultados. Nós precisamos falar sobre os nossos indicadores de aprendizagem, o combate à evasão e vai nos trazer muitos bons resultados a esse segmento de ensino que, infelizmente, historicamente, foi deixado de lado. Tenho a expectativa de que nós colheremos com a gestão pela aprendizagem os bons resultados que o PIP colheu em atenção ao ensino fundamental no período em que ele foi vigente. O senhor colocou também a nossa viabilização dos recursos financeiros para a aplicação das reformas nas escolas de educação indígena e agradeço muito o senhor ter colocado isso porque eu havia esquecido de dar esse destaque. O primeiro anúncio que nós fizemos sobre a operação da CEINFRA, de atendimento das reformas centralizadas, nós anunciamos a reforma das escolas indígenas e esse investimento está em andamento, como o senhor muito bem colocou. Programa de quadras, temos historicamente um grande problema de gestão que houve no passado. Acho que eu arrisco dizer, não me lembro agora, mas centenas de processos de construção de quadra que estão paralisados, aguardando uma repactuação com o FNDE e nós temos uma pessoa na equipe diretamente relacionada a voltar e restabelecer esse relacionamento com o FNDE. Recentemente, recebemos um elogio de como essa pessoa está tendo uma boa interlocução técnica para conseguir destravar esses temas. No Estado, que está na situação financeira em que nós nos encontramos, com os indicadores todos de educação em declínio, nós não podemos admitir que qualquer recurso em conta não seja muito bem aplicado. Então, sobre a situação das quadras, eu acho que, em breve, nós teremos boas notícias a respeito desse andamento. Fechando a sua sugestão sobre o água na escola, eu vou, voltando à secretaria, vou me aprofundar sobre esse tema e acredito que a gente já consiga também, em breve, começar a anunciar bons frutos. Muito obrigada. Deputado, para as suas considerações, em dois minutos. Secretária, mais uma vez, eu vou dizer que as coisas estão caminhando e que essa semana eu estive conversando com o senador Carlos Viana, que esteve lá no FNDE com o... O que foi? Alguém se sentiu mal ali? Deve ser, porque quatro anos ficaram fora de Minas Gerais e não teve atraso de salário, não teve DSTC, não teve nada disso. Deve ser por causa disso. Agora, é o seguinte, ele coloca à disposição, esteve com o prefeito de Montes Claros lá agora, resolveu um problema antigo e ele está à disposição também da senhora para intermediar essa melhor interlocução. Obrigado. Obrigada, deputado. Deputado Bartô, para as suas considerações em até três minutos. Presidente, obrigado. Boa tarde a todos. Vou tentar ser rápido aqui, porque tem muito assunto e o tempo é curto. Então, vou falar sobre cinco tópicos. A questão das universidades estaduais, a questão dos cursos no Tauá, a questão das indicações e superintendências, questões da escola sem partido e também algumas questões de atropelos de ações. Na questão das universidades estaduais, eu queria saber se estão sendo estudadas algumas opções para que haja entrada de iniciativa privada. Se há algum caso concreto e como é que está andando a questão dos vouchers. Existe algum levantamento junto aos gestores, professores e comunidade acadêmica para considerar novas ideias de captação de recursos e as fundações poderiam ser uma opção. Quais são as ações propostas pelas universidades estaduais para otimizar e reduzir os gastos com o pessoal? Essas ações incluem os serviços de limpeza e manutenção que são terceirizados? Qual a proposta da secretaria em relação à gestão acadêmica e gerencial da UENG, tendo em vista as condições que são multicamp dessas universidades e a distância entre a reitoria e as unidades de acadêmicas no interior? Queria saber também se a secretaria está acompanhando os processos de concurso da UENG, cujos editais foram abertos entre dezembro de 2018 e fevereiro de 2019, considerando que há vagas disponibilizadas não condizem com as demandas reais, ou seja, uma série de problemas nessas questões. Questão das superintendências. Foi feito o Transforma Minas, se levaram muito à questão da profissionalidade em selecionar as pessoas para as superintendências. Houve vagas, houve pessoas aptas para as regionais de Caratinga, Ituiutaba, Teoflotone e Uberaba, porém, essas não foram preenchidas. Eu queria saber por que não foram escolhidas se há pessoas aptas para isso. Na questão da formação do Tauá, quais foram os eventos realizados no Tauá Resort de Caeté no ano de 2019? Quais são os objetivos, a quantidade dos participantes, a duração e o valor total despendido por cada evento? Queria saber exatamente a questão da transparência dada desses eventos e, principalmente, se não estão ferindo os princípios da economicidade. Sobre escola sem partido, eu havia questionado a senhora aqui na última audiência, da Minas Fiscaliza, você disse que estava esperando um projeto que está em trâmite na casa, mas esse projeto apenas implica uma questão de gestão, é apenas colocar um cartaz com seis deveres dos professores na sala de aula, ou seja, a gestão não precisa que o projeto passe na Assembleia. Então, bastaria o governador assinar um decleto e os cartazes seriam fixados. Então, eu queria entender por que a secretaria ainda não providenciou isso, visto que tem termo de compromisso do governo com a escola sem partido. E, nesse sentido, eu queria saber quais são as ações dessa secretaria para inibir o uso político partidário das escolas e quais providências tomadas para inibir e punir tais ações. Inclusive, até, infelizmente, tenho que relatar aqui situações que vão em contramão disso, como postagens da secretaria em redes sociais, independente de quem seja a gestão ali, mas, sim, dando visibilidade a esse tipo de ações que o Escola Sem Partido visa combater. E, por último, questão de atropelo de ações. Chegou aqui, nessa última semana, a questão do dia do currículo, que, no dia 17 de novembro, foi agendado para o dia 21 de novembro, orientações extensas, causou transtornos, enfim, teve uma série de questões aí, inclusive, análise de questionário eletrônico respondida por aluno, que só foi enviado em cima da hora, e também a questão do reforço escolar, que até chegou da publicidade na mídia. Falando que chegaram em e-mails no dia 17 de novembro para que começasse no dia 23 de novembro, estão muito próximos da outra, e, inclusive, para implementar isso, tinha que ter reforço escolar, a diretoria teria que enviar termos de responsabilidade aos pais e recolher esse termo assinado, disponibilizar pessoas, inserir professores, designar professores, que, às vezes, duram até 24 horas para fazer essas designações. Então, como isso foi feito, tudo em quatro dias úteis. E, junto também com a questão da demora em estar indicando... Desculpa. Enfim, continuando, a questão da demora para poder indicar a superintendência e, inclusive, também fazer... A questão de fazer a realocação dos alunos também no meio de um semestre letivo, inclusive no segundo semestre letivo. Então, isso aqui são apenas questões de falta de eficiência, vamos dizer assim. Acredito que isso seja normal, primeiro ano, entendendo como é que funciona o processo, mas quais são as ações para poder aprender com a experiência desses erros e o que está sendo tomado para ter mais cuidado aí, porque tem diversos tipos, outros tipos que eu ia entrar em consideração aqui, mas, como o tempo está acabando. Então, mesmo, sobre essas cinco questões, atropelo de ações, escola sem partido, formação no Tauá, e superintendências e sobre os Wengs. Obrigado. Obrigada, deputado. Com a palavra, deputada, a secretária Júlia. Deputado, agradeço muito. Vou seguir aqui a linha da apresentação do senhor, porque acho que temos pontos muito importantes para trazer. Sobre as novas ideias de captação de recurso, temos um exemplo bastante importante, o Weng, certamente, também, mas um para eu dinamizar aqui a resposta, nós temos a fundação relacionada à Unimont, que está fazendo já a captação de recursos privados, não é isso? Para conseguir viabilizar a maior sustentação aos laboratórios. A gente tem uma perspectiva de fazer a reestruturação de alguns prédios da Unimont, nesse sentido de conseguir, a partir dessa identificação do mercado, dos polos produtivos locais, mobilizar, não é isso? A iniciativa privada dessas regiões para conseguir trazer para esses laboratórios a inovação. A gente sabe que, no âmbito da inovação, se nós conseguirmos laboratórios também com parceria da iniciativa privada, nós vamos conseguir maquinário, instrumentos, ferramentas para melhorar o ensino superior. Então, esse é um dos exemplos que eu trago para o senhor. A gente está, como eu coloquei, nesse processo agora de aproximação mais contínua com as universidades, e não faltarão exemplos para se falar dessa viabilização estruturada e bem planejada de captação de recursos. O Fadenor é um dos exemplos. E os vouchers? Organização, vouchers. Vouchers, nós estamos com uma frente, nós temos uma frente da Secretaria de Educação, de Inovação, em que a gente está fazendo a estruturação, tem até um grupo de estudo que está, um grupo de estudo não, uma estruturação de um programa que está contando com participação também da assessoria legislativa, do executivo, para conseguir sustentar essa proposta, fazer uma boa estruturação desse projeto e caminhar. As restrições ainda são administrativas e jurídicas, mas a gente entende que será possível, sim, começar a fazer execução disso de forma estruturada e de acordo com os parâmetros jurídicos. Sobre a organização de matrículas, agradeço muito essa pergunta da UENG, dos campos, como é que a gente vai conseguir, já em uma reunião com a reitora Lavínia e todo o corpo da UENG, a gente vê um esforço da UENG de conseguir fazer uma boa identificação daqueles cursos em que há um aumento, um interesse, um aumento da matrícula, os cursos onde estaria havendo um abandono, deputado, ao longo do processo. Então, o que é importante é que nós consigamos identificar, a partir da demanda, a partir do interesse dos alunos que estão ingressando na UENG e essa permanência do aluno e a empregabilidade, a revisão desse, o dimensionamento desses cursos, não apenas em relação à quantidade de vagas, mas também em relação à localização. Então, acredito que também é um ponto que nós traremos de forma, cada vez, como o senhor colocou, nessa entrada, estruturando, aproximando, mas cada vez mais detalhado. Sobre escolha das vagas das superintendências, nós temos, houve um processo em que foi finalizado, mas o programa Transforma Minas tem a prerrogativa de fazer uma avaliação desses profissionais e, em caso de entendimento de que é necessário reabrir esse processo, reabre-se. Foi o que foi identificado naquele momento. Por quê? E aí, foi o que foi... Só para eu concluir, deputado, que eu estou bem cansado. Foi o que foi realizado naquele momento. A gente está agora na fase de conclusão dessas quatro superintendências e acredito que, nos próximos dias, sairá o resultado. Mas por que não foi? Formações no hotel, formações presenciais. Nós somos um Estado muito grande, que temos uma grande dificuldade, nunca se conseguiu fazer grandes formações com bastante escala para que se recebam diretores e professores da rede, para que se consiga fazer um bom trabalho presencial. O que aconteceu em relação a essa formação é que a gente precisava de um espaço grande, essa instituição, esse hotel. Era um hotel que estava... Eu posso depois mandar os esclarecimentos para o senhor de forma bem precisa, mas economicamente mais viável. É importante destacar que a formação do gestão pela aprendizagem foi todo financiado pelo financiamento externo, então nós não... Nós não... Pelo Banco Itaú. Nós não gastamos... Como? Itaú, não é bom? Isso, isso. Foi feita pelo financiamento externo, não houve gasto, não houve despesa do Estado. O que eles entram financeiramente em termos de execução financeira é a formação, então foi extremamente positivo. Em relação a outra formação, está relacionada à educação de tempo integral, em que a gente está com o novo tempo integral de ensino médio e havia um recurso parado do governo federal para aplicação do fomento ao tempo integral e nós temos toda a tranquilidade, esse é um contrato que estava vigente na secretaria e no governo do Estado, temos toda a tranquilidade em relação a isso. Sobre o Escola Sem Partido, entendo que, se essa casa viu por bem fazer um projeto de lei, a gente tem a expectativa de que isso seja votado aqui. Volto a dizer, como disse na audiência anterior, que nós temos o entendimento que a legislação que ampara o magistério, a categoria, já contempla diversos pontos em que, inclusive, a gente... Eu estou muito cansada. Ela precisa concluir e depois a réplica será com você. Eu vou deixar. Bem? Certo. É porque eu me desconcentro quando eu estou... Não interrompo ninguém. Não interrompo ninguém. Então, considero que, no mínimo, seja tratada do mesmo jeito. Então, sobre Escola Sem Partido, retomando, nosso entendimento é que, se tem um projeto de lei nessa casa, teremos toda a atenção para ele em relação ao cumprimento de quando ele for votado. Sobre a legislação do magistério, a gente entende que ela já contempla. Queria trazer para vocês alguns números aqui. E isso, obviamente, é tratado de forma muito delicada. Casos que são identificados como de má operação, de mau atendimento dos nossos professores são tratados no procedimento que entra pela ouvidoria, segue na nossa análise e é feito o trabalho supercorreto da corrigedoria. Nós já tivemos, ao longo desse ano, 48 penas expulsivas, algumas delas relacionadas a má conduta dentro de sala de aula. Não é um número do qual nós nos orgulhamos, mas eu sigo entendendo que a gente precisa fortalecer os processos institucionais que já acontecem, dar todo o amparo e todo o esclarecimento para a categoria de que isso deve ser trabalhado dessa forma. essa casa votando algum tema que a gente entenda... A partir do voto dessa casa, a gente segue implantando o que for assim definido pela sociedade. Sobre o que o deputado colocou, de como a gente vem trabalhando pedagogicamente esse tema, de distintas abordagens filosóficas sobre um fato, é importante que se destaque o novo ensino médio, a expansão do tempo integral, como um caminho para nos dar mais espaço para que, nesses momentos de atividade em que se reforça um conteúdo, isso é falado recorrentemente por cada um dos pedagogos que nós temos, os técnicos da secretaria também. Nós tenhamos tempo para que, dentro de sala de aula, se seja trabalhado a expressão do que é fato e do que é opinião. É extremamente importante, isso é um tema bastante cuidadoso, bastante caro ao Enem, inclusive, num momento atual de extrema polarização financeira, financeira também, mas ideológica, extrema polarização ideológica que a gente se encontra, cabe à educação trabalhar o momento dentro de sala de aula, deputada, em que a gente trabalha fatos em que a gente dá condições ao aluno de fazer a sua opção pela sua opinião, diferenciar fatos de opinião, talvez seja o tema mais importante na parte de interpretação de linguagens. Então, esse momento, agora é um momento que, com a expansão do tempo integral, com a expansão do ensino médio e do tempo integral, deputado, nós vamos conseguir apoiar os professores nessa formação, fortalecer essas formações todas em que nós conseguiremos trabalhar essa diferenciação e, com isso, fazer algo que é tão importante a esse governo, dar condições a cada um dos cidadãos mineiros de tomar a sua própria visão do que entende do mundo. Então, se esse profissional, esse professor e se esses alunos estão bem amparados com dados, com informações, com distintas possibilidades de leitura, a gente tem aí, sim, o ambiente democrático que esse aluno vai ter o direito de crescer e de buscar os seus caminhos da forma que ele bem entende. Sobre o dia do currículo e o reforço escolar, eu pediria que o senhor me passasse depois mais detalhes a respeito dessas restrições para que a gente consiga responder pontualmente em que a gente pode melhorar cada um desses pontos. Queria só destacar que, realmente, esse ano, como o deputado Arlen Santiago colocou, essa secretaria fez muitas coisas, foi um momento bastante atribulado e volto a agradecer aos superintendentes regionais de ensino que têm sido aguerridos na execução desse apoio às escolas, da operação, de todos os processos que a gente está tomando com muito cuidado e acho que o deputado vai concordar. Nós temos, no caso de um aluno de ensino médio, ele evade, a maior taxa de evasão brasileira e Minas acompanha é no primeiro ano do ensino médio. Se nós admitirmos perder um aluno que seja, esse aluno nunca mais regressará. Então, o reforço escolar foi um projeto que teve que ser trabalhado com muito cuidado, que a gente precisava do lançamento de notas do segundo bimestre para começar a criar as turmas e, infelizmente, é um processo que não existia e que a gente vai trabalhar com todo cuidado para que ele... É muito legal ver que cada uma das escolas já nos pergunta se vai haver reforço escolar no ano que vem? Sim, e vamos melhorar o atendimento a isso, vamos trabalhar para que os lugares onde há a maior urgência, a maior necessidade de atendimento, a gente consiga investir. Muito obrigada. Obrigada, deputado Bartô, para as suas considerações. É bem, eu não senti muita confiança nas respostas, senti que... Gaguejou bastante, várias do que foi questionado, ficou decorrendo de coisas que eu não havia perguntado. Com relação às minhas interrupções, me sinto agredida por que a presidenta teve que ficar reparando toda hora nisso, porque eu estava dando só orientação da resposta, não estava interrompendo a fala dela, e mesmo assim ficou nervosa comigo à toa. Enfim, não estou satisfeito, vou prestar o ofício, espero que dessa vez responda pelo menos, porque fala que vai responder na última Assembleia, não respondeu em nada, então nós vamos fazer o ofício aqui para ter a resposta de tudo isso daqui que foi colocado. Obrigado. Obrigada, deputado. Deputada Rosângela Reis. Boa tarde, presidente, Beatriz Serqueira, quero saudar os deputados e aos deputados aqui presentes, a todos que nos assistem também pela TV Assembleia que estão aqui, a equipe da Secretaria de Educação, e quero saudar em especial a secretária Júlia de Educação, que nos traz a oportunidade para que nós possamos ter aqui conhecimento mais amplo, com maior transparência, das ações do governo do Estado. Então, para mim, é uma honra recebê-los aqui, e eu quero agradecer o nosso presidente, Agostinho Patrus, pela iniciativa de ter implementado esse sistema do Assembleia Fiscaliza, que nos traz também uma outra visão, um outro olhar, embora a secretária, cada um aqui que representa uma região, tem sim as suas demandas, os seus pleitos, mas estamos entendendo e conhecendo mais da realidade que o Estado enfrenta hoje. eu sempre tive uma indignação nos meus mandatos de que o Executivo apresentasse sempre um orçamento superadivitário e não apresentasse a realidade das suas contas reais. E eu, nesse tempo todo, que estou como parlamentar representando o nosso Vale do Aço, agora eu me vejo muito contemplada de poder estar participando de uma audiência dessas tão importante e com a visão especial. E ainda quero parabenizar a secretária por tão pouco tempo que está à frente da secretaria de conhecer tanto da educação do nosso Estado de Minas Gerais, que é um Estado amplo. parabéns à senhora que está aqui nesta tarde de hoje. E os questionamentos que foram feitos aqui e muitos que a senhora respondeu até além dos questionamentos aqui que foram feitos, eu tenho poucos agora a fazer, mas algumas considerações do que alguns questionamentos e algumas proposições também aos técnicos que pudessem fazer uma contribuição para que possa articular informações nas superintendências de ensino, nas escolas públicas, que pudesse chegar até o professor, até a ponta, vamos dizer assim. Eu sou professora e eu sei que é importante passar informações e que esses trabalhadores e trabalhadoras possam exercer o seu trabalho com competência que eles têm ao cargo oferecido e também que eles possam também ter tranquilidade de poder trabalhar. Eu quero aqui mencionar sobre o transporte escolar e os repassos que já estão atualizados. Isso eu, como presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, nós ficamos felizes por esse repasse, porque, no ano passado, teve um grande transtorno aos municípios. Então, fico muito feliz. Foi feito um acordo, 121 milhões de reais estão sendo pagos regularmente. isso é importante. Sobre a questão do ensino profissionalizante, o empreendedorismo já foi aqui colocado, um outro programa que está vindo para ser implementado. Eu penso que tem que começar nas séries iniciais mesmo e intensificar nas séries finais. Os jovens, eles enfrentam dificuldades no mercado de trabalho por não terem o devido preparo. aí eles perdem o interesse da escola, eles evadem e caem na criminalidade e geram outros problemas. Esse jovem tem que ter perspectivas, ter sonhos e objetivos para trabalhar e constituir suas famílias. Um outro ponto que eu queria colocar, que seria, solicitando aí a secretaria, que pudesse fazer informação a todas as regionais, a todos os professores também que fizeram chegar sobre o critério da municipalização das escolas. Porque nós temos lá no Vale do Aço já algumas reclamações de pressões que estão sendo feitas a esses professores e a esses diretores, já colocando que o Estado está com a proposta de municipalizar todas as escolas. Então, eu peço que deixe isso claro na nossa região e também nas outras regiões no Estado de Minas Gerais. Sobre a questão da capacitação dos professores também nas regionais, secretária, o que eu queria solicitar, um ponto que a senhora pudesse focar dessa capacitação, como que será feita a capacitação dos professores nas regionais e, por mais uma coisa que eu queria colocar, presidente, qual a sua proposta para melhorar o processo de informatização dos sistemas na educação, trazendo a economia e agilidade destes processos? E o restante seria a questão mesmo que a senhora já respondeu, sobre quadras nas escolas, sobre a questão de refeitórios e que são importantes ser colocados em muitas escolas, não têm os refeitórios para que os alunos assentem e possam alimentar dignamente. Eu também vou incluir emendas parlamentares nas escolas da minha região, mas as outras regiões que ainda não têm, que tivessem esse olhar aí e essa prioridade para os refeitórios nas escolas. Obrigada, deputada, secretária. Deputada, eu que agradeço a oportunidade de vir discutir com vocês, obrigada pela gentileza. É sempre um momento em que nós temos oportunidade de anotar muitas situações em que a gente pode fazer um esforço ainda maior para organizar melhor. Então, essa percepção que vocês têm de cada uma das suas regiões trazendo para a secretaria, obviamente, a gente recebe a partir das nossas representações e a partir das reuniões que eu tenho nos distintos ambientes e órgãos, mas talvez seja um dos pontos mais importantes dessa atenção a esse retorno que a gente recebe aqui de vocês na Assembleia. Sobre transporte escolar, foi isso mesmo, nós somos muito satisfeitos com essa execução, não à toa que espero que a gente colhe aí uma melhoria nos nossos indicadores de abandono, extremamente correlacionado, infelizmente, a duas situações que são básicas, transporte e alimentação, que são temas que a gente já conseguiu abordar. Sobre a... Eu vou tratar especificamente dos temas que a senhora colocou que eu ainda não falei, para que nós consigamos ter tempo de falar cuidadosamente. Não há uma proposta de municipalização de todas as escolas da rede. O que há é uma receptividade àqueles municípios, àqueles prefeitos em que expressam algum interesse nisso. nós temos todo o cuidado de fazer, como eu falei anteriormente, mas agora tenho a oportunidade de dar mais detalhes. Fazer um bom dimensionamento da situação das escolas, olhando não apenas as escolas estaduais, mas as escolas municipais também. Então, nós não podemos, nesse processo de municipalização, fazer sofrer aquele elo que é o elo mais importante que é o acesso do aluno à escola. Então, temos esse momento em que, na solicitação, independentemente da solicitação, bom, a solicitação é feita e nós, independentemente do desejo do prefeito ou não pela urgência, nós temos um momento do cuidado em que essa matrícula é dimensionada, se não houver condições para acontecer naquele momento, nós mesmos diremos, prefeito, talvez esse não seja o momento. A partir desse tema do dimensionamento da demanda e da oferta, nós temos também esse cuidado em relação à parte financeira. nós temos total consciência que, muito provavelmente, nós somos o segundo Estado que tem o maior número de alunos dos anos iniciais ainda, com parte do Estado. Infelizmente, esse é um número bastante expressivo, nós temos 600, infelizmente, porque nós entendemos, como eu falei, a arquitetura da educação pública, a gente entende que, pelo fato de ter esse atendimento turma a turma na educação infantil, esse aluno, quando passa para a rede estadual, muitas vezes, ele se vê desamparado de um atendimento muito mais próximo do município. Voltando a dizer, o exemplo que a gente tem do Ceará é bastante importante, não é à toa que o maior número de municípios com IDEB de anos iniciais alto é no Ceará, Estado esse que já consolidou sua municipalização dos anos iniciais há bastante tempo. Mas, volto a dizer, não é para ser feita de qualquer forma. E aí retomo que esse ponto, muito provavelmente, esse nosso expressivo número ainda de alunos de anos iniciais guarda relação com o dimensionamento dos municípios. Temos municípios ainda com arrecadação extremamente baixa, um número muito expressivo de municípios. Então, todo esse cuidado em relação ao amparo dessa administração, também todo o atendimento ao acesso a esse aluno e também a situação funcional do servidor precisa ser trabalhada. De forma nenhuma, a proposta de municipalização de todas as escolas, o atendimento nesse sentido. Capacitações regionais, agradeço muito também esse tema. Estamos agora em uma fase de conclusão do planejamento das formações de professores. Nós precisamos, sim, isso é uma demanda da categoria muito correta, nós temos um contato muito próximo com professores que reclamam das formações que nós temos à disposição. Então, nós agora estamos em uma identificação de quais são aquelas formações que nós entendemos a partir do projeto que vem sendo construído, que são importantes de serem construídas, mas também, principalmente, entendendo quais são aquelas demandas para a formação de profissionais que estão diariamente em contato nesse processo de ensino-aprendizagem e que não tiveram a oportunidade de se reciclar no momento da sua formação em relação ao ensino superior. Então, nesse sentido, nós também temos um cuidado não só de que a oferta seja feita, sensibilizada também às demandas de cada um desses profissionais, nosso projeto também pedagógico, mas o tema, e é muito importante que a gente trate isso diante da grande dimensão do Estado, esse percentual e como é que a gente vai trabalhar nos presenciais barra à distância. Nós entendemos que, muitas vezes, o professor consegue fazer uma formação que seja condizente com o seu tempo de planejamento. Não podemos ter expectativa de formações à distância que sejam superiores ao tempo que ele tem destinado ao seu planejamento. Então, é muito importante que o conteúdo seja bem trabalhado e que também a logística e o percentual de horas sejam condizentes com o que se é permitido, o que se é possível. Sobre sistemas, agradeço muito. Era uma das demandas também dos professores que nós melhorássemos os aplicativos de celular. Não sei se já foi lançado. Semana que vem vai ser lançado o aplicativo iOS de lançamento de notas. Isso é uma demanda bastante recorrente. Nós contamos com o apoio da Prodeng. Não canso de agradecer ao presidente da Prodeng, Rodrigo Paiva, e toda a equipe técnica da Prodeng. Tudo isso que nós temos trazido de resultados pedagógicos e desse esforço de conseguir dar esse apoio para a organização da rede, não seria possível se a Prodeng não estivesse muito empenhada nessa revisão, na melhoria dos sistemas conosco. Já tenho relatos em algumas unidades em que a infraestrutura do sistema mesmo está melhor, as pessoas estão conseguindo, os professores estão conseguindo fazer o lançamento de notas um pouco melhor. Ainda não estamos satisfeitos, mas esse é um processo em evolução e que eu fico muito feliz que já está sendo percebido. Sobre os refeitórios também me causou, e para concluir, viu, presidente, desculpe me estender, agradecer esse ponto, porque me impressionou muito nós termos ainda escolas sem refeitório. Estamos nesse processo agora de conclusão de um diagnóstico que vai nos viabilizar a fazer essa comparação estadual, e certamente o refeitório é uma extrema urgência quando se fala de uma boa condição para a oferta do ensino. Muito obrigada. Deputada? Presidente, eu quero agradecer e agradecer à secretária, eu me sinto contemplada, secretária. Obrigada, deputada. Próximo deputado, Guilherme da Cunha. Boa tarde, senhora presidente, senhores deputados, deputadas que também comparecem a essa audiência, boa tarde à secretária, agradeço por todo o seu empenho e paciência conosco, já são mais três horas de audiência, e também cumprimento o público que está aqui conosco por todas essas três horas, e também o que nos assiste a partir de casa. secretária, eu gostaria de destacar dois pontos e de apresentar três questionamentos. Os pontos que eu destaco, primeiro, é como que em tão pouco tempo a capacidade de trabalho, não apenas da senhora, mas de toda a equipe, já vem sendo notada e apresentando melhorias para a educação mineira, educação hoje existente em Minas Gerais. Deputados de todos os blocos, de governos, blocos independentes e até da oposição, fizeram questão, no curto tempo de fala que possuem, de destacar, elogios à senhora, à gestão, à equipe e também ao atendimento e ao diálogo. Então, parabenizo esse ponto, destaco a importância disso e destaco a importância também que a sua paz, a senhora, tem dado para pensar o futuro da educação mineira, indo além do que hoje existe e pensando soluções que podem aprimorar ainda mais a gestão e que podem, principalmente, aprimorar o modelo de educação que a gente oferece às nossas crianças e, nesse ponto, faço questão de destacar e agradecer pela oportunidade, já em duas ocasiões que tivemos, de conversar, de discutir soluções para a questão de vouchers e de charter, que são soluções importantes que merecem estudo, merecem consideração e eu fico grato por poder participar dessas conversas e de ter esse espaço e essa abertura com a sua secretaria. Quanto aos questionamentos, secretária, no primeiro Assembleia Fiscaliza, eu apresentei alguns questionamentos sobre a questão do IDEB e, mais especificamente, sobre o fluxo, o problema de fluxo, que, certamente, era o problema mais grave que tínhamos aqui em Minas Gerais em relação à qualidade da nossa educação. E hoje tive a oportunidade de ver, na sua apresentação, o programa de busca ativa que já trouxe mais de 15 mil jovens de volta às escolas e gostaria de saber se já temos, tanto com essa ação quanto com outras ações, resultados que já sejam mensuráveis, indicando uma melhoria no fluxo ou se é necessário ainda aguardar um tempo adicional e com quanto tempo a gente poderia começar a colher os resultados positivos dessas ações. O segundo questionamento é em relação à execução financeira da pasta, que também me chamou muita atenção, o salto, o considerável salto na execução financeira em relação aos anos anteriores e eu gostaria de obter algum detalhamento disso. A senhora falou que a execução seria referente a quatro públicas diferentes, basicamente, era custeio, obra, transporte e alimentação, se não estou enganado. e gostaria de saber num comparativo, se é possível a gente ter acesso a esse dado, de um comparativo entre essas quatro rúbricas em 2018 e no corrente ano, para que a gente possa identificar se alguma área em especial sofreu um considerável ou particular aumento nos investimentos. E, por último, um questionamento muito, muito específico, não costumo fazer questionamentos tão específicos assim, mas é uma situação que me foi alertada pela minha embaixadora na cidade de Passos, a Prisca Fagundes, sinalizando um movimento local em defesa ou contra o fechamento da escola Lourenço Andrade e das informações que tenho da secretaria, acredito que tenho boas informações, aparentemente isso não seria procedente, mas se puder esclarecer para a população de Passos e em atendimento a essa solicitação da embaixadora Prisca Fagundes se há alguma proposta de fechamento da escola Lourenço Andrade em Passos ou se isso é um boato absolutamente infundado. Muito obrigado. Obrigada, deputado. Secretária. Deputado Guilherme, muito obrigada, agradeço muito as perguntas e o cuidado com temas que são tão importantes. Nosso esforço é com muito trabalho, muito sofrimento, muita dedicação e a gente está... Eu não sei, espero que... Esse momento é um momento muito importante para a gente, deputado. É um momento em que a gente se orgulha, fico emocionada mais uma vez. Há um orgulho muito grande nosso de trabalhar pela educação, de já conseguir trazer esses resultados. e o reconhecimento dessa casa por esses esforços talvez seja o principal prêmio desse período. Sobre o futuro da educação mineira, eu acho que é importante que a gente destaque que tudo que é inovação dá trabalho. A gente falou isso no início, já não me lembro com qual deputado, mas é muito importante que toda e qualquer perspectiva de implantação de temas que nós entendamos como sendo muito condizentes com esse esforço na melhoria da educação pública tem que ser feita de forma muito cuidadosa, muito cuidadosa, tanto em termos pedagógicos quanto em termos jurídicos. Então, eu gostaria de estar com mais tempo para a dedicação aos temas relacionados à inovação, mas a minha dificuldade agora é porque há tantos incêndios, há tantas situações que no passado não eram tratadas e que nos demandam tanta atenção que, infelizmente, eu vejo mesmo, se fala muito na gestão da educação que a educação para o futuro precisa ser pensada como um espadachim de duas adagas. Ele lutando para a melhoria daquelas condições básicas que deveriam estar acontecendo há muito tempo e que não estão e, de um outro lado, trabalhar a inovação, pensar em inovação. O nosso esforço diário é para que nós consigamos sanear todo esse passado, todas essas urgências e consigamos gastar o tempo necessário e é uma ação muito intensiva, esse é mais extensivo, é viabilização de recursos, é conseguir organizar as demandas, receber bem as demandas, e esse é intensivo, é tratar cada uma das legislações com muito cuidado, é trabalhar discutindo com todas as instituições interessadas para conseguir colocar de pé. Então, isso muitas vezes é complicado, mas eu acho que a gente vem conseguindo, minha expectativa é que agora, saneando essas urgências, a gente consiga estar cada vez mais dedicado a isso. Sobre o fluxo, agradeço muito também a pergunta dos resultados mensuráveis, nós temos uma expectativa de já conseguir fazer alguma medição do reforço escolar, mas, como o deputado Bartô destacou, e é importante que se fale, como esse processo é um processo que nós rompemos agora, uma inércia, muitas vezes vai ser muito delicado fazer essa medição agora, porque eventualmente uma ou outra escola teve alguma dificuldade operacional. O que eu não posso é afetar uma avaliação de impacto de um projeto que está em construção, mas a minha expectativa é que a gente consiga já começar a aferir alguns resultados. O próximo resultado vai ser também a partir do lançamento de notas e frequência do terceiro bimestre. Infelizmente, em todas as redes, nós temos condição de fazer uma boa aferição do fluxo ao longo de cada bimestre, porque há dados históricos para isso, mas nós não encontramos esses dados na secretaria. Como não havia o lançamento de notas e frequência diário ou bimestral que fosse, acaba sendo muito difícil a comparabilidade de bimestres dos anos anteriores. O que nós pretendemos agora é iniciar essa linha de base, não é isso? Essa base de dados que nos permitirá fazer a aferição desses impactos bimestre a bimestre. Já pensando, inclusive, em análise preditiva, já se trabalha com questões muito sofisticadas de metodologia também para conseguir já prever um eventual abandono de aluno e trazê-lo de volta, antes mesmo de a frequência estar tão ruim. Então, nós já temos nossos profissionais na secretaria dedicados a isso. Sobre a execução financeira, esse salto, agradeço mais uma vez, foi muito expressivo. Eu gostaria de destacar o tema da alimentação como sendo o mais crítico, como coloquei aqui em outros momentos, é sempre importante destacar. a alimentação escolar nesse ano traz quase dez vezes mais os recursos que trouxe no ano passado. Como? É, sim, eu passo depois os números, mas, assim, aqui, eu falei, os números da alimentação escolar foram 200... Obrigada. 293 mil reais executados em 19 e 115... Em 18, desculpe, e 115 milhões e meio em 19. Esse é um dos exemplos. Mas, posteriormente, eu passo todos. O que fizemos foi uma... E todos são ascendentes, viu? Todos eles são nessa curva ascendente, de acordo com a média, três vezes superior à execução. Mas, depois, eu me comprometo a mandar detalhadamente cada um deles. O que a gente percebe como muito expressivo são, obviamente... Bom, são todos. É até difícil dizer, porque são todos. Sobre a situação do Colégio Lourenço Andrade, eu soube do levantamento desse tema, cheguei a procurar na secretaria, deputado, informações de onde surgiu essa situação. Não consegui localizar nem na superintendência, nem dentro da secretaria. Então, eu me pergunto de qual origem foi isso, porque essa colocação me pareceu totalmente infundada. eu ainda estou tentando encontrar, mas, olha, já fizemos uma boa pesquisa e não conseguimos localizar. Não, não. Não vai fechar. Obrigada, secretária. Para as considerações, deputado Guilherme da Cunha. Secretária, agradeço as respostas aos questionamentos. Gostaria, depois, de ter, sim, acesso aos números, pelo exemplo citado, eles são impressionantes, e reforçar que, se a senhora se orgulha de estar aqui e de poder ter o retorno dessa casa, eu gostaria de dizer que nós, mineiros, que nos orgulhamos do seu trabalho, da sua dedicação e, principalmente, da sua resiliência, da capacidade de suportar críticas, muitas vezes injustas, seguir trabalhando a ponto de conquistar elogios dessa Assembleia e tenho certeza que, no futuro muito próximo, poderemos já ver de perto a conquista também de uma educação e de um futuro melhor para as nossas crianças, para os nossos jovens, senhora secretária e toda a equipe da secretaria aqui presente. Parabéns para vocês e muito obrigado. Obrigada, deputado. Nós vamos ouvir agora as considerações do deputado Dalmo Ribeiro, presidente da Comissão de Constituição e Justiça aqui da casa. Muito obrigado, presidente Beatriz. Quero saudar todos os parlamentares que se encontram, na pessoa do nosso líder, Luiz Humberto. quero cumprimentar toda a equipe da Secretaria da Educação tão competente que está aqui conosco, os nossos representantes das nossas universidades e quero cumprimentar de uma maneira muito especial a nossa caríssima e dileta secretária professora Júlia. Secretária, eu devo dizer à Vossa Excelência que eu já estou contemplado por todos os questionamentos e respostas objetivos que Vossa Excelência deu, mas não redei o pé. Estou aqui para homenageá-la. Em primeiro lugar, pela sua maneira eloquente, correta, transparente, sempre respondendo os questionamentos. E dizer à Vossa Excelência que esta audiência está muito prestigiada pela sua honrosa presença. São 28 deputados presentes para estar aqui com a senhora, para ouvi-la e, particularmente, conhecer um pouco pela sua experiência e gestão como tem trabalhado em prol de nossa educação. Eu anotei, quando a Vossa Excelência iniciou, por volta de 9,15, os investimentos que estão sendo feitos. E fiz muita questão de somar. Hoje, o governo Zema, sobre a sua gestão, já investiu 627 milhões de reais na educação. Mãos à obra, 50, transporte escolar, 253, custeio 118, alimentação 115, a MM, mais 92. Nunca se aplicou tantos recursos na educação. No ano passado, no governo passado, nós ficamos à mercê da Secretaria de Estado de Governo, do governo, pelo menos escorrendo para buscar recuperação de escolas, reformas, acessibilidade, enfim. Tanto é que tantas e tantas obras entraram para a questão emergencial. Quero destacar também esse projeto Mãos à obra que Vossa Excelência já pela segunda edição está trazendo numa inovação fantástica, tem realmente muito destacado a presença junto à comunidade, à rede física de qualidade, como Vossa Excelência tem feito. Eu quero falar em nome do meu sul de Minas e dizer que o nosso sul de Minas está muito bem servido pelas nossas subentendências. E Vossa Excelência no primeiro momento que fez, determinou aquelas municípios, escolas que nunca, nunca receberam a visita de uma diretora, de uma superintendente, todas as superintendências já foram aos municípios, estão tendo diálogo com o prefeito numa parceria exclusivamente visando o bem-estar e a cooptação da educação município-estado. Então, quero fazer essa pontuação, esse registro, faço com forma muito feliz pela sua colocação, pela sua gestão e dizer que temos, sim, algumas coisinhas para adequar. Vossa Excelência já manifestou a pactuação das nossas escolas que ainda não têm hoje quadra poliesportiva. São quadras inacabadas só na nossa região, no nosso estado. Nós temos aqui, secretário, que fez questão de marcar, são 38 quadras inacabadas. E é uma pena, todas aí praticamente já corroídas com o tempo. Então, estamos pensando juntamente chamar os prefeitos, emenda parlamentar, quem sabe se nós poderíamos dar também numa tripartite o estado, o município, emenda parlamentar, até que o governo federal possa sinalizar algum recurso necessário para isso. Fica uma sugestão nesse sentido que podemos também buscar nessas condições. Dizer a vossa excelência que são ações importantes que a sua fala, pelo aspecto pedagógico, curricular, sabemos tantas questões que já foram abordadas aqui, publicações de aposentadoria que realmente melhorou muito, junto à determinação de vossa excelência, a CEPRAG, como também eu quero destacar essa atenção que vossa excelência tem dado, junto também a Secretaria da Educação, junto ao Ipseng. Nossa região hoje está sendo contemplada com o pagamento do Ipseng. O servidor tem aonde ser atendido na nossa região do sul de Minas. De resto, eu quero manifestar a nossa satisfação, dizer que, estou terminando, presidente, um minuto, que a nossa Comissão de Constituição e Justiça está inteiramente à disposição da sua equipe, agradecer a todos que têm nos atendido com muito carinho e a sua gestão tem sido excepcional, invejável. Parabéns, conte conosco. Obrigado. Obrigada, deputado Dalmo. Vamos ouvir as considerações da secretária. Deputado Dalmo, eu fiquei emocionada aqui com os elogios e falei em não agradecer essa casa nesse momento, respondendo por que a gente está conseguindo fazer tantos anúncios importantes. É importante dizer que, pela experiência que eu tenho acompanhando colegas secretários de outros estados e a minha experiência anterior, acredito que não haja uma assembleia com um nível dessa e com o compromisso dos deputados pela educação. Não é à toa que estamos juntos aqui, que vocês foram tão pacientes de aguardar o momento e toda a minha atenção para cada uma das falas, porque essa é uma vitória que, quando vier, muito humildemente, nós estamos trabalhando para que ela seja conquistada e será uma conquista nossa, será uma conquista dessa casa também, porque vocês nos trazem contribuições, nos trazem situações importantes que demandam atenção e que nós ainda não tínhamos destacado e nos trazem apoio e cobranças, porque faz parte da democracia e da política essa cobrança que é extremamente importante também. Sobre as superintendências, também agradeço muito a sua colocação. Nós estamos agora, eu venho falando com os superintendentes e os superintendentes de que a secretaria agora vai estar muito mais próxima. Muitas vezes era dito que os superintendentes eram grandes, eram muito autoritários nas suas regiões, que havia uma, não sei, um domínio e que, muitas vezes, uma desarticulação, mas eu tendo a acreditar também, deputado, que havia uma falha da secretaria de não estar próximo desse superintendente, não ampará-los com as urgências em que eles necessitam de retorno. Então, essa proximidade nos traz mais tranquilidade de gestão, nos traz mais resultado, nos traz mais segurança. É segurança que eu preciso dar a eles, eles são os nossos representantes nas regiões, e essa segurança precisa ser dada através de trabalho, informações precisas, com um contato quando houver a necessidade mais próxima. Esse é o nosso compromisso. Sobre a aceleração da aposentação, a situação das quadras, então, como eu disse, há uma situação, inclusive, com recursos financeiros de programas do FNDE que nós ainda precisamos executar. Estamos nessas adequações técnicas para conseguir fazer a viabilização disso, e é com muito bons olhos e muita gratidão que eu me coloco a cada um dos deputados que se dispõe a dispor de emendas para a regularização dessas situações. Não apenas o aluno vê a quadra parada e não consegue utilizá-la, como o patrimônio público também sendo destruído, porque um instrumento, uma quadra que não está construída, nós vamos vendo ela se deteriorando. isso é muito triste e é crime, se não foi construída, concluída. Fecho agradecendo também esse seu destaque à aceleração dos procedimentos de aposentadoria. Acho que esse será um próximo resultado nosso que a gente vai colher com muito orgulho e uma luta da categoria muito antiga. A deputada Beatriz esteve em uma reunião comigo e com o secretário Otto em que ela dizia da extrema dificuldade que existe na categoria para essa celeridade no processo de aposentadoria. é compromisso nosso também, a gente vai melhorar esses números e eu vou ter muito orgulho de compartilhar com os senhores em breve. Obrigada. Obrigada. Réplica, deputado. Eu queria aproveitar a réplica para fazer um convite à Vossa Excelência para estar no nosso Sul de Minas, porque há muitos e muitos anos que o nosso Sul de Minas não tem o privilégio de ter a visita de nosso secretário de Estado. Isso era uma honra, privilégio para nós como também toda a sua equipe. Parabéns, que Deus abençoe a senhora. Obrigado. Obrigada, deputado. Nós vamos ouvir agora o deputado Tito Torres. Muito obrigado, presidente. Quero cumprimentar a Júlia, a secretária de Educação, a sua equipe aqui presente, os nossos colegas deputados e deputadas em nome do líder de governo, o deputado Luiz Humberto, e dizer, como nas palavras do Dalma, foi contemplado diversas perguntas e respostas. Acredito que seja a maior adesão de deputados na Assembleia Fiscaliza, esse grande instrumento que a gente tem hoje de poder realmente fiscalizar as ações das secretarias e dar oportunidade dos secretários virem a essa casa e esclarecer diversas dúvidas que nós possamos ter. Mas eu vou ser breve, eu vou cumprir os três minutos. Eu acho que eu vou ser o único até o momento que vou cumprir os três minutos. A UENG, nos últimos anos, ela vem perdendo orçamento, aumentando alunos e perdendo orçamento. Saber a discussão que você tem tido na Fazenda, para que a gente possa ver uma curva de mudança nesse sentido. Em 2014, por exemplo, nós tínhamos na UENG 17 mil alunos com orçamento de 243 milhões. Em 2019, são 21 mil e 800 alunos com orçamento de 187 milhões. Então, quer dizer, a gente tem aumentado o número de alunos e cada vez mais diminuído o orçamento. O orçamento já está aqui na casa, a gente vai começar a debater, acredito, depois da Assembleia Fiscaliza. e temos também demandas sempre de reformas de escola, porque o Estado, graças a Deus, vem tomando essa iniciativa de fazer das escolas emergenciais, só que quando anuncia 210, vai 400 e pouco, mas aparece demanda de mais mil, duas mil, e que a gente realmente procura atender, sabemos da dificuldade, vimos hoje a Secretaria cumprindo obrigações que não eram deste governo, com transporte escolar, temos dívidas com fornecedores, então a gente vê realmente que o governo do Estado vem tentando cumprir as suas obrigações, fazendo com que realmente o Estado cresça novamente. A gente precisa melhorar o índice escolar nosso, que já foi de números aceitáveis, teve uma queda muito grande nos últimos quatro anos e a gente precisa retomar isso. E como tem a discussão da escola cívico militar, tudo, se tem algum dado inseparado das escolas tiradentes e das demais escolas do Estado, para a gente ter realmente uma discussão se vale a pena ou não vale a pena, se é realmente uma coisa que a gente precisa debater e fazer maiores investimentos no Estado. Obrigada, deputado. As considerações da secretária. Deputado, muito obrigada. Falando precisamente desse tema... Espera aí. Sobre esse tema do orçamento da UENG, mais uma vez, é aquele ponto que a deputada Beatriz colocou, e é muito importante voltar, o índice constitucional da educação precisa ser garantido, nós estamos ainda nessa execução agora e a expectativa é que a gente consiga agora aumentando a viabilidade financeira, porque, se eu sei que tem financeiro, eu empenho de um jeito, se eu sei que não terá financeiro, eu empenho de outro, por isso que a gente está aguardando mais um tempo para conseguir. A Fazenda já vem sinalizando com o aumento da expectativa de arrecadação, então, com isso, a gente consegue, vai conseguir aumentar a execução. Falo disso porque é sempre aquela situação, isso já está sendo debatido recorrentemente aqui nessa Casa, deputado Guilherme, como relator de um projeto de lei que fala justamente dessa situação do cumprimento do índice constitucional e da conta. Se nós não conseguirmos encontrar uma saída para o aumento da arrecadação, o aumento da saúde financeira do Estado, nós seguiremos tendo problemas em todos os setores. O senhor pode imaginar, imagino que muitos daqui têm conhecimento disso, os outros secretários de educação, os outros secretários de Estado, tiveram orçamentos expressivamente contingenciados, muito. Tem secretário que não está conseguindo executar as políticas que foram anunciadas pelo governo pela dificuldade financeira. Então, nós só conseguiremos realmente ampliar esse orçamento com aumento de expectativa da receita e esse aumento da expectativa da receita está condicionado a temas que vêm sendo discutidos e trabalhados aqui nessa Assembleia, entendo eu como sendo um dos principais o acordo de recuperação fiscal. Entramos num momento agora de trabalho legislativo que os senhores saberão mais do que ninguém fazer uma boa abordagem desse tema, mas, volto a dizer, não teremos saída para o orçamento da UENG, para os nossos cumprimentos legais em relação à Folha, para fazer a aplicação de infraestrutura de todas essas mil escolas, o senhor tem razão, que nos demandam a cada momento investimento em infraestrutura, se essa casa não conseguir enfrentar, e eu tenho certeza do empenho dos senhores para esse tema, enfrentar politicamente uma solução viável para o aumento da saúde, na verdade, para a saúde financeira, para conseguir começar a trabalhar, a tratar a extrema situação de precariedade em que está a situação financeira do Estado. Muito obrigada. Escolas cívico-militares, tem o levantamento, sim, deputado, de que os colégios tiradentes guardam os maiores indicadores em entrada de ENEM, isso é importante destacar, mas também, de acordo, é importante que a gente destaque, e isso vai ser nesse momento agora em que a gente vai começar a construir, que muita da estrutura do colégio tiradente talvez não seja contemplada nesse projeto, porque, assim, o processo de seleção de alunos, algumas situações relacionadas ao plano de atendimento, então, nós vamos precisar, o senhor tem toda razão, mergulhar nesse processo agora, conhecê-lo melhor, porque, em certo sentido, são comparáveis, sim, aos colégios tiradentes, e, em outros sentidos, a gente não vai poder comparar. Muito obrigada. Réplica, deputado. Só para concluir, presidente, agradecer à secretária, sempre competente, dedicada ao trabalho à frente da secretaria, junto com a sua equipe, haja vista as adesões e comentários de todos os parlamentares que antecederam, dizendo da competência, do trabalho à frente da secretaria, e dizer realmente que a Assembleia agora tem um papel fundamental para a gente conseguir tirar o Estado do Estado que ele vive hoje financeiro. Hoje, o governador esteve aqui na Assembleia, já trouxe o plano de reparação fiscal, já está na casa. Também, um pedido de antecipação de receita da Codemig, que é um compromisso do governo, a gente conseguindo a aprovação desse projeto, colocar o pagamento do servidor em dia, no quinto dia útil, e eu acredito que essa casa, após o Assembleia fiscalize, irá votar esses projetos, que é um ganho fundamental para todos os servidores do Estado, e também a garantia do pagamento desse terceiro, que o Estado vem pagando do que o último governo, infelizmente, não cumpriu. Então, são projetos importantes, o projeto de privatização também da Codemig chegou hoje a esta casa, que a gente acredita realmente, que a gente precisa do Estado mais eficiente para que as políticas públicas realmente cheguem ao cidadão, as pessoas que mais precisam. Infelizmente, pelos últimos anos que a gente viveu no Estado de Minas Gerais, estamos chegando a esse ponto, de privatizar algumas empresas importantes do Estado e temos realmente de tomar algumas medidas impopulares para que a gente realmente faça com que o serviço público seja efetivo e que chegue corretamente ao cidadão. Muito obrigado. Obrigada, deputado. Nós vamos ouvir agora as considerações do deputado Fernando Pacheco, mas me permita antes, deputada, eu sou porta-voz aqui de uma justificativa, o nosso vice-presidente da Comissão de Educação, deputado Betão, está com problema de saúde e, por isso, não pôde estar aqui conosco na condução coletiva aqui dos trabalhos. Então, justifico, desejo melhoras ao deputado e vamos seguir aqui a nossa dinâmica. Deputado Fernando Pacheco, pelas suas considerações em até três minutos. Boa tarde, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, Beatriz Serqueira. Boa tarde a todas as deputadas, todos os deputados, em grande número compareceram a esse segundo ciclo e boa tarde especial, em especial atenção à secretária de Estado de Educação, Júlia Santana, que dispensa comentário de tão próxima da gente como é dentre todos a mais acessível por nós. Eu, estamos aqui hoje, no segundo ciclo de debates do Assembleia Fiscaliza, referente ao segundo quadrimestre de prestação de conta, e eu, antes de fazer a pergunta, eu queria analisar umas situações, eu tive acesso ao relatório e venho acompanhando desde o início os andamentos, porque me interesso muito nas questões ligadas à educação, e me primo muito pela defesa do interior, onde as nossas escolas estaduais também estão presentes, e com um longo distanciamento da central aqui, que é a capital do Estado, onde está a cidade administrativa e toda a comitiva que decide os destinos da educação. sendo realista de um ponto de vista próprio, eu gostaria de mudar alguns pontos. Eu, a princípio, sou do bloco do governo, com muito orgulho, eu acho que o governo, ele tem um planejamento governamental muito fechado. Lá do outro, a Secretaria de Estado de Educação não é, pelo contrário, lá a abertura é total, a gente, quando chega, a gente conversa, é atendido, e a gente vislumbra o futuro, um futuro de curto prazo, de prazo imediato, de médio prazo e também de longo prazo. Então, eu quero deixar registrado esse paradoxo de eu não ter essa mesma visão do governo como um todo, do planejamento do governo, das questões do planejamento governamental, mas eu tenho toda, assim, a noção do que está sendo feito na política pública de Estado da educação do nosso Estado. E eu parabenizo muito o trabalho que, em nove meses, já surtiu muito efeito. Há grandes indicadores a ser estudado. Nós, temos dois milhões de alunos, para vocês terem uma ideia, Belo Horizonte tem 2.500 habitantes. Nós temos aí 3.600 escolas, se não me engano, 3.620 escolas. Então, é também um número considerado. Só que nós temos um detalhe, o nosso território tem 586 mil quilômetros quadrados. É maior do que a Espanha, é maior do que a França, enquanto extensão territorial do país, é maior do que a Ucrânia. E aí, a gente vê o complicador que é administrar 3.620 escolas em 586 mil quilômetros quadrados de extensão. E, ainda assim, a gente lá do interior vislumbra resolutividade. E isso me anima muito em tão pouco tempo, apenas nove meses, de um plano de trabalho para quatro anos. Então, nós temos que comemorar muito, não ter piorado. E, melhor ainda, temos que comemorar muito, estarmos ganhando condições de manter o patrimônio e até vislumbrando investimentos no mesmo. E, só para ter uma ideia, também foi falado aqui em 50 milhões do Mãos à Obra na escola. Isso, se a gente dividir pelo número de escola atendido, dá mais ou menos 166 mil para cada escola. Então, é um número considerado, não é uma coisinha pequena. Claro, ainda faltam muitas escolas, nós estamos falando de 300, mas também nós estamos no começo de um trabalho. A gente tem que ter paciência. A gente planeja no longo prazo, o resultado não pode vir no curto prazo. E todo o governo tem o plano dele para quatro anos, e não para dez meses. E aí, mais uma vez, eu sou obrigado a render todas as condições de eficiência para a secretária Júlia Santana. E aí, nesses contextos todos, eu me deparo com um problema que nós observamos lá que nós não tínhamos. Parece-me, se eu não estiver enganado, que existe, existem mais ou menos, 40 mil termos de compromisso para a reforma em escolas estaduais. E a minha pergunta vai ser em cima disso, porque a gente tem que ir a um ponto de cada vez, porque as escolas, muitas, estão em precárias condições, como na minha cidade e região, eu já presenciei muitas. Então, 40 mil termos de compromisso existente com escolas voltadas para uma infraestrutura, porque, se você não tiver infraestrutura, você não tem escola, você não pode dar aula debaixo de uma árvore, você não pode dar aula em uma igreja emprestada. Isso, pedagogicamente, não é eficiente, nem é permitido. Então, nós temos que ter um olhar para esse trabalho, que não é um trabalho que foi planejado por esse governo. Isso foi adquirido no pacote quando um governo assume uma gerência, uma gestão. Então, eu quero ressaltar também, eu acho que esse é o ponto mais nobre da questão, as buscas ativas. Foram resgates de jovens perdidos. Parece-me que são 15 mil, e isso deve aumentar, porque eu acho que vai ser ato contínuo talvez em taxas crescentes, muito maior, proporcional ao que vem acontecendo. Então, isso são resgates, são pessoas que estavam prestes a ir para o tráfico, para o banditismo ou para a vida ociosa. E a escola, e a secretária, e a equipe dela foi buscar essas pessoas, jovens, que não têm uma formação intelectual suficiente, para buscar alternativas. E a escola é esse modelo para fazer acontecer. E aí eu quero fazer a pergunta, como a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais pretende absorver as dezenas de milhares de termos de compromisso ao longo desse mandato de quatro anos, faltando aí 40 meses, no qual encontrou, quando assumiu, essa importante missão de cuidar de uma política pública de Estado, como é a área da educação. Como é que ficaria, Júlia, essa questão dos 40 mil termos de compromisso que você encontrou sem planejamento e que está tentando dar um planejamento a ele? Muito obrigado. Secretária, para as suas considerações. Deputado Fernando Pacheco, eu nunca vou esquecer a reunião que nós tivemos, o senhor, o senhor, muito conhecedor, não só da região, o que é, obviamente, muito representante, representativo dos deputados estaduais da sua região, muito representativo de todos os deputados estaduais terem esse conhecimento da região, mas todo o cuidado que o senhor teve de se aprofundar nos temas da educação, a felicidade que eu tenho de ter tido aquela conversa, de ter tido a oportunidade de aprender, tanto em relação à região do senhor, e a gente, com orgulho de anunciar, no Mãos à Obra, uma reforma, uma das que o senhor colocou, como uma situação das mais gritantes lá, salvo engano, era um prédio do Niemeyer, não é isso? Sim, obra do Oscar Niemeyer. Uma obra do Oscar Niemeyer que estava subdimensionada em relação tanto a vagas quanto à boa condição do imóvel. Não é à toa que, nesse levantamento que a gente fez inicial, ela estava numa situação de bastante urgência de tratamento de infraestrutura, e acredito que essa tensão também à situação das vagas e da matrícula, nós vamos ter, em breve, também boas surpresas a respeito dessas escolas em que a gente entende que tem uma identidade muito importante para cada uma das regiões e que estão subutilizadas. Isso é muito importante. Eu queria responder essa pergunta do senhor. Essa é uma pergunta que é de um milhão de dólares. Como que a gente consegue organizar para dar uma boa execução a esses mais de 40 mil termos de compromisso? Nós precisaremos de recurso. E aí, a minha expectativa muito grande de que essa casa e o governo estejam cada vez mais próximos, consolidando essa comunicação a respeito do plano de recuperação fiscal para que nós consigamos, a partir desse restabelecimento da saúde financeira, conseguir fazer essa execução de forma muito cuidadosa, mas, ao mesmo tempo, muito veloz, porque essa rede clama por essas melhorias. Mas não adianta, porque a gente vai precisar ter esse retorno da saúde financeira do Estado. Enquanto a gente não conseguir solucionar essa situação, nós não vamos conseguir realmente atacar os pontos que vocês muito corretamente vêm destacando como os mais sensíveis. Muito obrigada. Obrigada, secretária. Réplica, secretário. Sim, rapidamente. Eu vou aproveitar o tempo da réplica para também levantar mais uma bandeira que é a do interior. Eu represento a frente parlamentar em defesa da UENG. E a gente, eu e a Beatriz, criamos essa frente parlamentar em uma audiência pública aqui. e nessa audiência pública nós vimos que a UENG, ela já vem há vários anos contingenciando o orçamento, reduzindo o orçamento por conta própria, para ela poder continuar existindo. E já está chegando em uma situação limite de não poder mais diminuir o orçamento. Então, eu gostaria de pedir por essa instituição, Júlio Santana, no sentido assim, que se possa ter investimentos e aumentos no orçamento, mas que se isso não for possível, pelo menos não reduza mais ainda, porque estão ficando vulneráveis lá na minha região, prédios públicos que são assaltados cinco vezes a cada bimestre e não está tendo como enfrentar isso e algumas coisas vêm sendo pensadas em ser tiradas. Então, queria pedir em nome dessa instituição, que é a que leva o ensino superior gratuito para o interior, talvez uma das poucas, Unimonte também, parece-me que faz, mas essa é mais abrangente, que a gente possa ter um cuidado, um carinho especial com a UENG, porque o ensino superior é necessário para a capacitação da mão de obra e não podemos deixar o interior desassistido desse recurso, porque, senão, vai todo mundo sair do interior para ir para a grande cidade, a grande cidade vai ficar superadensada e, de uma forma desordenada, conflitando todas as políticas públicas, porque todo mundo vai querer vir para as cidades maiores e nós temos que fazer a fixação das pessoas no interior, que talvez a qualidade de vida seja até melhor. Então, fica esse pedido como se fosse a réplica e me sinto atendido em toda a pergunta, em todo o questionamento e agradeço pela gestão que você vem fazendo junto à Secretaria de Estado de Saúde. De educação, perdão. Obrigada, deputado. nós vamos ouvir agora a deputada Ione Pinheiro, deputada que está aqui desde as nove, desde as nove da manhã acompanhando a nossa Assembleia Fiscaliza. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Quero primeiro cumprimentar a nossa presidenta, Beatriz, que conduziu esse trabalho hoje aqui, tem conduzido brilhantemente, com muita firmeza e com muita clareza. Júlia, seja bem-vinda a esta casa. Para nós é uma honra muito grande de receber aqui hoje. Olha, vou falar aqui a minha experiência, não é, Lurdinha? De segundo mandato, gente, mas nós nunca tivemos isso aqui na casa. Nós temos que dizer que essa iniciativa, primeiro, do Agostinho, nós temos que parabenizar o nosso presidente Agostinho Patrus de dar oportunidade, não é só de sermos fiscalizadores, não, é de sermos parceiros desta caminhada. O atual governo pegou o Estado, gente, quebrado, mas um Estado quebrado, sem planejamento, mas eles não ficaram lamentando, não, foram à luta. Então, acho que o Zema, nós temos que parabenizar hoje, porque a gente vê que é um governo sério, é um governo que soube escolher a sua equipe. Você hoje, Júlia, demonstrou tanto que você é uma mulher guerreira, lutadora, estou impressionada com a sua firmeza e com o seu conhecimento. Acho que não foi você que adotou Minas, não, Minas é que te adotou, viu? Seja bem-vinda. Não tem que chorar de novo. Não, você não tem que chorar, não, nós é que temos que ter aqui, gente, reconhecer esse trabalho que você tem feito aqui. Quero dizer a vocês que eu sinto vergonha, não é só do governo passado, não, gente, dos outros governos também. Nós estamos, às vezes, falando só do Zema, não, mas do Zema, da Anastasia, dos outros que tiveram a chance de cumprir com a educação e não cumpriram. Fico olhando, fico olhando aqui, quando estamos falando aqui de piso, o salário do professor é muito pequeno. Como é que nós vamos mudar alguma coisa com esses salários baixos que tem? Como é que nós vamos mudar? Tudo passa pela educação. Então, eu me sinto envergonhada dos outros governos que tiveram a chance de cumprir e não cumpriram com a educação. Minas está devendo, sim, à educação. Acho que o nosso débito é grande. Espero que, com essa reforma fiscal, com esses ajustes, nós tenhamos a chance de ser justos com a educação mineira. Eu quero ainda, Júlia, ter a honra de participar aqui nesta casa, de estar aqui anunciando o pagamento de um salário justo a esses profissionais que tanto dedicam a vida, a educação de Minas Gerais. Mas eu não vou te fazer mais uma pergunta que eu acho que você já respondeu tanto e com muita clareza, mas eu gostaria de lembrar só você sobre a questão também de nós ampliarmos a atuação do PROERTE. Acho que é um programa junto com a Polícia Militar e que a gente também fizesse alguma coisa reforçando o pedido aqui da Marília, a sugestão da Marília, não só a questão também da questão do combate à violência das mulheres, mas a questão da pedofilia. Nós tivemos, essa semana, em um dos melhores colégios de Belo Horizonte, um caso aí gritante. A questão também do suicídio. Acho que é outra bandeira também que nós poderíamos trabalhar da mutilação. São também temas que nós poderíamos trabalhar juntamente com a educação, mais perto mesmo das escolas, mais profundo, que eu acho que são temas do dia a dia. No mais, eu quero dizer a você que estamos aqui como parceiros, companheiros, à sua disposição, à disposição do governo, que for bom para Minas, é bom para nós, é bom para essa casa. E tenha certeza que nós estamos juntos nessa caminhada. parabéns, que Deus te abençoe nesta caminhada e que vamos tentar, vamos fazer-se justiça com a educação mineira. Obrigada, presidente. Obrigada, Beatriz. Deputada, agradeço muito. Sei da sua tradição, na sua região. Logo que cheguei, fui sendo alfabetizada sobre a história política desse Estado, fui conhecendo cada um dos senhores, então, fico honrada com os elogios, o agradecimento, com muita humildade que a gente tem trabalhado com muito esforço e esse reconhecimento é um troféuzão. Muito obrigada. Só nos dá mais energia para avançar com a mesma coragem, com a mesma humildade e com a mesma energia. E acho que a gente, daqui a pouco, vai colher frutos e começar a acreditar ainda mais. É fundamental que os profissionais da educação tenham essa crença que a gente, sim, pode fazer uma educação pública de melhor qualidade. Esse Estado já esteve em grande destaque. Nós vamos colocá-lo de novo nessa posição e celebrar juntos com muito orgulho. Sobre ProERD e sobre todos esses temas. ProERD, especificamente, atuando na situação de combate às drogas e todos os temas que a sociedade vem enfrentando e que nós temos notícias, mas que eles seguem tão silenciosos na nossa atenção. são situações como a deputada Marília colocou, como a senhora colocou, como a deputada Celise está colocando e muitos outros que nós precisamos estar muito atentos. A situação também de depressão entre os alunos e os profissionais dessa rede. Nós precisamos estar muito atentos a isso e esses protocolos que estão sendo finalizados, mais uma vez, juntamente com os órgãos de controle, com todos os especialistas que conhecem profundamente cada um desses temas serão fundamentais para amparar essa rede. A formação de professores e de diretores de escola precisa contemplar também essa parte, não é, infelizmente, a gente gostaria que fosse, mas, infelizmente, não há o espaço só para que sejam práticas pedagógicas e a parte de gestão de sala de aula e gestão escolar, porque nós vivemos esse drama agora, e isso precisa ser trabalhado. Sobre ProERD, nós temos um trabalho muito próximo à Polícia Militar, o Coronel Giovanni sempre muito atento e toda a sua equipe, então, vejo que a situação agora, o desafio agora é mais de conseguirmos diagnosticar quais são as situações, quais escolas, as situações mais sensíveis e estarmos lá presentes com um atendimento que vai muito além, a conversa é fundamental, mas precisa do que é mais difícil também, que é a integração das pastas, que é essa mobilização junto aos municípios, vocês têm nos ajudado muito com isso, para conseguir fazer com que o atendimento desse aluno, ele não é só um aluno da rede estadual, ele é um cidadão daquele município que precisa ser amparado para que tenha uma boa aprendizagem, considerando também todas essas dificuldades que ele tem da porta de sala da sala de aula para fora. Muito obrigada. Só vou agradecer, obrigada, Beatriz. Minas merece esse trabalho, um trabalho com respeito e dedicação. Obrigada. Obrigada, deputado. Nós vamos suspender os trabalhos por cinco minutos. Vai se inscrever? Então, se inscreva, que eu vou encerrar depois da sua inscrição. O Cássio está se inscrevendo. Você. Nossos trabalhos estão reabertos. Nós vamos, em função do prazo regimental, encerrar, neste momento, novas inscrições. deputado Cássio Soares já fez a sua inscrição. Nós vamos, então, respeitar a ordem das inscrições, acrescentando o deputado Cássio, porque regimentalmente nós temos uma nova audiência do Assembleia Fiscaliza às 15 horas. Não é isso? Que é só com a Secretaria de Meio Ambiente. Então, nós vamos retomar ouvindo... Nós vamos, então, ouvir as considerações. O deputado Dr. Jean Freire, mas, antes de passar-lhe a palavra, eu só quero justificar que o deputado não esteve aqui fisicamente conosco, esteve no início dos trabalhos. Ele também está com problemas de saúde. Então, não ficou conosco, mas retornou para participar. Então, agradeço muito a possibilidade, mesmo estando com dificuldades de saúde, Dr. Jean, a sua presença e já justificando a sua ausência física aqui nesse intervalo. Com a palavra, Dr. Jean Freire. Muito obrigado, deputada Beatriz. Quero dar boas-vindas a todos os servidores públicos aqui presentes, em nome da nossa secretária Júlia, todas as pessoas aqui, o público que nos assiste, servidores da educação. Eu não estive aqui, me ausentei por um momento, mas acompanhei todas as intervenções lá do meu gabinete. Secretária, eu vou tentar cumprir o tempo. No dia 27 de 8, a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente realizou na Comissão de Passação Popular audiência para debater a segurança alimentar e nutricional na rede pública e privada do ensino, tendo como base a suspensão do Decreto 47.557, de dezembro de 2018, que regulamentava a Lei nº 15.072, de 5 de 4 de 2004, que dispõe sobre a promoção da educação alimentar e nutricional das escolas públicas e privadas. O governo Romeu Zema se comprometeu a criar um grupo de trabalho para a realização de estudos e análises sobre a aplicação do Decreto nº 47.557, de 2018, em seus aspectos econômicos e sociais. ainda segundo o decreto utilizado para suspender o Decreto 47.557, essa equipe será composta por representantes das seguintes secretarias, saúde, educação, desenvolvimento econômico, planejamento, gestão, agricultura, pecuária e abastecimento. Eu queria saber a opinião de V. Exª sobre o tema. Eu sou um dos proponentes da Comissão em Defesa da Criança e do Adolescente. Queria que a Frente Parlamentar em Defesa da Criança e do Adolescente ficasse informada dos trabalhos desse grupo e queria sugerir, que depois eu prefiro fazer por escrito, outros órgãos a participar desse grupo de trabalho. Essa é a minha primeira colocação. Ainda falando sobre alimentação na escola, está nessa Assembleia Legislativa já há aproximadamente uns dois anos um projeto de lei de minha autoria, número 41.26.2017, que torna obrigatório o mel de abelha na complementação da merenda escolar nas escolas públicas. O Estado de Minas de hoje deve ser o quarto produtor de mel do país, Santa Catarina bem menor é o primeiro produtor de mel, isso pode ajudar muito a economia do Estado, nós temos números que mostram isso, sem contar que, na questão de saúde, eu sei do aspecto nutricional e medicinal do mel. Queria saber a opinião de V. Exª em relação ao mel se tornar obrigatoriedade na escola e pedir o apoio para, junto com os deputados do governo, ajudar-se a esse projeto a caminhar. Também tramita, nessa casa, um projeto de minha autoria, 4.861, também de 2017, que dispõe sobre a avaliação periódica da estrutura física das escolas da rede pública estadual de ensino. Essa proposição visa garantir a realização de vistorias periódicas, a execução de obras que garantam a segurança da comunidade escolar. Seria algo que tornaria obrigatório que, a cada dois anos, colocássemos na rede mundial de computadores como está a situação daquela escola. nós vimos vários deputados falar aqui de termos de compromisso, eu também tenho muitas críticas a fazer esses termos de compromisso, que nós deixamos as escolas e fizemos uma propagação disso e depois não saiu, e as pessoas, eu conheço muitas escolas nessa situação. Queria saber também a opinião de V. Exª em relação a isso, eu já passei 21 segundos, eu passo para a V. Exª. Obrigada, deputado. Para as suas considerações, a secretária. Deputado, doutor Jean Freire, agradeço muito as perguntas, os questionamentos sobre alimentação escolar. O senhor tem acompanhado, foi uma prioridade desse governo conseguir restabelecer os recursos de alimentação. Posso estar enganada, eu não pedi a execução financeira, deputado, das administrações anteriores, mas, ao longo desses últimos quatro anos, essa execução é extremamente, muito mais expressiva do que qualquer outra, e nós comprometiamos uma reunião com o Conselho de Alimentação Escolar, em que a gente está saneando, acho que já foram saneadas e superadas todas as dificuldades administrativas, então, o próprio Conselho de Alimentação Escolar vem destacando essa importância do restabelecimento dos recursos de merenda, da alimentação, e eu entendo que agora, deputado, nós vamos ter condição de trabalhar mais, antes não se havia nem o quanto, não se havia o recurso, corrijo, havia exclusivamente o recurso disponibilizado pelo governo federal, mas, volto a dizer, o recurso do governo federal, o PNAE, é caracterizado como uma complementação do recurso estadual que não havia, então, era a complementação sem a parte, por parte do Estado. Entendo que, a partir de agora, nós temos diversas frentes que trabalharão essa melhoria da execução dessa política e nessa frente está a agricultura familiar, por exemplo. Nós precisamos conseguir, a equipe tem trabalhado para conseguir promover, e vai ser muito importante contar com o apoio dessa casa, para estreitar as relações entre os diretores de escola e produtores da agricultura familiar e nós conseguirmos cada vez mais uma execução mais expressiva dos recursos vinculados à alimentação escolar, à agricultura familiar. Sobre o seu projeto de lei do MEL, acho extremamente, o senhor conhece os benefícios para a saúde, certamente, muito mais que eu, mas conheço muitos casos de cardápios em outros estados que, sim, o MEL é um item obrigatório. Acho que agora nós teremos condição de fazer um bom dimensionamento financeiro. Acho que não haveria impeditivo, deputado, especificamente financeiro, para que nós consigamos incluir o MEL na alimentação, mas, e acho que o senhor vai concordar com o que eu vou dizer, antes do MEL precisava-se ter alimentação. Um dos temas que tem me preocupado, eu, infelizmente, tenho visto em algumas unidades escolares ainda a execução de cardápios bastante pouco variados. Vai ser um esforço dessa gestão também buscar o aumento da diversidade na oferta de itens. A gente sabe que existe uma melhor saúde nutricional de um ser humano se ele tem acesso à maior diversidade de gêneros alimentícios saudáveis. Então, é o objetivo também desse governo buscar ampliar essa oferta na diversidade dos cardápios. em relação às avaliações periódicas de infraestrutura, eu fico bastante satisfeita, deputado, porque já foi um compromisso nosso desde que a gente chegou, é a nossa expectativa de que esse levantamento seja concluído nas próximas semanas, e seria muito difícil conseguir fazer um bom planejamento do investimento de infraestrutura não tendo essa identificação que seja possível comparar escola a escola, porque se a gente não tem recurso para todas, nós precisamos tratar aquelas mais urgentes. Então, muitas vezes acontecia no passado de se dar atenção a uma situação onde politicamente se era mais sensível, havia maior cobrança, e tal. Eu tenho, eu já vi, já percebi em conversas com alguns dos senhores que isso também trará tranquilidade à própria argumentação dos senhores junto às bases eleitorais que os senhores representam, porque eu entendo que uma comunidade, uma sociedade comprometida com a educação, se aquela unidade específica está sem uma quadra, deputado, se ela tem o conhecimento de que tem uma que está com o teto prestes a ruir, ela vai entender que a prioridade inicial é daquela que está com o teto em vias de ruir. Então, isso nos dará mais tranquilidade não só técnica como também política e muito importante também em relação à argumentação sobre essa disponibilidade financeira. Sou muito afeta a essa proposta. Agradeço. Obrigada. Réplica, deputado? Sim. Bem, gostaria, na minha réplica, eram outras colocações que eu ia fazer, mas o tempo não foi possível, de colocar o nosso apoio a expansão e solicitar a expansão da Universidade Estadual, principalmente para o Vale de Equitinhonha, que nós temos um bolsão ali de desassistência. Nós já temos uma ideia levando da Universidade para a região do Médio e Baixo de Equitinhonha. Me comprometo a colocar emendas parlamentares para esse intuito. em relação à Escola Família Agrícola, gostaria de agradecer pelo que foi cumprido com a Escola Família Agrícola e outra escola, que é a Jardimala Cacheta, que teve com problemas, mas também conseguiram fazer o depósito. Eles estão muito gratos a isso. E eu, durante o momento que eu estava assistindo lá, eu vi algumas falas de alguns deputados aqui, e eu não sou de Bajular, secretária, e pediria à senhora que tivesse muita atenção e cuidado com os bajuladores. E, nesse intuito, eu queria perguntar à senhora se pode um deputado, fala-se tanto em Escola Sem Partido, se pode um deputado usar as estruturas do Estado para reunir com diretores, com superintendentes de Estado, dizendo, colocando que foi ele. Aliás, no momento importante que o Estado fez um processo seletivo, e a gente apoia, eu acho que todos nós apoiamos o processo seletivo, mas, fala-se tanto em Escola Sem Partido e deputado adentro das escolas, eu quero dizer que eu acho correto o deputado adentro das escolas, até para mostrar o que ele fez, para mostrar se colocou emenda ali, para dialogar políticas públicas, mas não para dizer que o deputado indicou tal e tal superintendente. Em outro momento, eu queria saber se a senhora aprova isso. Eu creio que não. Eu creio que não. Eu queria saber se a senhora apoia essa situação. e isso não é correto em nenhum governo. Em nenhum governo. Fala tanto sem escola, sem partido, e eu queria pedir à vossa excelência, eu vi ali a sua colocação no que falou fato e opinião no momento que a senhora respondia a um deputado. Eu achei muito interessante. Eu acho que os fatos não podem deixar nunca de ser ditos. Nós vimos essa semana que eu e a deputada Beatriz vimos essa semana secretária de Estado dizer de países que, mesmo sendo comunistas, não falam sobre o marxismo. Olha, se não fala, está errado. O marxismo tem que ser dito, o capitalismo tem que ser dito, o comunismo tem que ser dito, a reforma religiosa, tudo tem que ser dito. Isso são fatos, isso ocorreram. E gostei da posição da senhora no que diz, das opiniões depois. Então, acho que se a secretaria de Estado ou qualquer governo preza por uma educação não achando que o professor é o culpado de tudo, como nós vemos muitos colocarem. Não adianta ter um prédio lindo também se a gente não tem um professor bem remunerado, respeitado, que tenha a sua liberdade de expressão na sala de aula. E fala-se muito em escola sem partido, mas eu não vejo deputado nenhum falar em igreja sem partido. Eu acho que todos nós não queremos partido na escola. Esse nome é muito errado, eu acho, até eles colocaram o nome errado. O que eles querem é não ter política na escola. A verdade é essa. Nós não queremos, acho que nenhum deputado quer que tenha partido na escola e nem partido na igreja. Os palanques, eles não devem ser confundidos com altares e nem os altares com palanques. Mas não vejo nenhum deputado falar isso. Não vejo ninguém falar e a gente vê no dia a dia, a gente vê religiosos até pedir voto para o Conselho Tutelar que teve agora no domingo. Então, não é uma pergunta, mas pedir que a Secretaria de Estado trabalhe nesse perfil, que a Secretaria de Estado e a Educação trabalhe nesse perfil, respeitando as opiniões e respeitando os fatos. Muito obrigado. Obrigada, deputado Jean Freire. Nós vamos agora ouvir a deputada Celise Laviola para as suas considerações. Deputada também, desde o início dos trabalhos na nossa atividade de fiscalização aqui da Secretaria de Estado da Educação. Eu quero cumprimentar a todas e todos que nos acompanham aqui na Assembleia Fiscaliza essa iniciativa do nosso presidente, Agostinho Patrus, que eu venho dizendo sempre, está servido para unir e aproximar o legislativo do executivo, fazer com que tenha uma sintonia, que a gente possa participar mais ativamente das ações do executivo. Isso é muito importante para a Assembleia no momento que o Estado atravessa. Porque eu tenho falado sempre, eu quero cumprimentar também todas as colegas e as colegas, faço em nome da nossa presidente, Beatriz, e, claro, toda a equipe da Secretaria de Estado de Educação e a nossa secretária, Júlia, que tem nos atendido tão bem toda a equipe, viu, Júlia, quando a gente precisa e todo mundo, eu aproveito para fazer aqui esse agradecimento pela receptividade lá. Então, eu tenho dito sempre que a gente precisa, nesse momento em que não temos recursos, nós precisamos ter saídas. Doutor Gênes, nós precisamos ter saídas, nós precisamos de soluções, ainda que sejam sem recursos. Então, eu tenho sentido muito assim, a eficiência nesse sentido, a vontade de dar uma resposta para a reivindicação. Às vezes, não é aquela resposta que a gente queria, mas, pelo menos, buscar uma solução, e eu acho que isso se traduz em eficiência. E eu tenho sentido muito essa vontade no governo, em especial na Secretaria de Educação. todo mundo já falou muito, nós já elogiamos muito, eu aproveito também, não podia deixar de fazer, a nossa proximidade, tudo, mas eu tenho uma questão que está rodando aqui na casa, o momento, que é com relação aos índices constitucionais. eu queria saber como que se aplicam esses índices. Essa prática do índice constitucional, ela vai trazer real investimento na educação? Ela vai chegar na ponta? Ela vai alcançar o aluno? Essa é uma preocupação que eu tenho, até para poder me posicionar de forma mais clara. e eu gostaria muito que a Secretaria me esclarecesse essa questão. Com relação ao IDEB, você já falou de todas as questões na colocação do Guilherme, e outra coisa que me preocupa muito é a evasão escolar, como que nós vamos manter os nossos jovens na escola? Qual a política que a Secretaria está pretendendo para manter nossos jovens na escola? Então, acho que esses dois pontos são importantes nesse momento que a gente está discutindo essa questão do índice constitucional e essa evasão que vem acontecendo de forma crescente, principalmente no ensino médio, em que o aluno não consegue permanecer na escola. Eu queria agradecer também pela questão do transporte escolar ter sido regularizada, por você ter nos atendido tão bem na questão específica de governador Valadares para que a gente resolvesse. E o deputado Dalmo fez o convite, eu não posso deixar, minha região para trás, não é, Elza? Também você está nos devendo uma visita lá na região leste, não é só no sul, não. E vai ser recebida com muito carinho, viu, Júlia? Você e toda a sua equipe. Obrigada. Secretária, para as suas considerações. Deputada, eu já tenho uma combinação com a equipe que eu estou tentando... Eu tinha um chefe no início da minha carreira na gestão da educação que dizia assim, quando a gente está com muito problema, o lugar que deixa a gente se lembrar que a gente está no caminho certo é dentro de escola. Então, aquele momento em que você fala assim, gente, será que vai dar certo? O que a gente... Quando a gente está... E vocês, certamente, também têm a impressão muito parecida. Diante de todas as dificuldades desse Estado, de todas as situações extremamente complexas de serem tratadas, quanto mais... Quanto mais a gente se afastra da ignorância em relação à execução orçamentária e financeira, quanto mais bem informado a gente está, mais a gente vê como é complexa essa solução, encontrar essa solução. Mas, quando a gente está no chão de escola, quando a gente consegue visitar e olhar olho no olho professores, conseguir agradecer, a gente tem essa tranquilidade e nos dá mais força. Então, a minha tentativa é conseguir estar mais visitando as superintendências e as escolas. Eu espero que, nas próximas semanas, eu já consiga começar a cumprir essas promessas. Talvez seja a promessa que eu estou mais... O compromisso que eu estou mais atrasada é esse de começar a circular pelo Estado. Índice constitucional. A senhora fez uma pergunta, você fez uma pergunta que é extremamente importante, porque foi isso que a gente vinha comentando aqui logo no início da exposição. Não adianta haver a execução e a presidente Beatriz coloca isso com toda razão. Essa é uma luta antiga. Nós temos um Estado, talvez o Estado com a maior montante de restos a pagar, de recursos empenhados no passado e que seguem sem o cumprimento. Para a senhora ter uma noção, eu recorrentemente falo desse tema. a administração anterior fez uma aquisição bastante expressiva de ônibus escolares, houve, para aqueles deputados presentes no mandato anterior, na legislatura anterior, houve grandes eventos de distribuição desses ônibus, foram recursos bem expressivos. A aquisição foi, e eu dou o valor precisamente, 212 milhões de reais, em que nós pagamos, nós não pagamos um centavo sequer a esse fornecedor. Então, esses ônibus foram empenhados, essa execução foi empenhada. Isso é o caso do resto a pagar processado, não é? Que nós devemos, nós, aí ameaçando a economia mineira, porque a gente, supostamente, está executando a despesa sem o cumprimento da nossa obrigação principal, que é o pagamento pela prestação, pela aquisição do bem. Então, isso é absurdamente grave. E, nesse caso, eu gosto muito de falar desse caso, porque foram 212 milhões de reais. Quando eu cheguei à secretaria, o secretário Gustavo Barbosa me telefonou e disse, secretário Júlia, dá uma olhadinha, por favor, certamente isso é recurso federal e a gente só está demorando a pagar por alguma situação delicada com o governo federal, tem que destravar. Não, 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 secretário, isso era recurso do Tesouro, que foi empenhado, imagino eu que não se havia, se havia já a clareza de que não haveria disponibilidade financeira e temos essa dívida aí. Sobre o ponto, então, assim, esse é o empenhamento que houve, o resto a pagar processado, temos dívidas e mais dívidas com fornecedores, com empresas, que, inclusive, já estão enviando comunicações para nós que estão em vias de falência, porque esse Estado não foi capaz de cumprir suas obrigações financeiras. Não é desse jeito que a gente quer executar o índice constitucional. Além disso, volto a dizer, os termos de compromisso, a presidente Beatriz falou que não é para criar conflito entre termos de compromisso e profissionais da educação. Acho que houve um mal entendido, não estava dizendo de forma nenhuma, não estava falando de forma nenhuma que haveria qualquer conflito nisso. Os profissionais da educação merecem um salário justo, como a deputada Ione Pinheiro colocou, e merecem boas condições de trabalho dentro de cada uma das unidades. Essa gestão não vai ser feita por conflitos. O que a gente precisa é uma boa coerência em relação ao que a gente entende por bem fazer em relação à execução financeira. como eu disse mais cedo, se a gente tem uma possibilidade de recurso financeiro, se a gente tem a expectativa do recurso financeiro, esse recurso vai ser imediato, com a disposição imediata do recurso financeiro, o empenhamento vai ser feito de um jeito. Se a gente acredita que não vai haver disponibilidade financeira por parte do Estado, esse empenhamento é feito de outro. Então, está totalmente condizente com a lógica desse governo de se estar trabalhando para aumentar a viabilidade financeira, e essa casa será muito responsável por isso, volto a dizer, para que a gente deixe de tapar o sol com a peneira sobre a falta de saúde financeira desse Estado, para que a gente consiga dar coerência a essa execução do índice. Sobre como manteremos os alunos na escola. Já fechando, falamos bastante sobre essas melhorias básicas que são alimentação, transporte, boas condições de infraestrutura, a transição do processo de designação para nomeação de concursos, isso é um momento, também uma situação extremamente importante, conseguir dar essas boas condições, profissionais que são efetivos nessa rede terão mais condições de uma boa formação contínua, uma formação continuada, que essas formações, e aí pegando o ponto que o doutor Jean destacou, que essas formações sejam sempre galgadas no compromisso de se trabalhar fatos e versões, precisamos sofisticar o debate, deputado, e as interpretações a respeito de fatos, então, isso vai fortalecer a educação pública mineira. E o reforço escolar, que eu acho que, se esse aluno chega, se esse professor é muito bem formado, mas esse aluno não teve condições de fazer um acompanhamento pedagógico ao longo dos momentos anteriores, dos bimestres anteriores, vai ser muito difícil para ele recuperar esse interesse na aula, na sala de aula, no processo ensino-aprendizagem, se ele não teve trabalhados essas competentes e habilidades que foram perdidas. Então, o reforço, a busca ativa, são projetos que precisam caminhar juntos, porque a gente precisa entender que não basta, como a senhora colocou, não basta trazer, tem que conseguir mantê-los na escola. Muito obrigada. Réplica, deputada. Sim, presidente, eu queria agradecer, Júlia, pelos esclarecimentos, dizer que essa questão a gente precisava saber. Até a deputada Rosângela me lembrou um fato importante, nós também, muitas vezes, pensamos que fosse recurso federal. Então, a gente também, muitas vezes, achou. E, quando ficamos sabendo agora, no início, que era tudo empenhado pelo Estado, foi um susto para a gente também. a gente não tinha a noção do que estava acontecendo. Foi mais ou menos assim. E, também, Júlia, eu quero agradecer o seu compromisso e a sua responsabilidade com Minas. A gente precisa disso, é o nosso momento de ter uma postura que é necessária para que o Estado se mantenha, para que a gente segure esse Estado. A Ione falou muito bem, é o momento de a gente encarar com seriedade a nossa situação. Eu acho que é isso que nós estamos fazendo aqui na Assembleia, é isso que a gente está tentando ouvir o Executivo, é exatamente para a gente ter uma postura correta e entender o que realmente é preciso ser feito. Muito obrigada pelo compromisso e pela responsabilidade. Obrigada. Nós vamos ouvir agora as considerações do deputado estadual Bruno Engle. Três minutos. Boa tarde a todos, boa tarde aos colegas, os quais eu cumprimento na figura da presidente da comissão, deputada Beatriz Serqueira, a todos aqueles que nos acompanham. Não ia falar desse tema, mas faço questão de falar, porque foi citado e a política é a arte do debate, então acho necessário fazer o contraponto. Foi falado aqui do projeto Escola Sem Partido, que é um projeto que teoricamente visa proibir que se fale dos eventos políticos ou se fale da política nas escolas, o que não é verdade. Quando você lê o projeto você percebe que isso não é verdade, é preciso sim tratar os eventos políticos que aconteceram no mundo, é preciso sim falar do comunismo, até para deixar claro o rastro de morte e destruição que ele deixa em qualquer lugar que ele seja implementado. E o projeto Escola Sem Partido é justamente uma ideia de que as ideias têm que ser demonstradas e que as opiniões dos alunos também têm que ser respeitadas. Que um professor jamais pode se valer da sua posição de alguém que ensina para constranger um aluno que pensa diferente, que se opõe à ideologia dele. Infelizmente, nós observamos diversos casos de imposição ideológica, onde o professor profere um discurso e não aceita que pense em contrário. E, ao invés de ensinar o que aconteceu, ele conta a sua versão como se fosse verdade e assim fica sendo. Como diversos absurdos. Não adianta dizer que não ocorre, que é mentira. Eu, enquanto aluno do ensino médio, eu tive um professor que pedia voto para Dilma ao invés de dar aula. Isso ocorre nas escolas. E eu estudava em uma instituição privada. Em instituições públicas também ocorrem. Mas não é a respeito... Ah, outra coisa. Aí foi falado que a gente fala do Escola Sem Partido, mas não fala do Igreja Sem Partido. A Igreja não é uma instituição do Estado. Igrejas são instituições independentes. Cada um vai na Igreja que preferia, onde se identifica, onde acha que se encontra com Deus. Se não gosta daquela Igreja, pode trocar de Igreja. Eu até gostaria que alguns clérigos adeptos da teologia da libertação e que levam a política nefasta para o altar parassem de levar a política para o altar. mas, infelizmente, não é o caso. Mas não dá para fazer um parâmetro entre as nossas escolas, que são pagas com dinheiro público, que são mantidas pelo Estado e que têm que dar educação a todos, e não só aqueles que querem ir lá, com as igrejas, onde vai cada um de acordo com a sua fé. Mas a minha pergunta, secretária, não é em relação a isso, eu só precisava fazer essas colocações, a minha pergunta é a seguinte. Desde janeiro, antes de eu tomar posse, o governador tem conversado comigo, com o Cabo Júnior Amaral, creio que com outros parlamentares, falando que é favorável ao programa das escolas cívico-militares. Inclusive, quero aqui, na figura da senhora, parabenizar o governo de Minas, que foi um dos estados que aderiu ao modelo do governo federal de escolas cívico-militares. Quero deixar consignado aqui que o prazo para que as prefeituras também possam aderir está aberto e façam a cobrança aos prefeitos de Minas Gerais que também possam aderir a esse programa, que é um programa que ajuda e muito a melhora da educação do nosso estado. Mas a minha pergunta é bem simples. O governador fechou esse compromisso com as escolas cívico-militares, aderiu ao programa do governo federal. Eu quero saber em que pé estamos, por assim dizer, até que ponto avançamos no programa das escolas cívico-militares, o que é que já está acertado, o que é que ainda vai ser acertado, e, principalmente, quantas escolas, nesse modelo, os cidadãos mineiros podem esperar para que eles possam matricular seus filhos ano que vem. Obrigada, deputado. Nós falamos aqui rapidamente no início da audiência, mas é importante ter esse espaço para dar mais detalhamento. Nós fizemos agora a adesão, nos cabia, deputado, duas escolas para adesão ao programa federal. Nós cumprimos, acompanhamos, cumprimos todos os critérios de adesão, então, foram definidas escolas pelo próprio manual do programa do governo federal que fossem nas capitais dos estados, em sua região metropolitana, que fossem regiões com alta vulnerabilidade, baixos índices de educação e que houvesse adesão das unidades escolares. Então, fizemos esse procedimento de consulta, acho que está em fase de conclusão, nós temos, se eu não me engano, até mais uma semana, até dia 14, para enviar as escolas ao MEC, deputado, e aí nós estamos também já construindo, os estados estão com muita dúvida a respeito de como se dará esse fluxo financeiro para pagamento de folha dos profissionais que comporão o quadro da unidade escolar. Nós estamos aguardando ainda algumas orientações, então, vai ser até importante, assim que a gente fechar a lista de dúvidas, se puder contar também com o apoio do senhor para fazer essa intermediação, para esclarecer eventuais dúvidas, a gente tem sido bem atendido, bem atendido mesmo, tem tido dúvidas esclarecidas com o MEC, mas é sempre importante contar com os deputados que têm acompanhamento mais dos temas que são sendo trabalhados. Em relação às possibilidades de expansão, eu já me refiro a isso porque foi uma dúvida também do deputado Coronel Sandro, havia falado com ele que isso está muito relacionado às nossas restrições de folha, nós precisamos conseguir aumentar essa saúde financeira do Estado, superar as nossas situações legais de estarmos muito além do teto no limite prudencial que nos é permitido na lei de responsabilidade fiscal, e aí, sim, começar a discutir. Então, acho que no âmbito estadual, dois entraves grandes são essa situação da folha em relação à lei de responsabilidade fiscal e à saúde financeira. E em relação ao governo federal, são essas dúvidas em relação ao repasse desses recursos, mas entendo que nas próximas semanas teremos essas questões mais esclarecidas. Muito obrigada. Réplica, deputada. Agradeço, secretária, pelos esclarecimentos. Obrigado, presidente. Obrigada. Vamos ouvir agora o deputado estadual Cleitinho Azevedo, suas considerações, deputado, em três minutos. Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde a todos presentes. Eu não tenho um conhecimento técnico grande, não sou totalmente com mestrado, com doutorado, mas já tenho uma maturidade política de entender uma situação. Eu não tenho nem lado esquerdo, nem lado de direita. E isso que está acontecendo no nosso país, essa discussão de ficar botando o lado. Em vez de a gente pensar para frente, isso vai acabar com o país. A situação é o respeito de quem é a favor da escola sem partido, respeito quem é contra, mas tem coisa mais importante da educação para a gente poder debater aqui, gente. Por que a gente não vai debater a questão do piso da educação? Isso é muito mais importante que a escola sem partido, na minha opinião. Vocês estão entendendo? Nada contra quem é a favor da escola sem partido, nada quem é contra, mas vamos valorizar o professor de verdade, a gente vai ficar dando pitaco na profissão do professor. Na minha família está cheia de professor. Eu não fico dando pitaco mesmo, não. Eu deixo fazer o trabalho desse. E outra coisa que a gente tem que parar de fazer, Jean, é generalizar. Você já pensou toda hora que chegam e falam assim, política é ladrão, política é corrupto, eu tenho que levar isso para o meu coração? Eu não levo, eu não sou. Você está entendendo? É a mesma coisa do professor. Pela inteligência que o professor tem, eu não levo para o coração quando fala que tem lado B, lado C, lado esquerdo, lado direito, não. A gente tem que parar com isso, gente, porque está acabando com o país essa divisão boba, essa divisão de ódio. A gente tem coisa mais importante para a gente preocupar aqui. Nosso estado, a gente precisa se preocupar com a situação da educação dos professores. Eu sonho, o dia que tiver para pagar esse piso para a educação, espero que seja nesse mandato que eu esteja, a gente poder valorizar mais o salário de um professor. É isso que a gente tem que preocupar. Deixa o professor trabalhar. Não vamos generalizar, é minha humilde opinião. Posso estar errado, mas estou dando a minha opinião. E eu estou aqui agora para falar o seguinte, eu acho que é muito fácil 77 deputados. Uma coisa que eu já vou deixar claro, olha o que eu fico falando, que o governo do Zema é o seguinte, com todo respeito, está dando um governo certo, mas fica falando assim, não, deputado, se você está querendo, você indica emenda. Primeiro que eu acho que o deputado não devia nem ter emenda. A gente tem que saber o que é atribuição. Atribuição de deputado é legislar e fiscalizar. Se for para eu ficar dando emenda, para ficar executando obra de... Então, eu vou virar governador, é melhor aí. Quem tem que executar obra, competência do governador, não é de deputado. Agora, se eu preciso resolver uma indicação lá da saúde, não manda emenda. Então, fecha as portas, gente. Se não tem dinheiro para ficar dependendo de deputado de emenda para melhorar a educação, melhorar a saúde, melhorar a segurança, tem que fechar as portas. Isso é obrigação do Executivo. Vamos separar os poderes, os poderes são independentes, o poder legislativo é para fiscalizar, legislar e representar, o poder do Executivo que toma conta das obras. A gente não tem que ter responsabilidade de obra, não, gente. Então, eu quero aqui deixar aqui essa situação de emenda, porque para mim não devia nem ter. Mas, se eu tiver, eu vou poder indicar. Agora, eu tenho que fazer compromisso, eu não vou fazer isso, não. Porque a minha função aqui é fiscalizar. É o que eu venho fazendo aqui, fiscalizando o Estado. Agora, Júlio, eu quero te falar, porque é muito fácil a gente, 77 deputados, vir aqui e ficar só apontando o dedo, ainda mais com o Estado quebrado. Então, eu vim aqui hoje para te elogiar, para te agradecer por tudo que você vem fazendo pela nossa educação aqui. Deixar sempre meu mandato à disposição, que é muito fácil. Eu queria ver se 77, até falei isso para o Guilherme, 77 deputados, tivessem no lugar dele. Se estivesse fazendo igual ou melhor do que ele. Então, a gente julgar e apontar o dedo é muito fácil. Então, estou aqui para te valorizar pelo que você vem fazendo. Conte comigo. Te valorizar outra coisa também. É a sua equipe que está aqui. Uma equipe extraordinária. Sempre que a gente precisa, atende a gente com o maior carinho. Então, quero aqui agradecer a vocês também humildemente pelo que vocês vêm fazendo por nós aqui. Porque, aguentando deputados de esquerda e de direita, vocês vão para o seu. Vocês estão entendendo? Então, contem sempre comigo aqui. E a última coisa, Júlio, que eu queria te falar, até para você poder me dar uma sugestão acontecendo, que eu tinha uma denúncia aqui da cidade de Passos, para saber se tem jeito de reverter essa situação, que a escola estadual Lourenço de Andrade pode ser fechada. Então, eu queria uma resposta de V. Exª. Se isso vai acontecer, se tem alguma possibilidade de isso não acontecer. Se a gente aqui, deputado, aqui, pode ajudar para que essa escola não seja fechada, que pode afetar aqui 407 alunos. Muito obrigado. Obrigada, deputado Cleitinho, para as suas considerações, secretária. Deputado Cleitinho, agradeço muito. Eu acho que nós tivemos uma reunião que foi muito importante, aquela numa sala... O senhor lembra? Numa sala grande que o senhor estava com um monte de temas. A gente conseguiu, com o seu dinamismo, o seu compromisso de organização da agenda, prestar muitos atendimentos, esclarecer muitas dúvidas. Então, fica aqui o meu reconhecimento. O senhor humildemente falou que não é da área, que não tem formação de pós-graduação, mas o seu compromisso em entender as dificuldades e em conhecer cada uma das demandas muito bem da região que o senhor representa. E aquela reunião me mostrou que o senhor não só tem essa expectativa muito grande, uma energia muito grande na execução, mas esse cuidado também e um respeito e um cuidado com todas as dificuldades que a gente tem no âmbito do executivo. Queria dizer que essa situação de passos me causou muita surpresa, porque eu não consegui localizar, é totalmente infundada, infundada, não localizei um ofício em relação a esse tema, mas, assim, até peço que depois vocês me encaminhem o ofício, a eventual comunicação que houve, porque essa situação me pegou de surpresa. Não procede, é totalmente descabido o boato de que haveria o fechamento dessa escola. Já, inclusive, esclareci isso num momento anterior, mas é sempre importante, diante da situação, dizer que gostaria de saber de onde veio a origem dessa... Qual foi a origem dessa informação, para que a gente até consiga evitar maus entendidos como esses no futuro. Obrigada. 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 Réplicando? Não, é só para falar que... Obrigado, tá, Júlia? E parece que vai ter mais termos de compromisso aí. Não adianta eu querer cuidar da casa dos outros, eu não estou cuidando da minha casa, e eu tenho a pretensão e o sonho de ser prefeito da minha cidade, então, olhe com carinho para o Divinópolis, manda uns termos de compromisso para lá, tá? Obrigado. deputado João Vitor Xavier. Três minutos para as suas considerações. Secretária, boa tarde, boa tarde, presidente. Boa tarde. Então, pode terminar. Boa tarde, secretária, boa tarde, presidente, boa tarde a todos os colegas. Eu queria dizer que, se a vida de secretário é difícil, a vida de deputado, então, que não tem orçamento na mão para atender, é quase impossível, porque a gente está na base, a gente está perto do eleitor, a gente está perto do cidadão, ouvindo e resgatando, muitas vezes, aquilo que vocês, como política pública de Estado, pela grandeza mesmo, não é por uma crítica, mas pela grandeza do processo, acabam não conseguindo ver. Então, nossa vida é talvez tanto ou mais sofrida do que a de quem está no cargo do secretário. Acho que até mais, porque a gente não tem a caneta na mão para deliberar. Primeiro, eu queria pedir aqui de público, secretário, uma agenda, porque eu estou, desde a primeira semana, ter um pedido meu na Secretaria de Educação para uma agenda, eu não consegui. Depois de uns quatro meses esperando, eu fui atrás do meu líder, deputado Carlos Soares, que também não tinha conseguido a agenda. Então, eu vi que, se nem meu líder tinha conseguido, quanto mais um rélis deputado. Então, eu faço aqui de público o pedido de uma agenda. Quem sabe, até o final do mandato, posso ter o privilégio de ir lá à Secretaria de Educação apresentar minhas demandas, que creio ser todas republicanas. Eu não sou o tipo de deputado que bate na porta de governo para fazer lobby. Bato na porta de governo para apresentar demanda dos 75 mil eleitores que me elegeram. Quero também, secretária, dizer que lamento muito como se deu o processo final das indicações das superintendências de educação. Eu não fiz parte da base que elegeu o governo Zema, mas eu estava comemorando a maneira com que o governo Zema falava em mudar a política em Minas Gerais. E me assustei muito quando eu vi essa assembleia aqui se transformar num balcão de negócios, num leilão para indicação de superintendência de educação. Funcionários do governo aqui dentro negociando com deputados, troca de apoio, troca de voto em troca de superintendência de educação. Eu não tenho superintendência indicada, eu não indiquei ninguém, não acho que é meu papel como parlamentar e lamento muito que a Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais tenha se prestado a isso e tenha sido usada para isso. Foi um desserviço e um desfavor para a política pública e para a educação do Estado. Gostaria de saber se isso partiu da senhora como secretária de Educação ou quem deu a ordem para que isso acontecesse, porque isso de fato aconteceu. E eu estou falando isso como quem foi procurado para tal. Eu não estou dizendo isso como quem ouviu dizer, eu estou dizendo isso como quem foi procurado para tal. Essa assembleia legislativa foi transformada num balcão de negócios na semana final, antes do recesso, na troca de indicações de superintendência de educação, superintendência também de saúde e de outros setores do Estado, para a formação de uma base parlamentar. Então, primeiro, eu gostaria de registrar o meu lamento quanto a isso. Acho que foi um desserviço, um desfavor à política pública do Estado. Acho que foi uma traição aquilo que foi pregado pelo governo do Estado ou pelo governador eleito na sua política para ganhar a eleição. acho que foi um desserviço à biografia até mesmo da senhora que entrou com um discurso absolutamente diferente disso. Gostaria de saber de onde partiu a ordem para ser feito aquilo, se partiu da Secretaria de Educação, se partiu da então anterior Secretaria de Governo, porque é bom se registrar que não era o secretário de Bilac, Bilac Pinto à época no comando da Secretaria. Segunda coisa, secretária, segunda questão que eu coloco, eu tento aqui há alguns anos nessa Assembleia aprovar um projeto para que seja discutido no segundo grau do Estado de Minas Gerais a questão da vocação profissional. Nós temos uma PEC aqui na Casa Tramitano que infelizmente não foi aprovada porque a antiga secretária Macaé Evaristo não permitiu que fosse. Nós temos hoje números alarmantes, perto de 60% dos alunos que passam nos vestibulares, antigos vestibulares da minha época, eles acabam largando o curso, inclusive em universidades públicas. Isso é dinheiro público que está indo para o ralo, porque a pessoa vai fazer a universidade sem saber qual é a vocação profissional dela. Quem tem dinheiro, quem nasce numa família com condição melhor, contrata esse serviço de maneira privada. Quem não tem, não contrata, não tem essa orientação no segundo grau, e isso gera custo depois para o próprio serviço público. Gostaria de saber sua opinião a respeito disso e se é possível avançar em termos dessa PEC na casa. Terceira questão, secretária, a respeito do mundo que vivemos e me preocupa muito hoje. Eu tenho dois filhos, tenho um filho de sete anos e tenho uma filha de um ano e meio. Minha filha de um ano e meio pega o controle remoto da televisão e quer mexer. Meu filho de sete anos passa o dia inteiro com tablet, com computador, com televisão. E nós estamos no tempo das cavernas ainda dentro da sala de aula. As nossas escolas falam muito pouco sobre tecnologia, sobre robótica, sobre programação, sobre linguagem virtual. Quando nós vamos conseguir incluir isso? Quando nós vamos preparar o aluno para o século XXI e não ensinar os alunos como nós éramos ensinados há 20, 30, 50 anos? O mundo evoluiu drasticamente nos últimos 20 anos e a escola continua como há 100 anos atrás. E, óbvio, isso não é do professor, a culpa é da política pública que é implementada pelos estados. E, para encerrar, quero deixar um alerta aqui. Eu não sei a situação da escola de passos, que eu sei que é muito bem cuidada a política local lá pelo deputado Castro, que é dos mais brilhantes dessa casa, e sei que, se tivesse um problema lá, ele estaria muito firme para defender. E o deputado Cleitinho também, que é hoje um guardião desse Estado como um todo e um fiscal ferrenho, faz muito bem a sua função aqui na casa. Mas eu sei da minha cidade, Caeté. Nós temos uma escola lá, Escola Estadual Sebastião Ribeiro de Brito, que teve, só nos últimos três anos, mais de 20 casos de curto-circuito. 20 casos. Nós pelejamos, lutamos, brigamos para que a escola fosse atendida agora, secretária, no pacote de obras. E, por um motivo misterioso, ela não foi atendida. E ela está para ser, as pessoas estão para ser despejadas de lá. Os alunos estão para ser despejados, secretária. Porque o diretor da escola, que é formado em Segurança do Trabalho, ele não tem coragem de peitar o laudo da Defesa Civil, que é para fechar a escola. É uma escola de 500 alunos no bairro mais populoso de Caeté, que corre o risco de ser fechado. Porque, mais uma vez, quando a gente esperava decisões técnicas, mais uma vez, o que prevaleceu foi a decisão política, o que nos assustou e nos decepcionou. E o que só mostra o desdobramento maléfico do que foi a política de três meses atrás, quando essa Assembleia virou um balcão de negócios e a educação, como a saúde, como outras superintendências, se transformaram em moedas de troca dentro dessa casa. Muito obrigado. Obrigada para as suas considerações, secretária. Deputado João Vítor, agradeço muito as suas colocações. Pedirei, nessa tarde mesmo, à minha equipe que localize. O senhor coloca algumas questões que, para mim, o senhor deve ter visto a audiência, nós já vamos para... Cinco horas, não é? Cinco horas. Acompanhou. O senhor tem visto que tem sido bastante reconhecida a melhoria no atendimento aos deputados, o rigor técnico da secretaria, inclusive, minha equipe técnica sendo extremamente elogiada. O senhor usou umas expressões um pouco duras, na minha opinião, mas eu acredito que seja só porque a gente ainda não teve oportunidade de se conhecer. Então, eu queria iniciar colocando o seguinte, procurarei a sua comunicação de pedido de agenda, vou verificar o que aconteceu. Estamos aí três ou quatro meses atrasados em relação à percepção de atendimento, mas vamos corrigir. Está certo? Vou realmente pedir que o senhor me encaminhe, caso eu não localize, me encaminhe mesmo o pedido de verificação para que eu ajuste dentro de minha equipe esse melhor atendimento, que, volto a dizer, foi extremamente bem reconhecido pelos seus colegas aqui, independentemente do viés político partidário, do qual esse elogio me orgulha muito e me dá a certeza de que a gente está no caminho certo nesse sentido. Em relação ao atendimento, à identificação dos superintendentes regionais de ensino, eu não sei dizer para o senhor precisamente de quem saiu a ordem, mas o esforço metodológico desse governo, o senhor, eu acho, se não me engano, o senhor liderou uma audiência pública sobre a questão aqui, houve uma audiência pública, houve um debate aqui sobre o processo seletivo de superintendentes regionais, havia, nesse momento da finalização, dos finalistas do processo seletivo, a preocupação nossa, do governo, de ter uma pessoa com uma identidade próxima àquela região específica. O senhor colocou bem, o Estado de Minas Gerais é muito grande, a gente precisa ter uma boa sensibilidade, um bom conhecimento, não seria bom identificar uma pessoa que não tivesse, por ser um representante regional da localidade, não tivesse esse bom conhecimento sobre a situação da região, porque ele está ali representando a secretaria e tem uma, deve ter, e tem, estão tendo uma boa relação, uma relação próxima, não boa, mas estreita com, não necessariamente boa, mas estreita com os municípios, e bem conhecedor da realidade, porque caberá a ele esclarecer muitas dúvidas. Então, não sei, não tenho conhecimento de que foi ou não balcão de negócios, como o senhor está colocando, mas a preocupação técnica em relação a isso foi conseguir validar, ter a certeza de que aquele profissional finalista tinha uma identidade local e nada melhor do que as representações legislativas que conhecem tão bem as regiões para assim fazê-lo. Essa é a percepção que eu tenho sobre esse tema. Sobre o tema do segundo grau, agora ele se chama ensino médio, sobre o tema do ensino médio, de avocação profissional, também falamos no início da audiência aqui, deputado, que estamos em via de anunciar um expressivo programa de expansão do ensino médio de tempo integral, o que o senhor colocou sobre o projeto político-pedagógico, o projeto pedagógico, a proposta, a política do século XXI, o senhor tem toda a razão. Muitas vezes sobra conteúdo, sobra disciplina e falta tempo para que isso seja trabalhado de uma forma mais moderna, mais inovadora, o senhor tem toda a razão nisso. Então, eu queria juntar dois temas que o senhor muito corretamente abordou em relação à educação, que é essa situação do ensino médio, nós precisamos ter essa oferta para aquele aluno nosso que tem maior urgência de absorção pelo mercado de trabalho, esse aluno muitas vezes não vai ter a necessidade e o desejo, deputado, de ingressar no ensino superior. Nós estamos agora concluindo a construção de um programa que vai conseguir inclusive fazer uso de recursos, foram deixados pela administração anterior, mais de 60 milhões de reais de recursos do Pronatec, de recursos financeiros já em conta no governo do Estado em que o MEC dispunha para fazer uso para educação profissional. Então, a partir disso, o MEC fez uma visita à nossa secretaria, ao governo, na verdade, porque esse trabalho está sendo feito integrado entre a Secretaria de Desenvolvimento Social, onde está a Subsecretaria de Atenção ao Trabalho e a Secretaria de Educação. Há um esforço nacional e eles estão utilizando Minas como o grande piloto disso por conta dessa necessidade da repactuação desses expressivos recursos para a identificação dos setores produtivos locais que nós consigamos reorganizar a oferta e aumentar expressivamente a oferta de ensino profissional no Estado que seja totalmente condizente com o mercado local. Então, faremos aí um anúncio em breve de tempo integral já integrado à educação profissional, deputado, de um ensino técnico de tempo parcial em que o aluno poderá fazer concomitantemente ou em termos subsequentes em relação ao ensino médio, a sua formação de ensino médio, e uma situação que é bastante inovadora para nós no Estado e da qual a gente se orgulha muito de anunciar, que são os chamados FICs, as formações de curta duração em que esses alunos poderão já ingressar em carreiras que têm muita necessidade, muita absorção nas regiões e que ele teria condição de já se tornar um profissional de forma muito imediata. Falo aí, por exemplo, do setor de vendas em que se aprenderá, se terá um trabalho mais cuidadoso em relação à gestão de estoque, coisas nesse sentido. Falo de um tema muito importante, agradeço esse tempo para falar disso. Temos uma situação muito delicada de mudança demográfica do mundo como um todo. A população está envelhecendo, então entendemos que a gente tem que também fazer uma boa atenção e dar uma boa formação para cuidador de idosos. A gente vai ter mercado para isso e muita expectativa da sociedade para esses postos de trabalho. Então, esses são temas que nos são muito caros e que haverá anúncios em breve sobre tecnologia nas escolas. Estamos, infelizmente, no tempo das cavernas e digo que mais ainda o senhor acompanhou a audiência, viu, temos 40 mil termos de compromisso de telhado, estrutura e as mais diversas questões, resolvendo ações, inclusive, que foram judicializadas em que há decisão judicial há mais de ano, deputado. E, infelizmente, é aquela coisa, a gente vai ter que conseguir dimensionar tudo o que sobra de recurso, tudo o que aparece de recurso, para que a gente consiga reduzir esse extremo passivo vergonhoso em termos de infraestrutura, o senhor roda escola e conhece bem, e, ao mesmo tempo, conseguir ofertar essa educação que seja mais atraente para os seus filhos, para os filhos de todos os mineiros. Sobre Caeté, também me preocupou a expressão um pouco dura que o senhor utilizou de falta de critérios técnicos, eu me prontifico para a nossa audiência lhe explicar com toda clareza quais foram os critérios utilizados no Mãos à Obra e dizer para o senhor que, em breve, haverá novos anúncios, a gente está concluindo um processo de levantamento diagnóstico de infraestrutura da rede, isso a gente tem muita tranquilidade, muito obrigada. Tranquilidade sobre o diagnóstico, não sobre a situação, muito obrigada. Réplica, deputado. Só para concluir, presidente, é óbvio que a gente reconhece o esforço que tem sido feito e reconhece que o problema não vem de hoje, é um problema muito grave que se arrasta há muito tempo. Mas, quando eu coloco a respeito dessa escola de Caeté, é porque é difícil compreender, secretário, de verdade, como que uma escola com 500 alunos que está para ser fechada, fechada, porque o diretor da escola é técnico em segurança do trabalho, e ele falou o seguinte, olha, eu não tenho coragem de colocar o meu diploma, eu não vou fazer como a turma da Vale, Beatriz, que deixou aluno dentro de uma escola que pode pegar fogo, que teve mais de 20, 20 curtos circuitos nos últimos anos. Não tem como uma escola dessa não ser prioritária para um pacote de obras. 500 alunos é a segunda maior escola da cidade, e essa escola ficou de fora de um pacote de obras. Então, não dá para entender como que uma escola dessa não é prioridade. A escola vai ser fechada pela defesa civil, e que não faz isso por mal, faz isso porque não vai ter coragem de colocar as pessoas lá. São crianças, se tiver um incêndio, quem é responsável? O cara da defesa civil, o diretor da escola, o pai vai fazer o quê? Que pai que vai colocar o filho em uma escola que corre risco de pegar fogo? Se o diretor da escola não tem coragem, e ele está certo, vai ter meu apoio irrestrito na decisão dele, porque ele está certo, ele não pode, ele já não poderia se fosse um diretor com formação pedagógica tão somente. Já estaria certo fazer isso. Imagine alguém que, associado à formação pedagógica, tem a formação de segurança do trabalho. Então, ele tem profundo conhecimento da área. Ele não vai deixar os seus colegas profissionais em uma escola dessa e não vai deixar os alunos em uma escola dessa. Então, de maneira muito respeitosa, secretária, mas é difícil entender que o critério que pesou para a escola e até em uma escola em uma situação dessa não tenha sido critério político. E aí, quando a gente fala de critério político, me preocupa muito, porque eu tenho visto acontecer algumas barbaridades de um tempo para cá com o governo Zema, assustadora, e que eu espero muito que o secretário Bilac corrija. Conheço o Bilac, sei que é um cara capacitado, responsável, espero que o balcão de negócios que foi feito há três meses atrás, antes da chegada dele, para a alegria de alguns que se beneficiaram muito com isso, espero que essa não seja a lógica até o final, porque essa lógica está levando com que alunos de uma escola pública estadual fiquem, desculpa, fiquem com sua vida em risco e o diretor não sabe o que faz, porque se ele fecha a escola, são 500 alunos sem aula, se ele deixa a escola aberta, corre o risco de pegar fogo na cabeça dos meninos. Obrigada, deputado. Nós vamos ouvir agora o deputado Cássio Soares. Muito boa tarde a todos presentes, a todos que acompanham aqui esse Assembleia Fiscaliza da Educação, presidente Beatriz Serqueira, muito obrigado pela possibilidade e oportunidade, secretária Júlia, mais uma vez presente aqui na Casa do Povo, muito bom ver a evolução do último Assembleia Fiscaliza para agora, a mudança de trato que houve na Secretaria de Educação, mas eu quero aqui, meu caro amigo João Vitor, já que você tocou nesse assunto da Escola de Caeté, me permitam, talvez, discordar, e lamento muito não estar presente aqui mais, o deputado Cleitinho, que disse ser contra a questão das emendas parlamentares e também disse para a equipe da Secretaria que ter que aguentar deputados. Na verdade, a importância do deputado quando se trabalha de forma séria, honrando a responsabilidade que lhe foi confiada nas urnas, são questões como essa de Caeté, que quando o deputado é ouvido, ele consegue apontar quais são os problemas. O Estado de Minas Gerais é um Estado muito grande, 853 municípios, e, infelizmente, nem sempre a Secretaria consegue chegar em todos os problemas das mais de 3.600 escolas estaduais que compõem o quadro da educação. Então, meu caro amigo João Vitor, a emenda parlamentar nos permite reparar danos que, às vezes, a Secretaria não consegue enxergar. Dou o exemplo. Passos, a minha terra, tem uma quadra de uma escola estadual, da Escola Estadual São José, que, há sete, oito anos atrás, caiu numa tempestade e matou uma criança de nome Ian que praticava esportes naquela quadra, uma escola de 1.500 alunos e que, até hoje, não foi reparada pelo poder público. Essa quadra será reparada depois de duas licitações feitas e não honradas pelo governo do Estado através das minhas emendas parlamentares, pois, se o governo não tem sensibilidade, eu tenho e a comunidade escolar da Escola Estadual São José receberá a quadra de volta que lhe é de direito. Então, as emendas parlamentares, elas têm a sua importância, desde que bem empregadas por deputados responsáveis. Secretária Júlia, aqui foi interpelado por mais de um deputado a condição da possibilidade de fechamento da Escola Estadual Lourenço de Andrade em Passos, minha terra. A senhora deixou esclarecido, não restam mais dúvidas, pois é a autoridade máxima da Secretaria de Educação. Mas eu quero dizer que há alguma falha de comunicação interna na Secretaria, pois a diretora da escola foi comunicada pela Superintendente Regional de Educação de que a escola seria fechada, não apenas essa escola como a possibilidade de outras escolas. E nós vimos na imprensa estadual, Jornal Tempo, Estado de Minas hoje em dia e diversos outros órgãos de comunicação, uma notícia clara da Secretaria de Educação de que 200 escolas seriam fundidas. Ou seja, 200 escolas seriam extintas, deixariam de existir. Então, fica parecendo que alguém está mentindo. Então, fica uma comunidade toda inquieta, toda alvoraçada, sem saber o que está acontecendo realmente, e fica parecendo um balão de ensaio. Vamos soltar a notícia, se tiver muita resistência, a gente recua e fala que nada está acontecendo. É o que está me parecendo. Apenas isso. só dizer que sou terminantemente contra o fechamento de qualquer escola. É claro que isso não é retórica, isso é necessidade. Se alguma escola está em dificuldade, em deficiência, vamos trabalhar para corrigir os rumos, seja pedagógico, seja dos rumos de condição física, o que for. Mas, enfim, agradeço mais uma vez a condição. E, para finalizar, secretária, eu quero saber se a secretaria de educação vai conseguir cumprir a meta de retornar os 111 mil alunos da educação integral no início do ano letivo de 2020. Muito obrigado. Secretária. Deputado, inicio com a sua última pergunta. Não era meta, é um compromisso estabelecido com essa casa. Então, compromissos feitos, compromissos cumpridos. Tenha a certeza, a tranquilidade de que a secretaria, posso falar pela secretaria, mas esse governo tem essa tendência, esse costume de cumprir aquilo que se compromete. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu queria humildemente perguntar para o senhor, será que não está havendo uma confusão entre fusão de turmas e fusão de escolas? Eu queria pedir, vou pedir que minha assessoria entre em contato com a sua, para me mandar esses anúncios na imprensa, porque eu também, assim como o senhor, ficaria de cabelo em pé se tivesse lido essa notícia. Esse número é o número equivalente, são 200. Queria destacar, já estamos caminhando para o fim da audiência, próximo ao fim, houve esse tema da fusão, mas é importante que eu queria depois saber se essa casa recebeu algum tipo de agradecimento que a gente vem recebendo lá também, e essa casa é um reflexo de tudo o que acontece em relação às nossas regiões, às nossas escolas, o agradecimento das escolas em relação ao desmembramento de turma. Pego esse tema do senhor para dizer que houve mais desmembramentos do que fusões de turma, e insisto que o que houve de anúncio foi de fusão de turma, fusão de turma, aí a gente pode conversar sobre isso num outro momento, mas estarei atenta e receberei, e a gente vai mergulhar nesse tema aí se eventualmente realmente chegou alguma notícia sobre fusão de escolas, 200 escolas. Sobre o tema da falha de comunicação, numa secretaria que tem 240 mil profissionais, 3.620 escolas, 2 milhões de alunos, e, portanto, 3.620 diretores, provavelmente há alguma falha de comunicação, mas se essa diretora foi formalmente informada de que a escola dela fecharia, ela certamente guarda essa comunicação, pedirei a ela essa comunicação, caso essa comunicação não seja encontrada, entendo eu que é mais um boato, e que a gente agora, nesse momento, nesse esforço de restabelecimento de toda a boa condição que o senhor acompanha tão bem, de condição da educação pública mineira, nós precisamos ter muita serenidade, muita tranquilidade, e, mais uma vez, como foi trazido aqui por parte de muitos deputados, afastar os fatos de boatos, então, esse tema aí vai ser muito importante, deputado, que a gente vai saber qual foi a falha de comunicação que houve, trabalhar para melhorar, agradeço o destaque que o senhor deu à nossa melhoria de atendimento, e vai ser sempre um objetivo da nossa secretaria cada vez melhor atender os deputados, eu concordo com o senhor, é obrigação de secretário de Estado atender a deputado, o deputado é um representante do povo, se eu estou atendendo o senhor, eu estou atendendo aos meus, aos meus, aos meus alunos, aos meus servidores, então, não só eu tenho o dever, deputado, como eu tenho, e eu acho que o senhor vai acreditar nisso, quando nós estivemos juntos, a reunião foi muito produtiva, eu tenho prazer, eu já falei aqui, é sempre muito importante, secretário de educação tem muitas dificuldades, muitos problemas, e eu brinco dizendo que eu fico ali naquele meu isolamento ali, e quando eu recebo o Ministério Público, o Defensoria, os senhores, eu tenho um processo de informação que eu não teria se eu não tivesse tido essa oportunidade de estar perto dos senhores, então, agradeço mais uma vez, o deputado Cássio Soares foi um que trouxe a dificuldade, o problema, e que já trouxe também a solução, então, agradeço essa sensibilidade daqueles deputados que estão realmente dispondo de suas emendas parlamentares para fazer bom uso e aplicação nas escolas estaduais. Muito obrigada. Réplica, deputado. Apenas para restar esclarecido, já agradecendo as pontuações da secretária, quando houve essa comunicação por parte da diretora, eu me reuni com a diretora, ela confirmou que foi comunicada pela superintendente, eu me reuni com a superintendente e ela me confirmou a intenção da secretaria de educação. Então, são duas agentes públicas constituídas, nomeadas e falando em nome da secretaria. Então, por isso que é uma questão oficial e que depois colocam outras pessoas como mentirosas. Obrigado. Obrigada, deputado Cássio. Nós vamos ouvir agora o deputado coronel Henrique. eu disse à secretária aqui que tem uma ata, essa discussão toda da escola estadual de passos, eu havia dito ao deputado Guilherme e agora também à secretária, tem uma ata de uma reunião com a participação da superintendência sobre o fechamento da escola estadual. Então, deputado coronel Henrique. Senhora presidente, muito obrigado. Senhores deputados, prezada secretária Júlia Santana, depois de um longo dia, eu não poderia deixar de estar aqui para prestigiar a presença da senhora aqui e relembrar um pouco da nossa trajetória. E talvez a senhora vai poder confirmar que o nosso primeiro contato foi justamente no primeiro dia de trabalho da senhora nesse estado de Minas Gerais. No dia 1º de janeiro, eu procurei a senhora para tratar desse tema que é uma bandeira do meu mandato, que são as escolas cívico-militares. Naquele momento, a senhora estava chegando, eu queria ir logo no gabinete, a senhora marcou 15 dias após, nós estivemos lá, tive a oportunidade de retornar recentemente, e eu venho nesse momento agradecer a decisão que certamente o governador Zema tomou ouvindo a equipe da senhora. Nós tivemos a oportunidade de realizar uma audiência pública nessa assembleia, tratando desse tema escola cívico-militar, e esse tema é um tema muito caro para mim. Ele é muito caro sobre dois aspectos. Durante 23 anos da minha vida, eu servi e trabalhei como professor na nossa célula mater do ensino militar no Brasil, que é a Academia Militar das Agulhas Negras. Eu tenho também hoje um filho, aluno do Colégio Militar de Belo Horizonte. Então, eu trago para o meu mandato se aquilo que eu ofereço ao meu filho certamente passou pelo meu padrão de qualidade e é isso que eu tento de uma forma técnica trazer também para a discussão dentro do Estado. Eu observei atentamente lá do gabinete todas as perguntas que aqui foram feitas, observei que o tema foi tratado por outros deputados, eu trouxe alguns esclarecimentos até para ajudar a senhora numa pergunta do deputado Tito Torres que tratou a respeito do IDEB, das escolas, então eu fiz um apanhado rápido. O IDEB de Belo Horizonte, das todas as escolas estaduais, as quatro primeiras são Colégio Tiradentes. O IDEB de Barbacena, a primeira é Colégio Tiradentes. O IDEB de Manhuaçu, a primeira é Colégio Tiradentes. O IDEB de Ipatinga, a primeira é Colégio Tiradentes. O IDEB de Passos, a primeira é Colégio Tiradentes. O IDEB de Bom Despacho, a primeira é Colégio Tiradentes. O IDEB de Tchoflotone, a primeira é Colégio Tiradentes. O IDEB de Valadares, o segundo é Colégio Tiradentes, o IDEB de Contagem, a segunda é Colégio Tiradentes, o IDEB de Betim, a segunda é Colégio Tiradentes, o IDEB de Divinópolis, a terceira é Colégio Tiradentes. E eu gostaria de deixar, e até como informação, o Colégio Tiradentes, hoje nós temos 30 colégios, a senhora sabe, com 25 mil alunos, desses 25 mil alunos, 80% são de dependentes de militares e 20% são de civis, e não existe processo seletivo para entrar no Colégio Tiradentes. As vagas, basta ser filho de militar da polícia que tem a vaga, quando há a vaga. E as vagas excedentes, a distribuição é por sorteio. Então, deixar bem claro que não existe processo seletivo. Isso era uma coisa que eu gostaria de trazer para a senhora. E para direcionar a minha pergunta, que eu sei que nós precisamos ser objetivos, o que que eu fiz, secretária? Desde aquela primeira conversa nossa, eu depois estive em Brasília e eu depois comecei a visitar os municípios. No artigo 18 da resolução do programa, se a senhora depois fizer uma revisão, a senhora vai ver que os municípios têm autonomia para buscar a escola cívico-militar, desde que o ente federativo esteja escrito. Então, depois da resposta do nosso governador, nós temos trabalhado e já tenho escolas com projetos aprovados na Câmara. Eu anuncio aqui que a primeira escola cívico-militar de Minas Gerais vai ser no município de Ponte Nova. Eu recebi o prefeito aqui no meu gabinete em maio. Nós fizemos um projeto. A secretária de educação encaminhou para a Câmara de Ponte Nova, foi discutido em audiência pública, foi discutido na Comissão de Direitos Humanos e hoje o projeto de lei está aprovado. Então, a escola... A escola Reinaldo Alves Costa vai ser o primeiro município do Estado de Minas Gerais que vai acontecer a escola cívico-militar sob a gestão do município, fazendo valer o artigo 18 do nosso programa das escolas cívico-militares. E 100 números de escolas já estão nessa fila. Oubá, Carlos Chagas, Lagoa Santa, todas com a iniciativa do município. Eu sei da complexidade para administrar todas as escolas do Estado, então a pergunta que eu faço para a senhora, lá naquele 15 de janeiro, eu levei uma proposta de criarmos uma assessoria das escolas cívico-militares, inclusive propus isso dentro da reforma administrativa, infelizmente não fomos contemplados, e hoje eu vi a senhora falando, precisamos de ajuda, precisamos daqueles que conhecem bem esse tema. Então eu queria que o Estado, que nós pensássemos como, que justamente para municipalizar essas iniciativas, como que a secretaria poderia auxiliar no diálogo, e eu vejo aqui a presidente Beatriz, e eu gosto muito do termo que a presidente sempre usa, que é a escuta. Como que o Estado poderia fazer a escuta desses municípios que tomaram essa iniciativa de, por meios próprios, gerenciarem as suas escolas cívico-militares, me coloco à disposição da senhora nesse tema, eu gostaria de ouvir um pouco da senhora sobre esse tema. Muito obrigado. Secretária, para as suas considerações. Deputado Coronel Henrique, é muito bom o senhor lembrar desse início de ano, eu estava aqui rindo e pensando, o senhor me perdoe a brincadeira, mas eu acho que o senhor vai concordar. O senhor foi o primeiro deputado que fez um pedido à secretária, naquele dia da posse, eu acho que eu ainda não tinha tomado posse, foi o dia da posse do governador, talvez se tivesse código de sério, o senhor seria o 0001 de pedido, porque o senhor me abordou exatamente na entrada, salvo engano, na saída da posse do governador aqui na Assembleia. Eu agradeço muito as colocações do senhor a respeito dos IDEBs, é muito importante que a gente tenha esse aprofundamento. O senhor agora também começa a falar de um tema, o senhor antes falava do tema do UQ, e agora já superados com esses anúncios que esse grupo de pessoas interessadas na expansão da escola cívico-militar apresenta, nós voltamos a falar, nós iniciamos a falar o como, o senhor usou a expressão como em muitos pontos da sua fala. Acho que um tema importante de se falar do IDEB de Colégio Tiradentes, e quem trabalha muito o tema da educação tem plena clareza disso, é que a escolaridade, a progressão de um aluno, guarda muito relação com a histórico-familiar dele. Quanto mais escolarizado o pai e a mãe, especialmente a mãe, mas o pai também como figura extremamente importante dessa escolarização, a gente consegue comprovar isso em termos estatísticos, maior a escolarização do seu filho. Então, especificamente esse desenho das vagas dos Colégios Tiradentes permite que ele tenha realmente bons resultados, não apenas pela metodologia que ele utiliza, mas também pela participação da família, por essa, eu vou usar uma expressão, não me interprete mal, por uma reserva de vagas, há uma reserva de vagas, há uma categoria que nós sabemos que é muito bem escolarizada. Então, não temos a certeza, e trabalharemos juntos para conseguir promover um bom desenvolvimento do IDEB, de todas as escolas do Estado, mas temos a certeza de que muitas vezes, quando a família tem uma presença e a escolaridade de pai e mãe representam também esse IDEB, o IDEB do Colégio Tiradentes não é exclusivo do trabalho pedagógico do Colégio Tiradentes, é muito importante reconhecer, sim, é um trabalho extremamente importante, mas é muito importante que se reconheça que o grupo de alunos lá atendidos guardam uma realidade extremamente diferente dessa que nós vamos atender nas escolas do programa lançado recentemente pelo governo federal. Esse é um ponto que eu fico muito satisfeita, porque vamos agora começar a falar do como. Falava com o deputado Bruno Engler também, que vai ser muito importante, esses deputados que têm uma maior proximidade com o tema, que nós consigamos discutir mais, o senhor falou da possibilidade da secretaria acompanhar e promover a adesão dos municípios, eu entendo, a secretaria tem um grande histórico de bom relacionamento com os secretários municipais de educação. Nas distintas esferas da federação, é muito importante que a liderança, seja do setor que for, considere a liderança municipal. No caso, o ministro com o secretário de educação e os secretários municipais. Temos um estreitamento muito forte de laços com a nossa Undime, a união que representa os secretários municipais de educação. Isso pode ser tratado no âmbito da Undime, sim, essa aproximação, eventualmente, qualquer dúvida de algum secretário municipal de educação. Mas eu queria, mais uma vez, contar com o pronto apoio do senhor e a constante frequência nesse debate, para que nós consigamos agora avançar numa construção de o que acontecerá dentro dessas escolas. Vai ser extremamente importante que nós consigamos garantir as transferências de recursos financeiros, não sei, eu acredito que a execução será diretamente do governo federal, mas surgem aí algumas dúvidas, e vai ser muito importante contar com os senhores para que, havendo qualquer dúvida, a gente consiga esclarecer, contando com a experiência dos senhores, mas sempre com essa preocupação de garantir a boa qualidade do que é ofertado dentro das nossas escolas, que eu entendo que é um compromisso e uma grande preocupação do senhor. Então, mais uma vez, agradeço a participação. Temos todo o interesse de seguir nessa discussão do como, agora, de como será estruturado o projeto para o futuro dessas escolas em Minas. Muito obrigada. Réplica. Secretária, mais uma vez, muito obrigado. Eu me coloco aqui à disposição. Eu sou o presidente da Frente Parlamentar de Apoio às Escolas Cívico-Militares nessa Casa. Eu sempre gosto de trazer todos esses esclarecimentos, especialmente para o pessoal da educação. Eu sou também professor. E esse modelo tem uma característica muito importante, que é justamente o militar não entra dentro da sala de aula. O militar, ele tem um papel de monitor cívico-militar. Inclusive, eu tenho um projeto de lei tramitando nessa casa, que delimita essas atribuições do nosso monitor cívico-militar. E, mais uma vez, antes de terminar, eu trago a minha experiência de pai. Eu vejo o quanto é importante, na formação do meu filho, que, quando ele chega na escola ou quando ele está nos momentos de recreio, em intervalos, aquele monitor que é muito bem selecionado, que é um militar que possui características de liderança e expertise para lidar com jovens e crianças, esse monitor passa a ser, talvez, essa participação da família dentro da escola, com uma visão daquele pai que cuida do seu filho. Então, muito obrigado. Conte com o meu apoio. Tenho todos uma boa tarde. Obrigada, deputado. Para as considerações finais, o deputado Gustavo Valadares. Ô, presidente, eu serei muito breve agradecendo, assim, de forma muito franca, a deputada Beatriz Serqueira, que me permitiu, mesmo depois de encerrar as inscrições, dar pelo menos uma palavra aqui. Eu não pude estar aqui na parda manhã por uma questão pessoal, mas fiz questão de passar aqui para deixar um testemunho, que é de todo o nosso bloco, do Bloco São Minas Gerais, dos 22 deputados que o compõem, incluindo a deputada Celis Laviola, do trabalho, do incansável trabalho dessa secretária que chegou em Minas e nos conquistou, pela sua simpatia, pela sua maneira informal, no trato diário com todos, mas, acima de tudo, pelo conhecimento que já adquiriu a respeito das nossas escolas e da realidade de Minas. Queríamos todos, eu tenho certeza que a senhora também, que Minas estivesse vivendo uma realidade muito diferente para que pudéssemos estar aqui comemorando o pagamento do piso nacional da educação, que pudéssemos comemorar aqui também a reforma das muitas escolas que precisam de investimentos, tanto de reforma quanto de ampliação, mas a realidade de Minas ainda não nos permite que isso aconteça. Então, fica apenas o testemunho e, na verdade, a afirmação de quem conhece e tem conhecido o seu trabalho, a sua dedicação sete dias por semana para fazer do nosso estado, da nossa educação, das nossas crianças e jovens mais preparadas para o futuro que elas terão pela frente, e mais do que isso, preparando Minas para um novo tempo. Parabéns pelo trabalho, eu queria deixar esse testemunho. Deputada Beatriz Serqueira, muito obrigado pela atenção, pelo carinho também. A cada um de vocês, boa tarde. Obrigada, deputado Gustavo Valadares, para as suas considerações finais, secretária de Estado, Júlia Santana. Pela ordem, senhora presidente, antes que ele se vá, posso só fazer outra palavra por um minutinho? Só para externar, deputado Gustavo, a nossa admiração e respeito pelo seu trabalho. A gente sabe das suas razões pessoais para não ter estado conosco pela manhã, a gente entende a dor da sua perda. E admiramos muito que tenha vindo, mesmo nessas circunstâncias, até aqui, para colaborar com esse debate tão importante para Minas Gerais, tão importante para as soluções e problemas do nosso estado. Fica o agradecimento, não apenas do nosso bloco, mas de todos os parlamentares e do povo mineiro, pelo seu incrível comprometimento com o trabalho e a sua dedicação a essa casa. Obrigado e nossos sentimentos. Obrigado. Sentimento e solidariedade. Obrigado. Para as suas considerações, então, secretária. Queria agradecer, podemos imaginar, agradecer a presidente Beatriz, que com todo o seu cuidado, o seu rigor, eu usaria a expressão rigor, mas eu gosto mais, deputada, da expressão respeito. A senhora, você sempre se demonstra muito respeitosa, muito atenta a todas as situações técnicas que, eventualmente, inviabilizem o diálogo, a sua preocupação. Essa comissão é uma comissão extremamente importante, e, graças a ela, muito graças a ela também, a gente tem conseguido promover a ampliação do debate, a atenção a questões que são polêmicas, mas que a gente vem tratando com muito cuidado, muito respeito e muita atenção. Então, queria encerrar, mais uma vez, agradecendo essa casa. Eu, a cada vez que venho aqui, saio mais encantada com o nível do debate. Gostaria também de agradecer todo o respeito. Hoje tivemos uma audiência extremamente respeitosa, extremamente profunda, complexa, mas, assim, muito cuidadosa em relação a um tema que é de tanta importância de todos os cidadãos mineiros. Me sinto honrada de ser secretária de Educação desse Estado, e acredito que, em breve, nós juntos vamos comemorar a ascensão da educação mineira, que os nossos profissionais da educação tanto merecem, e os nossos alunos ainda mais. Muito obrigada. Obrigada, secretária. Foram quase sete horas de audiência pública, com rápidos intervalos. Queria, primeiro, agradecer aos que vieram acompanhando, isso para a gente é importante. Estou vendo o vereador Zé Geraldo, lá de Turmalina, Vale de Equitinhonha, aqui conosco, a direção do Sindhute, estou vendo o pessoal aqui de Sete Lagoas, de Itabira, fazendo o acompanhamento, a Dona Montes, presente conosco aqui nessa audiência. Então, quero externar o agradecimento àqueles que vieram fazer esse acompanhamento, aos que nos acompanharam pela TV Assembleia. Queria agradecer aos parlamentares que vieram. É muito solitário quando a gente faz audiência na Comissão de Educação, que é o proponente da audiência que preside, compõe e discute. Então, é importante a presença da diversidade de posições, opiniões, aqui, em uma comissão com tanta relevância. Quase 30 deputados presentes aqui na audiência, com inscrição, diz da relevância do assunto, diz da relevância dessa comissão e de quanto, como deputado, é cobrado no seu território das políticas públicas relacionadas à educação. Nós temos procurado discutir tudo na Comissão de Educação, esse é um entendimento que nós temos, tanto é que audiências públicas, visitas, via de regra, são aprovadas por unanimidade, porque exatamente o deputado coronel Henrique lembrou, é preciso ter essa escuta. Não se faz política pública, na minha avaliação, inclusive, ouvindo quem está na ponta, no dia a dia, cuidando do que é essencial, que é o atendimento à população. Então, é uma comissão que tem se dedicado a esse processo de escuta, de discussão. E eu queria compartilhar com todos que permanecem até agora, resistentemente, aos colegas parlamentares que ficaram até o final dos trabalhos, que boa parte das discussões feitas aqui serão objeto de audiência pública ainda nesse segundo semestre. Em três minutos, cinco minutos, não é possível aprofundar temas. Escola Cívico-Militar, que foi trazida aqui, nem cinco, nem três, você consegue discutir no seu conteúdo, já está aprovado o requerimento para a realização de audiência pública, para nós debatermos no conteúdo, para nós debatermos com um tempo específico para esse assunto, a avaliação do Plano Estadual de Educação. Eu sinto muito falta disso. Parece que nós estamos começando de novo, o tempo todo, e nós já temos uma legislação construída com a participação da sociedade. Nós temos a relatora do Plano Estadual de Educação, aqui à mesa, primeiro e segundo turno, projeto de lei que foi aprovado, sancionado no final do ano passado. Nós não precisamos começar do zero o tempo todo, já tem uma diretriz que nós precisamos, enquanto poder legislativo, fazer esse papel de fiscalização. Então, faremos esse processo, retomaremos a discussão da organização do Conselho Estadual de Educação, que é outra demanda trazida nesse segundo semestre, aqui à casa, através de uma reunião com o presidente Agostinho Patruz. Então, vamos organizar, inclusive já está agendada a audiência de convidados para isso. Vamos debater o processo de contratação dos profissionais da educação em audiência pública, também já agendada logo após esse período da Assembleia Fiscaliza, porque nós estamos falando de milhares de pessoas que são contratadas temporariamente, mais de 60% da nossa categoria é de vínculo precário. As discussões sobre municipalização, fechamento de escola, todos objetos de discussão na Comissão de Educação. Então, eu quero dizer com isso que muitas das questões que nós não podemos tratar com a amplitude e com o tempo necessário, porque é uma audiência de fiscalização, e é uma sabatina mesmo, a intenção é essa, é os secretários serem questionados através da atuação parlamentar do trabalho. Nós teremos condições, na Comissão de Educação, de promover debates com mais profundidade. discussão de educação e feminicídio trazida pela deputada Marília Campos. Já há requerimento aprovado na Comissão de Educação sobre o adoecimento dos profissionais da educação, sobre a situação de automutilação e suicídio da nossa juventude, a questão curricular, a questão da educação no campo e as escolas de família agrícola, todos com requerimentos aprovados. E, dentro de um planejamento, nós organizaremos e realizaremos essas discussões que são muito essenciais. Eu acho que nós cumprimos a nossa tarefa de fiscalização, a diversidade de deputados com seus posicionamentos, trazendo aí os seus questionamentos. Há importantes projetos entre a imitação da casa. Eu destacaria exatamente o projeto de lei complementar 23, que veio resultado de uma consulta e de uma escuta do presidente da casa, chamando a sociedade para discutir educação. e um dos resultados foi exatamente a construção do projeto de lei complementar número 23. Nós temos que ter conta específica para o dinheiro da educação. Precisamos, sim, discutir a execução, porque, quando nós discutimos a execução, 50, 60, 70% das nossas perguntas é que elas não precisariam sequer ser feitas porque, tendo o recurso para ser executado. Então, foram, repito, quase sete horas de audiência pública. Agradeço à secretária de Estado da Educação pela sua presença aqui. De fato, deputada secretária, nós compomos campos diferentes. Eu sou uma deputada de um partido político, componho um campo de oposição, mas o fato da minha divergência estrutural, de visão de mundo, de projeto, não quer dizer que eu tenha que fazer da violência uma forma de fazer política. Então, eu procuro respeitar todas as posições, respeitar aqueles com quem eu divirjo, exatamente por não fazer aquilo que eu condeno, que é fazer da violência uma forma de fazer política. A política é a arte desse processo de discussão, da disputa, da mobilização, de base social, e não do extermínio do outro, porque ele pensa diferente de mim. Então, nós procuramos coordenar os trabalhos da Comissão de Educação, e eu, como deputada estadual, procuro ter este comportamento porque eu acho que faz parte daqueles que nos trouxeram até essa casa. Eu também quero esclarecer que, nos termos do artigo 9º da deliberação da mesa, da deliberação número 2.705, 2019, cada comissão poderá apresentar recomendações que comporão o relatório da reunião a ser enviada à mesa da Assembleia. Eu peço desculpas aos deputados, porque eu fui tendo que pedir tempo, tendo que pedir para concluir, é uma tarefa que é desagradável, ela é chata, não tendo concedido em determinado momento questões de ordem quando solicitada, mas é porque essa dinâmica é uma dinâmica específica, não é uma dinâmica das nossas audiências públicas normais. Então, o que normalmente nós fazemos, ela é uma metodologia própria, e mesmo presidindo, nós temos que cumprir regras regimentais sob pena de colocar em risco o próprio conteúdo ou a legitimidade do ato aqui legislativo. Também quero agradecer à Esther e à Bruna, que são as nossas intérpretes, que, como nós, ficaram sem almoço, espero que pelo menos tenham conseguido tomar uma água de vez em quando. É extenso, mas educação é isso mesmo, educação não é algo que você conversa em 15 minutos. Se nós tivéssemos, a próxima vez, nós fazemos um intervalo maior para almoço e volta, porque nós fazemos oito, nove, dez horas de discussão, isso aqui para nós não é um problema, debater pelo tempo que for necessário. Então, agradeço à equipe que veio também acompanhando a secretária e nós continuaremos fazendo esse papel de fiscalização, que é a tarefa da Assembleia Legislativa. A nossa atuação é de fiscalização, é por isso que nós visitamos escola, é por isso que nós vamos nos espaços, é por isso que nós temos a legitimidade de fazê-lo, porque é a nossa tarefa de fiscalização. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Boa tarde. Aplausos 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 Obrigado.